É isso aí galera, bem-vindos a mais um ConnectCast, hoje eu tô com um cara aqui que veio direto de Atlanta, visitar o Rio de Janeiro e não podia deixar de passar no nosso estúdio, Juan Jucão, Black Belt, ex-lutador do UFC, hoje treinador da American Top Team, obrigado por ter aceito o convite, meu irmão. Pô, é sempre Alexandre, obrigado aí pelo convite, pô, pra mim é um prazer estar aqui, cara. Porra, valeu, meu irmão. Assisto o seu podcast lá direto, desde o início, né, já vi o convite, né, eu já com o Pedro Rizzo, com o Murilo, o Carlão. Obrigado, meu irmão. É a minha Coca-Cola lá, né, é meu lazer. Valeu, cara, obrigado pelo prestígio. Uma satisfação mesmo estar aqui. A satisfação é minha, irmão, obrigado. Jucão, vamos falar com a galera, cara, como começou a sua jornada no Jiu-Jitsu, você é das antigas, bicho, eu lembro que eu ia nos campeões que tinha que assistir e te via lutando lá, em todas as faixas, já vi, roxa, marrom, preta, amarela, laranja, eu peguei todas as minhas faixas no Jiu-Jitsu, né, cara. Como é que começou essa jornada pra você, cara? Cara, começou em 90, 89, eu já dava minhas brincadeiras. Tinha quantos anos em 89? Eu fui 43, sou um pouco de matemática. Você nasceu em 77? 11 anos, 78. 78? 78. 78. 11 anos. Isso, isso. Aí fazia minhas brincadeiras lá, aí começou aquele burburinho, né, do vale tudo, do Jiu-Jitsu contra a luta livre, né. É, muito moleque, muito moleque. Já tinha muitos amigos que treinavam a luta livre na época. Morava onde? Morava em Botafogo. O antro da luta livre. O antro da luta livre. Era o Gintadeu, o Hugo Duarte, muitos dos meus amigos faziam, entendeu? E no Jiu-Jitsu mesmo de Botafogo da época era só o Menimal e o Alangói. O Alangói tinha uma academiazinha ali na Paulo Barreto e o Menimal tinha uma academia na ferro, a academia, pô, muito conhecida, né, Marcos deu aula lá, então era o Menimal de manhã no Jiu-Jitsu, Marcos Luz à noite. Pô, rivais? Era, não, ali era um bairro de pólvora, cara, entendeu? Tinha coisas ali que, pô, que eu já testemunhei, que eu já vi, que era coisa, entendeu? Entendi. É, que me fez, né, acho que fez, né, eu vivi tudo isso, esse desafio de luta livre. Sendo moleque, mas presenciei muito, né. Você via os ânimos revoltados ali e a galera não tinha esse lance de, vou treinar na academia de luta livre e luta livre não existia isso. Não tinha, não existia isso, não existia isso, não existia isso. Eu lembro da época que você não podia, eu andava com a camisa do Jiu-Jitsu porque a minha galera era casca grossa, a gente se garantia e conhecia o pessoal da luta livre também, entendeu? Mas muito, vários episódios da galera da luta livre, o cara passa a camisa do Jiu-Jitsu, os caras rasgaram, tira essa camisa aí, playboy, bora, você quer? Cara, e hoje quando você lá nos Estados Unidos conta esse tipo de história, a galera não deve conseguir entender, perceber, pra eles é fora do comum imaginar que isso aconteceu, né, cara? Vários, assim, são poucos que vêem assim a síntese, eles vão a fundo na história do Jiu-Jitsu e conseguem entender. Tem uns três, quatro alunos assim que gostam de ouvir essas histórias, entendeu? Mas às vezes você conta uma história dessa pra um ou outro que começou agora, os caras ah, é legal, entendeu? Entendeu? Tem uns que são mais... Não, peraí, pô, ele tá falando de uma coisa que iniciou tudo isso que a gente tá vivendo hoje. É, cara, não é só a questão da valentia e da briga na rua, isso começou o Jiu-Jitsu, muita gente não entende que o Jiu-Jitsu, numa época onde a internet não existia, a tática que a família Grace utilizou foi mostrar que as demais artes não eram boas o suficiente para vencer o Jiu-Jitsu. Claro, na época onde uma luta se colocava lutador de uma luta, unidimensional, contra outro lutador de uma outra luta. Sim. Foi a maneira que eles usaram pra divulgar e a luta livre falou, opa, não é assim. Não é bem assim. Vamos bater de frente. Exatamente. Então eu comecei exatamente nessa época aí, né, cara? Nesse calor mesmo, nessa vontade de mostrar qual era a melhor arte. Isso. Entendeu? E aí, meu irmão já tava treinando mais sério, né? Aí, essas brincadeiras lá em casa, o moleque levando vantagem, mata ele um pra cá, eu sem saber defender, eu falei, que porra é essa? Entendeu? Você é meu mais novo? Mais novo. Dois anos mais novo. Levando vantagem. E mais baixo, e me quedando. Nunca aconteceu isso assim, entendeu? Sim. E já tava treinando há uns meses na minha frente, no mínimo mal. Sim. Aí um dia eu, pô, segui ele, cara. Falei, pô, vou lá, vou lá. Aí ele foi lá, tinha um amiguinho nosso também, que era muito amigo dele, que levou ele pra treinar. Chega mais. O Rodrigo Queixada, o Rodrigo, porra, aí o Menemal me olhou assim, pô, moleque, quer treinar? Falei, pô, quero, 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 quero. Aí tinha um kimono, pô, bota esse kimono aí. Aí, da linha. Nunca mais parou, meu irmão. Nunca mais parei, cara. E como é que você foi parar no Carson? Cara, aí, treinei muito com o Menemal, aí na época a gente começou a fazer um cross training, né? De, quando era faixa azul juvenil, azul adulto pra roxa já, o pessoal do Menemal, a gente ia lá treinar no Carson. Entendi. Entendeu? Muito, muitas vezes. Entendi. Entendeu? Tanto de um quanto de outro. É. Pô, o Juninho, tive muita aula com o Juninho, o Carson Gleisi Jr., ele dava aula na Academia do Menemal. Ah, entendi. Entendeu? Foi meio que crescendo esse elo daí. Entendi. Entendeu? Aí, dali, eu fui pro Carson, faixa roxa e fiquei. Entendeu? E não... Fiquei até... Entendeu? Pô, competi muito, todas as minhas faixas, né, cara? Você estreou no MMA, no Heroes, um evento que foi aqui em Niterói, inclusive. Deve ter vindo tudo isso na sua cabeça quando tava vindo pra cá. Sem dúvida. Se eu não me engano, foi, cara, quando foi o Heroes. Pô, tem muito tempo, Bras? Acho que foi em 2000. 2000, por aí. Deve ter uns 20 anos. Lembro que trouxeram o Bruce Buffer pra ser anúncio do evento. Bruce Buffer, é. Foi, pô, foi magnífico. Foi estreia sua e do Paulão, se eu não me engano. E do Paulão. E era uma responsabilidade muito grande, né? Porque, nessa época, foi onde aconteceu a divisão do pessoal do... Ah, foi? Foi nessa época? Exatamente, dois, três meses antes que teve essa divisão. E também... Vocês nem treinaram com os caras pra esse evento? Não. A responsabilidade era o novo time do Carson. Entendeu? Entendi. Foi muita responsabilidade na época. Você, Paulão, Navalhada... Eu, Paulão, Navalhada, Elson Matos, o Baruc, o Baruc lutou o Heroes 2. Carlos Baruc lutou o segundo Heroes. Então, foi uma responsabilidade muito grande, entendeu? E essa divisão, cara, foi uma coisa, assim, muito... Traumática pra quem tava lá. Ah, foi muito chato, cara. É. Muito chato. Muito chato. Mas o Carson já não treinava presente com a galera? Já não tava... Ele não tava muito presente, porque ele tava mais... Ele tava mais focado na academia dele dos Estados Unidos e Chicago na época. Mas eu presenciando, cara, foi mais intriga de pessoas que queriam tirar os caras que era o time número um e um pouco de orgulho do Carson. Entendeu? Mas o Carson amava, ama, amava os caras. Sim. Todos eles. Sim. Todos eles. O Carlão falou uma coisa que deixou marcado. Ele falou assim, ó, se fosse hoje em dia, por mais que o Carson estivesse equivocado em alguns pontos, ele cederia mais do que cedeu, porque a formação do Carson, a vida dele, como foi feita, o estilo de pensar dele, não acompanhava os caras. Com certeza. Com certeza. Eles tinham a razão de ser, porque, como ele bem falou, teve influência de gente que queria se tornar o time de frente, mas acabou não se tornando. Não. O cara ficou sem o time de frente. Foi até uma pena, porque depois a academia... Não hoje em dia, hoje em dia o Juninho está fazendo um trabalho excepcional com a franquia Carson Grace, com o nome. Legal. Está batendo de frente vários campeonatos lá da BGGF nos Estados Unidos. Tem muita academia do Carson lá fora. No mundo inteiro. Pô, que legal. No mundo inteiro. O Juninho está fazendo um trabalho legal. Só que na época o Juninho não estava tão focado como ele está hoje. O Juninho pegou. E quando saiu essa galera, cara, a academia do Carson Grace, o time do Carson Grace, praticamente... Acabou. Entendeu? Acabou. Saiu dos campeonatos e tudo. Acabou, acabou, acabou. Aí foi onde não tinha mais treino, cara. Depois do Riros, eu lutei o Riros, né? E, pô, aí foi o Paulão primeiro. Sim. Foi lá para o Brasil no Top Team. Sim. Entendeu? E o Carson não estava mais na academia. É. Então, não tinha... Os treinos que tinha na academia, para mim, não tinha sentido. Não fazia sentido. Porque eu não tinha confiança dos treinadores que estavam lá na época. Sim. Entendeu? Então, e vendo, pô, a galera... Teve que ir. Treinar, 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 treino, 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 excelência, 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 aí eu fui. E não tive a oportunidade de falar com o Carso, porque eu queria falar pessoalmente com ele. Carso, olha só. Pô, infelizmente... Eu estou saindo porque eu quero procurar um negócio melhor para mim. Se eu tivesse a oportunidade de ir para os Estados Unidos e ficar do teu lado, pô... Eu queria. Entendeu? Só que o treino que tem aqui não dá. Eu estou... Sozinho. Estou me sentindo estagnado. Sim. Sim. Entendeu? Estou me sentindo estagnado. Entendi. E vendo a galera lá, pô, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí foi um dia que eu fui, conversei com o Murilo, conversei com o Libório na época, o Murilo, o Libório, o Bebel. O Zé Mário. O Zé Mário. E, na época, no Carso, quem me treinava muito era o Bebel e o Libório. Entendeu? Tinha o Marcelo Alonso, mas o Marcelo Alonso já tinha saído, ido para os Estados Unidos. Aí meio que quem ficou de frente na academia era o Libório e o Bebel. Entendi. Entendeu? O Murilo tinha a academia dele no Leblon, vinha também. Aí tinha uns treinos na academia do Murilo. A gente até aí fez muito treino na academia do Murilo. O Zé Mário estava no Sul, tinha a academia dele no Rio Grande do Sul, mas vinha sempre também. Treinar no Carso. Entendi. Mas os meus treinadores de frente mesmo, onde eu alcancei os melhores... Os caras que você depositava só com fio. Cara, os meus melhores rendimentos no campeonato de jiu-jitsu foi treinando com o Bebel e o Libório. Pô, que legal, cara. Entendeu? É, onde eu fui campeão brasileiro, campeão estadual. E tudo que a galera fala do Libório é real, cara. Brabo demais. Brabo demais, cara. Kimono ali dentro da guarda, Armilock, muito froso. Brabo demais, brabo demais. Forte, técnico e usando uma força técnica. No momento certo ele dava o bote. Entendeu? Muito explosivo, muito forte, muito preciso nas posições. Entendeu? Ali, cara... Mundial de preto ele finalizou todo mundo, né? Ali, pô, ali no Carso era... Pô, o treino era... Entendeu? E continuando na Brasília Top Team era uma coisa... Pô, se você assistisse, sentasse ali pra assistir, entendeu? Pô, sentava. Cinco minutos cada um. Aí era cinco com o Arona, cinco com o Paulão, cinco com o Alangói, cinco com o Mestre Murilo, cinco com o Mestre de Bora. Eram meus treinos na época. Ué, você vê, cara, o Arona saia aqui de Niterói e ia pra lá pra treinar. Tu fez agora o trajeto, tu viu como é longe, né, meu irmão? E os caras faziam isso o quê? Exatamente. Quatro vezes na semana. Quatro vezes na semana. Eu tava lembrando, exatamente, eu vindo pegando a ponte agora, lembrando, eu falei, cara, Arona, que perseverança, né? O cara fazia isso quatro vezes na semana. Eu não lembro se era um Chevette ou um Voyagezinho, entendeu? Isso na época era o Carso, pra treinar no Carso. Então vinha Tubarão, Pedro Damasceno e o... quem mais? Ricardo. Ricardo. Vinha uns quatro. Os caras faziam isso quatro vezes na semana. Bizarro, né, cara? Às vezes até mais. Às vezes todo dia na semana os caras estavam lá. Por mais que tivesse treino aqui, treino bom, os caras queriam estar lá porque lá era muita gente boa, né? Era busca, cara. Era busca. E pra você, pô, para sem pensar, né, cara? Era um tatamezinho pequenininho, cara. É. Academia do Carso era um tatamezinho. Mas o material humano era... Não, era bizarro. 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 A seletiva de Abu Dhabi, né? Onde aconteceu a... Porque na época a seletiva de Abu Dhabi, você fazia uma seletiva interna dentro da sua academia e depois fazia as melhores academias da época. Sim. Um da Nova União de cada peso, um do Carso de cada peso, um da Barra Gresa de cada peso, um da Aliança de cada peso. Qual era a outra academia que tinha? Eu não lembro se na época nem era a Aliança, era a Master. Tinha a Luta Livre que entrava também. Aí a Luta Livre... Aí depois você tinha a seletiva de Jiu-Jitsu, aí você fazia uma... Aí os campeões da seletiva de Jiu-Jitsu faziam a seletiva com o pessoal da Luta Livre. Isso. Entendeu? Aí eu fiz essa seletiva dentro do Carso, que, pô, teve lutas... Eu lembro, teve a Mauri Arona, né? Ninguém viu, né? A Mauri Arona... Foi bizarro. Pô, eu tava lá esperando a minha vez pra lutar. Fala, pô. Não, foi coisa de... De gato, cara. Sério? Assim, de, pô, o couro comer a Mauri. A Mauri, na hora, na época, era carcaçudo. Não, impressionante. Ali o Arona... Competidor, né? Ali o Arona... A gente já tava treinando muito já, cara. Marrom ele na época. Era marrom. A gente já tava treinando muito, brother. Particularmente eu, ele, Paulão. Sim. Tubarão. Sim. A gente era um grupo de moleque que a gente tava treinando demais mesmo. Entendeu? Ali foi a ascensão do Ricardo na época. Sei que bom. É, foi a ascensão. Foi a ascensão. Dali ele... Sacou? Já sabia. Tinha uma ideia. Pela seletiva, seletiva interna, ele pegou, ele lutou com, se eu não me engano, foi com a Mauri. Quem mais ele lutou, cara? Não lembro se foi o Sargento. Tem uns caras duríssimos. Se deu bem. Eu lutei com o Pedro Duarte, que é a faixa preta do Murilo. Suenca Heróis e Pablo Popovic. Foi a minha seletiva. E o de roxa. Porra, tu era roxa na época? Faixa roxa. Faixa roxa. É, que submissão não tem faixa. Foi a primeira seletiva, né? Era faixa roxa. E, pô, o Pedrinho já era preta, se eu não me engano, o Pablo era roxa e marrom e o Sunhan já era preta, se eu não me engano. Entendi. Cara, era porrada estancando. Clássico, de você ver as lutas dentro da academia. Cássio no meio. Ganhou a seletiva, tu já sai bem pra ganhar o campeonato, né, cara? É, é. Porque os caras mais bravos estavam ali mesmo. Sem dúvida. E aí, como é que foi quando você saiu dali logo em... Isso foi em 2000 e? Da... 2007? Do Carson? Não, não. Da seletiva? Da seletiva de Abu Dhabi? 2002? Não, 2002. Essa seletiva eu perdi. Entendi. Perdi pro Março Feitosa. Foi uma sacanagem essa parada. Ah, tá. Mas você foi competir entre as academias. Aí fui competir na academia. Aí ganhei uma, não lembro de quem foi. Esse era o primeiro? Esse seu? Primeiro, não. Primeiro não. Foi o segundo? Segundo ou terceiro. Não tem... Agora, acho que era o segundo. Entendi. Segundo. Essa seletiva eu perdi de hoje. Essa seletiva de roxa eu perdi. Pode puxar se você quiser, ficar mais fômodo pra você. Isso. Essa de roxa eu perdi. Com o Março Feitosa ganhei duas. Ganhei do Cristiano Marcelo. Não lembro qual foi a primeira. E com o Março Feitosa, naquela época, não tinha ponto. É, cinco minutos, acho. Ou dez minutos, se não tinha ponto. Aí a minha estratégia, eu falei, vou puxar pra guarda, vou cansar ele. Não dava negativo. Não tinha negativo, não tinha nada. Não tinha negativo na época. Eu acho que não tinha nesses minutos. Não tinha, nos primeiros minutos. Mas, se eu não me engano, até essa seletiva não tinha isso ainda, de puxar e perder um ponto. Entendi. Posso estar enganado. Entendi. Mas eu puxei quando não valia ponto. Entendeu? E tal, 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 tal. Ele já sentiu. Meu objetivo era esse. Cansar ele e depois... Ir pra dentro. No meio da luta, ele parou, disse que eu passei vaselina. Parou a luta? Parou a luta. Parou a luta. O Carlinhos Gray sentou. Tá desclassificado, bichão. Tá desclassificado. Que isso? É. E eu, porra, desesperado, ele sentando no banco, olhando, olhando pra trás, sentando no banco, assim, meio que descansando. E eu lutando pra continuar na seletiva. O Saulo Ribeiro é o juiz. E o que o Saulo fez? Deixou ele parar a luta? Foi lá, parou. Parou aquele negócio todo. Examinaram, chamaram o médico. O médico falou, não, não passou vaselina, não. E o único que me botou o pé mesmo foi o Carlão Barreto também. Eu acho que eu continuei aquela luta ali por causa do Carlão. Mas a cabeça já tinha... Porra. Meu irmão. Entendeu? Aí voltou, ele me fez um ponto, assim, não lembro se foi uma queda, uma parada assim, boba. Entendeu? Perdi. Porra, fiquei frustradaço, cara. Mas vamos lá. O cara tava de dentro da sua guarda. Dentro da minha guarda. Pô, não tá dando. Porque ele não tava conseguindo passar a minha guarda. É, sem pano é outra coisa, né? Repondo, 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 repondo. Quando ele frustrou, falou, pô, não dá. Ele passou vaselina, ele passou vaselina. Eu falei, pô, vaselina o quê, rapaz? Tá maluco? Tá maluco? Não, não. Passou vaselina. Ele levantou, saiu. Aí, nisso, o Carlins de Greice já entrou. Do nada? Do nada. A gente entrou no meio do tatão. Meu irmão, não pode passar vaselina, tá desclassificado. Porque era ele, era a Confederação Brasileira que organizava a seletiva. Sim. Entendeu? Tá fora, tá fora. Meu irmão, acabou, tá fora. Não passei não, não passei não. E, nisso, ele sentado. Já descansando, entendeu? Eu brigando pra... Pô, eu fiquei uns 15, 10 minutos ali brigando pra não ser desclassificado. Aquela confusão toda. Aí, pô, o médico veio, passou a mão, não. Pô, é, o moleque não passou vaselina, não. Pô, Saulo, falei, bicho. Saulo Ribeiro. Pô, o moleque passou porra nenhuma, não. Vamos embora, vamos continuar. Isso era o tempo que ele precisava pra descansar. Então, jiu-jitsu antigamente era meio zoado. Acho que hoje evoluiu. Total. A confederação brasileira era a Grace Barra. E aí, o cara, dono da confederação, chega, entra no meio do tatame e fala, tu tá desclassificado? Pô, e era o... Porra mesmo. O Márcio Feitosa, na época, era o... Sim. Cara da Grace Barra. Era o cabeça dele. Imagina ele perder com faixa roxa na época. Sim. Apesar de... Sim. Que submixo era outro papo. Sim, já era campeão. Eu fui campeão brasileiro de roxa, fui campeão estadual de roxa, mas, mesmo assim, ia ficar uma situação assim... Como é que eu posso explicar? Não muito boa, né? Pô, mas era um roxa do Carson, peraí. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Aí, fizeram... Pô, o que mais me matou foi, tipo assim, acabou. Fiquei indignado, frustrado, fui atrás dele. Falei, pô, bichão, eu sou teu fã, brother. Pô, tu acha que eu preciso passar vaselina, cara, pra pagar de você? Pra lutar? Aí, bichão, não leva a mão, não. Isso faz parte. Ih, meteu essa. Meteu essa. Entendeu? Na hora, eu fiquei... Na vontade era mesmo... Metei um botadão nele, mas já pensava aquele negócio. Se eu meter um botadão nele, vou ficar... Você vai perder a razão. Vou ficar suspenso, né? Que na época tinha aquele negócio por indisciplina. A confederação de suspender um ano, dois anos. Vai ficar fora do cenário. Entendeu? Mas me deu vontade. Me deu vontade. O cara meteu faz parte. Me deu vontade, faz parte. Bichão, leva... Irmão, faz parte, faz parte, bichão. Faz parte, bichão. Que louco. Mas, enfim, beleza. Aí, teve uma outra seletiva que não consegui entrar no meu peso. Era até 7'7 e não tinha uma vaga. Foi pro peso de cima. Foi aqui na Bebelagoa. E botaram duas categorias de cima. Aí, eu ganhei duas lutas. Ganhei do Roberto Godói, ganhei do outro cara e perdi pro Fábio Leopoldo. Entendi. E o Fábio Leopoldo perdeu pro Cacareco na final. Era semifinal. Cacareco era o monstro. É. Cacareco, porra. Bizarro, né? Naquela seletiva ali, ele... Peraí. Não, aí foi a seletiva que ele perdeu pro Nino. Eu não sei se perdeu pro Nino nessa seletiva. Nino Schembre. Sim. Entendeu? Acho que raspou ele no finalzinho, mas, mesmo assim, depois ele acabou sendo convidado. Aí, teve outra seletiva que foi... Começou em Campos e depois teve... Aí, depois, uma parte dela em Campos e outra parte foi... Ibirapuera, em São Paulo. Foi onde eu lutei de 77, de novo. Foi a terceira seletiva que eu fiz. Eu falei, meu irmão, essa aí... Mas essa não tem nada a ver com o campeonato que Tiaguinho veio a falecer? Não. Não tem nada a ver. Lá em Campos, não? Não. Essa já foi antes. Inclusive, um campeonato maneiríssimo. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo. Tu lutou lá também, né? Lutei. Lutei com o Leo Santos. Lutei com o Leo Santos. Como é que foi a outra? Cara, essa é outra também. Complicado. Juiz. Wendel, Wendel. Irmão dele. Entendeu? A gente saindo na mão lá e... Aí... Era... O tatame era na areia. Em cima da areia não tinha tábua por cima. Eu nem lembro se tinha tábua. Acho que nem tinha tábua por cima. Mas era na praia. Impossível de não ir à areia. Eu lembro que toda hora o louco estava falando mesmo. Cuidado, pessoal que está competidor aí. Não pisa na areia. Aquele cerquinho que a galera costumava fazer. Na época a gente não tinha uma estrutura, né? Mas, enfim, pra época já era um campeonato que pagava dinheiro. Qual o nome do rapaz de campos que organizava? Rodrigo Riscado. O professor dele. Acho que era o professor do Rodrigo Riscado. Era o cara... Desculpa. O cara super envolvido, cara. Que organizava o instrumento lá de campos. Eu não sei. Não lembro. Pô, meu amigo. Agora eu não tô ouvindo o nome dele. Enfim, aí a gente meio que se esgrimou ali. Aí ele meio que cambalhou pra trás. Eu empurrei ele. Ele caiu e eu já voei pra cima dele. Fiquei pra cima dentro da guarda dele. Aí eu olhei pro Ender. O Ender, pô... Vantagem. Vantagem. Eu falei, pô, vantagem. Aí no meio da luta ele falou, me diz o nome dessa queda aí. No meio da luta? No meio da luta. Me diz o nome dessa queda aí. Me diz o nome da luta. Falei, o Ender, meu irmão, dois caras estão em pé, rapaz. Queda, queda, queda. Aí rolou, embolou. Acho que ele me encaixou na chave de pé. Estalou meu joelho. Chave de calcanhar. Estalou meu joelho. Ele olhou pra mim. Tipo assim, pô, tu não vai bater não, bicho. Eu falei, meu irmão, deixa eu quebrar essa porra. Meu joelho, pá, pá. Saiu do lugar e ele viu, entendeu? Tal, tal. Eu falei, foda-se. Aí ele conseguiu, raspou. Aí no caso ficou duas vantagens. Uma vantagem pra ele, dois pontos. Não, uma vantagem pra mim e dois pontos pra ele. Aí eu fiz alguma outra coisa que eu ganhei dois pontos. Não lembro se a gente voltou em pé ou deu uma queda, alguma coisa nesse sentido. Só que aí ele ganhou por uma vantagem. Pô, Jamelão fora, Jamelão gritando pra caramba, velho. É um absurdo. Nunca vi bem, meu irmão. Carso, como é que tu vai deixar isso acontecer? Pô, aluno, teu ser roubado na cara de pau. E o Carso não tava lá? O Carso tava, puto. Bicho, tu foi roubado, bicho. Tu foi roubado, bicho. Tu foi roubado. Sacanagem, Wendor? Brincadeira, hein? Poderoso, hein? Aquele jeito do Carso, né, cara? Jeito dele. Aí, isso já tinha... Pô, o Carso não tinha papo na língua, cara. Que engraçado. Quem conhece o Carso sabe. Ele não tinha papo na língua. Pô, poderoso, hein, bichão? Enfim, perdi, né? E ele ganhou. Depois a gente se encontrou à noite. Pega mais água aqui. Se encontramos à noite. O Wendor, pô, é... O Wendor chorou depois, né, cara? Da pilha do Jamelão. O Jamelão botando pilha e tal. Ele sabe que não... Enfim. Mas faz parte. Eu acho que em qualquer outro lugar seria dois pontos, né? Mas vem cá. O cara chorou mesmo, literalmente. Chorou, lágrimas e tudo. Caralho. O Jamelão pegou pesado. É mesmo. É. Na época a galera... O Jamelão pegou pesado. Caralho, chorou, bro. O Jamelão era uma figura. Acho que o Jamelão ganhou essa seletiva até 8x8. Esse... Esse campeonato? É. Eu acho que ganhou. Foi, pô... Aí tivemos uma perda lá do Thiago, né, cara? Um acidente. Pô, meu irmão. Thiago Fernandes. O maior fenômeno do jiu-jitsu que eu já vi de perto. As pessoas não conheciam, assim. Não conheciam, cara. Ninguém teve a oportunidade de conhecer. Para mim, ele seria... Acho que hoje em dia, ele seria um nome da nova união, assim. Não tenho a menor... Entendeu? Não sei se ele iria para o MMA, mas no caso, se tratando de jiu-jitsu e submission, esquece. Era um monstro. Porque foi um moleque muito novo e o índice que ele teve, já novo, né, cara? Ganhando. Bizarro. Aí, voltando a Budap. Aí, essa eu perdi para o Fabio Leopoldo. Aí, eu fui fazer outra seletiva. Teve essa primeira seletiva de campos e teve a outra do Ibirapuera. Eu já fui direto para o Ibirapuera. Sim. Aí, essa seletiva de campos, quem ganhou foi o... No meu peso, foi o André Galvão. Galvão. Fez uma luta com o Nasal no final, luta polêmica. Sim. Eles saíram para fora. Nasal, que era de Niterói. De Niterói, de Niterói. Está lá na Califórnia. Sim. Continua lá com a Brasília no top team. Sim. Aí, a luta 0 a 0, já várias porrogações. Eles saíram para fora e o André Galvão meio que... O juiz vai. O André Galvão meio que fez assim para apertar a mão. O Nasal esticou, ele deu um arm drag e pulou nas costas. Está zoando. Porra. Quem ver esse vídeo aí vai ver, porra. Você está falando cérebro. Nasal puto. Porra, meu irmão. Filha da puta, moleque. Porra, vagabundo, vagabundo. O cara vai cumprimentar e deu um arm drag. Parou nas costas. O que é isso? Faz parte. Malandragem pura, meu irmão. É. Entendeu? Vale. Aí vale, é. Aí ganhou aí. Ganhou nesse ponto aí. Pegou as costas, dois pontos ali. E ganhou as costas e passou para a seletiva. Aí eu não lembro o que eu fiz na primeira luta, cara. Não sei se foi... Cara, ele era de Niterói também, da Nova União. Não, eu fiz a final com o Peçanha. Peçanha. Ele era da Nova União, mas não era de Niterói, não. Acho que ele era de Bangu, se eu não me engano. É, por aí, por aí. Isso aí, Peçanha. Já lutei várias vezes com o Peçanha. Leonardo Peçanha. Aí peguei o André Galvão. Aí, primeira luta, ele já estava despontando, só que eu estava, pô, dois seletivos batendo na trave. Entendeu? Meu Wesley estava fiadaço. Botava bem para baixo. Muito, muito bem. Eu treinava muito Wesley. Até hoje, né? Gosta, né, gente? Gosta do Wesley, entendeu? Estava ali já treinando com o Jefferson Ratazana, com o Daryl Goller. O Daryl Goller veio para o Brasil treinar com vocês, numa casa que tinha um treino. Ele começou na casa, acho que era o Carlinhos da Barra na época, um milionário que morava ali. Tinha uns treinos lá atrás na casa, depois veio aquela... Todo mundo treinava ali, né? Uma equipe que foi formada, todo mundo treinava lá. Murilo... Flávio Canto já apareceu nos treinos lá. Não, Flávio Canto apareceu não ali, ia direto treinar com o Daryl. Ele treinava direto. É mesmo, cara? É assíduo. Paulo Caruso ia fazer a preparação. Todo mundo sem kimono. Todo mundo sem kimono. Não lembro se tinha treino de kimono. E todas as cenas que eu vi dessa galera era sem kimono, inclusive o Flávio Canto. Era mais sem kimono. Não, era sem kimono. Era sem kimono. Porque ele queria melhorar a parte de Wesley para o judô dele na época. Isso. Entendeu? Mas ele acabava o treino e ele fazia o ticome lá. Mil, entrada de queda. Era uma coisa que me impressionava na época. O Léo Leite esteve aqui, eu perguntei a ele. Léo Leite, dá para conciliar judô com o MMA? Ele falou, não, esquece. Não dá. O judô é tão sinistro quanto o wrestling, quando você vai treinar só a atividade. O cara vai chegar para um treino e vai dar mil entradas. Não dá, não dá. Para você lutar em alto nível. Isso, isso. Fazer uma olimpíada no judô, você não vai conseguir dividir tempo entre o judô olímpico e o wrestling e o MMA. Não tem como. Para você chegar em alto nível, você tem que abandonar tudo e treinar só essa disciplina. Eu acredito para todas as disciplinas, tanto no maitai, no kickboxing, o próprio jiu-jitsu, o próprio submission. É verdade. Se você começa a treinar MMA, você tira um pouco de tempo para treinar aquela disciplina, que você vai ter que treinar outras disciplinas. E alguém que está treinando só aquilo vai te passar. Claro. Fato. Entendeu? Hoje em dia, por mais que de repente você seja competitivo, mas eu acho que para chegar no alto nível... Sim. Entendeu? É como você ver agora o Poitam imigrando para o MMA, aí daqui a pouco ele querer fazer uma junta kickboxing. Vai para a glory do nada. Eu acredito que ele vai fazer, vai lutar bem. Mas vai estar no mesmo nível. Mas eu acho que se tiver um cara que está só naquela pegada ali, eu acho que vai ter uma vantagem pelo fato dele estar dividindo as outras artes marciais. Faz todo sentido. Entendeu? Eu acho que para tudo, né, cara? É. Talvez a melhor conciliação disso tudo aí é o grappling, por exemplo, um submission. Aquele deck que a gente estava trocando. Um cara que treina de kimono a vida inteira para alto nível, para um mundial de kimono, ele vai se dar bem no mundial sem kimono. Certeza. O contrário talvez não. O contrário talvez não. Eu sempre dou isso de exemplo para os alunos assim que fica meio... Eu falei, olha, você tem que entender que são duas artes diferentes. Porém, esse cara que começou a treinar jiu-jitsu, você pega dois caras que entraram junto. Um começou a treinar sem kimono, outro começou a treinar só de kimono. Aí depois de seis meses, você bota os dois para treinar sem kimono. Esse cara de jiu-jitsu... De kimono. De kimono. Vai tirar o kimono, vai treinar sem kimono, tranquilo. Vai, de repente, se perder em algumas outras coisas ali. Agora, esse cara que começou sem kimono, botar o kimono, ele vai estar perdido. Sim. Ele não está acostumado em pegada. Sim. Fazer pegada. Entendeu? Ainda mais hoje em dia, essa pegada ela pela. Sim. Entendeu? Sim. Em compensação, esse cara que está treinando de kimono também vai se perder em relação a chave de pé. Verdade. Calcanhar. Verdade. Entendeu? Talvez uma pegada de clinch ali. Uma pegada de clinch. Porque, no caso, a regra não permite, a regra da BDGF não permite essas entradas de heel-hook, de chave de calcanhar. Entendi. E agora, já o sem kimono, o campeonato que você compete sem kimono, já está valendo tudo. A não ser o da BDGF, né? Mas os campeonatos que tem nos Estados Unidos, vamos dizer, metade. Vamos dizer, metade segue a linha da BDGF e a outra metade é pau-pereira. Vai para dentro. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. 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 Só não vale, de repente, batistaca. Tem um campeonato que vale batistaca. Porra, aí é bizarro. Acho ridículo. Aquele fight to win. É, aí é. Vale tanto de sem kimono como de kimono. Você pode dar batistaca. Tá muito isso também, né? Os caras estão criando as suas ligas de submissão. Estão meio que inventando as suas próprias regras. Tem uma que vale tapa na cara, não é? Esse é o combate de jiu-jitsu do Ed Bravo. É meio bizarro, né? Eu entendi a filosofia dele. Vai fazer birimbolo aqui e vai tomar um... Ele quis criar... Conversando com ele, ele quis... Na cabeça dele, o pensamento que ele tem, eu também tenho. Eu acho que o jiu-jitsu esportivo de hoje em dia está perdendo a vertente da arte marcial, a defesa pessoal. Defesa pessoal, entendi. O esporte de jiu-jitsu está perdendo isso completamente. Faz sentido. Total, entendeu? Então, ele quis botar valendo tapa esse combate de jiu-jitsu como a galera fazia antigamente. Treino de valentura antigamente era sem louva. Taparia. Entendeu? Para quê? Você se defender do tapa, soco, agressão, uma guarda defensiva. Você não vê mais hoje em dia um aluno. Não, hoje o cara faz 50-50. O cara quer entrar, já quer fazer birimbolo, quer fazer 50-50, ele quer fazer isso. Se você fazer birimbolo na rua, sua cara vai virar um birimbolo. Entendeu? Tua cara vai virar um birimbolo. Perfeito. Pô, é realidade. Entendeu? Então, eu sou um cara muito cabeça aberta. Eu tento aprender essa modernidade, eu acompanho. Porém, eu tenho a minha linha de arte marcial, cara. Sim, faz sentido. Entendeu? Uma coisa que eu assisti muito legal que o Carlão falou, o nosso ensinamento, a gente herdou muito do Japão. A parte nipônica do ser, da arte marcial, o respeito. Lá no Japão, o gerente do banco é como se fosse um ser maior. O funcionário tem que abaixar a cabeça para ele toda hora. Entendeu? No tatame é a mesma coisa. O americano não tem isso, cara. Não. Difícil você chegar para o americano e tentar explicar a ele que ali tem uma hierarquia, ele tem que cumprimentar o cara, entendeu? Esquece. Não tem. E eu tento levar isso na minha academia à risca. Tento. Entendeu? Mas é uma coisa que chega... É cultural, cara. É cultural. O americano, o pai já ensina, você não deve abaixar a cabeça para ninguém, meu filho. Cara, Gordon Hayer no Galvão. É. Cara, que loucura, meu irmão. Doideira. O Galvão, por mais que o Gordon seja um fenômeno do submicho, isso é incontestável, cara, mas o Galvão faz parte do começo desse negócio. Sim. Ralou aqui em campeonatinho de jiu-jitsu que só dava medalha. Sim. Quando o Gordon nem pensava em treinar, meu irmão. Mas, cara, a atitude dele realmente surpreendeu vários. Pô, pá! Vários. De novo. Mas eu gostei que, de repente, ele guardou isso para ele, ele foi humilhado. O Galvão, né? O Galvão foi humilhado. A galera humilhou ele, mas eu acho, minha visão de fora agora. Ele vai meter onde interessa. Ele está treinando para o cara, porque ele já aceitou a luta. Sim. E ele está voltando para o MMA, onde o cara também está assinado. Está assinado. Então, ele guardou isso como... Os dois estão no mesmo evento? Mesmo evento. O UFC. Então, para mim, eu acho que... Eu acho, entendeu, brother? Ele está levando isso como motivação. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque ele não ia... Pô, ele estava meio que aposentado e, do nada, ele... Ah, eu quero lutar. Não, vamos lutar. Aí ele aceitou. Ele já sabe que o cara era. Entendeu? Aí, do nada, ele... Oh, eu quero lutar MMA também. Onde o cara está. Então, ele, de repente, ele pegou toda essa humilhação toda que sofreu, que realmente foi todo mundo... A comunidade de juízo ficou muito chateado. Sim. Eu, inclusive. Entendeu? Mas, cara, eu já dei um toque assim, já fiquei assim amarradão de ver ele pegando essa linha. É. De MMA. Ele está pegando toda essa humilhação, todo esse negócio, é o que eu acho. E pegando com motivação. Para essa luta que ele vai fazer sem kimono. Sim. E acho que, independente do que acontecer, ele vai acabar a rota de colisão de MMA e ele vai acabar se cruzando. Entendeu? E ele fazendo essas duas lutas. Independente do resultado. Que a gente sabe, né? Sim. Quando a gente entra para a arte marcial, a gente... Um abraço, meu irmão. O objetivo é mesmo ir lá e ser na porrada. O Carson... Claro, se você saísse na porrada, o Carson estava feliz. Perder ele ia ficar um pouco triste, mas... Faz parte. A questão na mão. Entendeu? Então, eu cresci nessa filosofia. E ele também, que ele começou há um tempo atrás, e eu acredito que ele está guardando isso para a motivação para ele. Que isso é bacana demais. Acredito. Bacana demais. Dá até uma boa história, chama atenção. Imagina, ele vai lá e pega os dois caras... Onde tem que ser, né, meu irmão? Esquece. Esquece. Ele vai lá, ganha do cara sem kimono e ganha do cara no MMA. Sim. Esquece. Ó, meu irmão. Entendeu? Ele... Pô, vai dar palestra motivacional. Pô, é verdade, cara. Entendeu? Sim. Imagina. Porque foi a comunidade toda da luta. É. Entendeu? Pessoas leigas vendo aquela situação, aquele vídeo rodando, julgando. Entendeu? Imagina... A internet é bizarra, né? Pô, hoje em dia. Mensagem. Entendeu? Pô, hoje em dia é bizarro. Hoje é bizarro. Você recebe mensagens assim de uma coisa que você posta... Então, a galera é louca, né, meu irmão? Porque o cara pensa assim, o maluco pensa diferente de mim? Você está lá, você está a milhares de quilômetros, você está lá em Atlanta. Você mostra na internet que você pensa diferente de alguém. Nego, massacra. Nego, vai para dentro. Esquece que você vai ler, não está nem aí, meu irmão. Não interessa. Não interessa, não interessa. Olha, é complicado, é complicado. Eu vou ser sincero, tinha vários comentários assim... Antigamente, o portal do VT, o portal do VT... Tinha um fórum. Nossa, aquele fórum ali no início do meu jiu-jitsu, no início do UFC, quando eu assinei o meu primeiro contato com o UFC, entendeu, cara? Era depressivo. Era depressivo. De você assistir ali, você se empenhar. Cara, ninguém gosta de mim, vou largar essa porra. Quem sabe, cara, o que passa por trás, entendeu? Do que o atleta está passando. O sacrifício, né, cara? De perder peso, o emocional, entendeu? O que o cara está tendo, de repente, o problema familiar, o problema com a esposa, o problema com o pai, o problema de doença, o problema com o irmão. É um ser humano comum, né, meu irmão? O business dele, a academia dele está, de repente, sabe? Sim. Então, me fala de você, da sua jornada quando você, há 14 anos, estreou no UFC e, de repente, sai daqui e decide fazer a sua vida. Trouxe aí o seu garotão bonitão ali. Pô, quem fez a vida lá fora, cresceu lá fora. Você falando nesse ponto agora, você deve ter passado por tudo isso que você está falando aí, meu irmão, e que a galera ignorava na hora de julgar. Então, aí começou, na verdade, vamos lá, vamos voltar lá no Heroes, né, cara? Eu fui lutar, estava lutando no jiu-jitsu pra caramba, campeão brasileiro e tal, aquele negócio todo, consegui muito sacrifício na época. O treinador da ginástica olímpica do Flamengo, o Ricardo, era muito meu amigo. Sim. E, na época, a ginástica do Flamengo tinha um patrocínio da Varing. E eles conseguiram, aí me apresentou o cara da Varing pra custear a minha passagem pro Pan-Americano na época. Porra, aí mostra... Só que, pra você embarcar no voo, você era passagem de funcionário. Entendi. Entendeu? Entendi. Começou pra tirar o visto, que era, meu irmão, levei papel, saco de medalha pra mostrar pro cara que, pô, eu ia lá competir, aquela adrenalina toda, tu vê uma galera passando, uma galera não, uma galera passando. Na época, o Bruno Bastos teve o visto negado naquele ano, em 99. Entendeu? Aí, porra, caralho, o cara foi negado, velho. Meu também. Eu dei sorte que, na época, o Mansur reuniu todo mundo e ele foi como uma entidade, como se fosse da Confederação Brasileira. Entendi. Então, ele chegou pro consul, falou, ó, tô com a Confederação, com os atletas brasileiros que vão lutar o Pan-Americano. Todo mundo que tá aqui vai lutar. Inclusive, ele tava tirando dele também. Entendi. Então, ele se apresentou como uma entidade, então, eu acho que eu me dei bem por causa disso. Mas quem foi sozinho era a loteria, ou se dava bem ou se dava mal. Enfim, passei. Consegui o visto. Caralho, que batalha. Porra, agora a passagem. Consegui da Varing e esse patrocínio. Só que eu ia só se tivesse vaga no voo. Entendi. Eu fui três vezes no aeroporto. Primeira vez não teve vaga. Eu e meu irmão, as malas todas, nada. Segunda vez, o cara, pô, o voo tá lotado, velho, vamos ver se a gente consegue. Aí, nessa segunda vez, eu já fiz amizade com o cara da Varing, ele viu lá. Só fazer o que lá, pô, vou lutar, velho, tal, não sei o que. Campeonato Pan-Americano, perere, parará. Nunca tinha viajado. Internacionalmente. Já tinha. Não, não tinha. Internacional, não. Só a Argentina. Entendi. Mais pra fora, não. Aí, na terceira, velho, fui já com o olho cheio de lágrima. Porque eu ia chegar um dia antes da pesagem. Na manhã. Eu tinha que chegar lá e ir um dia antes da pesagem. Aí, voo lotado. Eu lembro que tinha, assim, 12 na lista, 5 vagas no voo e o meu número era o nono. Tinha que ter alguma desistência pra mim. E eu já assinava no balcão, o pessoal esperando. Eu assim, cara, meu irmão do lado. Eu falei, caralho, meu Deus, por favor, por favor, por favor. Meu irmão, o cara veio assim atrás de mim, um funcionário, que já tinha me visto pela terceira vez, bateu assim. Aí eu fui, ele foi lá onde despachava a mala. Pega tuas malas e deixa aqui e despacha. Irmão, consegui pra tu. Me dá aqui teu passaporte. Quer dizer, ele me... Caralho. Me colocou. Ele tava te vendo pela terceira vez. Porra, ele falou, esse moleque, era a última chance dele. Caralho, consegui, velho. 100 dólares no bolso. Caralho. Aí, meu irmão, porra, meu irmão vibrando no aeroporto. Caralho, porra. Irado. Aí, fomos. Chegou lá. Pô, aí um Faixa Preta, que era do Minimal na época, que me deu muita aula também, o Ronald Delibro, morava já lá. Só que o campeonato era em Orlando. E o voo era Miami. Só que na minha cabeça, pô, pra mim era daquele em Niterói. Longe pra caralho. Terdeu longe pra caralho. Pô, bicho, e aí tu tá com a passagem pra Orlando, ô Ronaldo? Aí eu falei, pô, não, titio, tô com 100 dólares. Porra, moleque, caralho. Aí me levou lá no amigo dele, um cara que mandava remessa de dinheiro, chamava uma empresa chamada Vigo, e já me arrumou um patrocínio. Me deu 500 dólares. Eu tava com 100 dólares, duro, e esses 100 dólares ele era pra pagar a inscrição do campeonato. Puts! Na época eu pensava assim, eu vou tentar falar com o Carlinho pra trabalhar lá. Mas tu ia ficar quantos dias lá? Eu tava... Meu irmão foi de maluco, né? Fui na guerra, na guerra. Cheguei lá, o Ronaldo me arrumou esse patrocínio e me arrumou uma carona com os moleques que eram de Miami que iam competir também, entendeu? E lá em Orlando já morava o irmão do Minimal, o André. Eu ia ficar na casa dele. Então a molecada me deu a carona, me deixou na mão do André, fiquei lá na casa dele, ele me levou pra competir. Chegou lá, eu falei, Carlinho, pô, meu irmão é o maior perrengue até eu chegar aqui, brado, eu preciso... Pô, não tenho dinheiro pra competir, não tenho dinheiro pra pagar a inscrição, velho. Pô, será que tem como a gente trocar? Eu trabalho aqui, faço o que você quiser pro campeonato render e você me deixa... E o Carlinho de Grace. Carlinho de Grace. Na época o Carlinho de Grace tava de frente da confederação. E você pagava o campeonato, podia pagar na hora ali, não como hoje, essa infraestrutura toda, tudo online, enfim. Ah, beleza, bicho, não tenho certeza? Beleza. Começa a carregar aquela estatama ali, eu olhei uma pilha de estatama, aí carreguei um, carreguei dois, três, quinze, vinte, trinta, montei uma área. Pra competir, né, meu irmão? Pra competir, no dia seguinte. Caralho, bro. Montei a segunda área, na terceira, velho. Eu tava perdendo peso já fraco, quase não tinha dormido. Puts. Aí eu falei, Carlinho, meti a mão no bolso, falei, Carlinho, pô, vou pagar aí. Ué, bicho, tem certeza? Eu falei, pô, Carlinho, toma aí, paga esse dólar, eu não quero mais não. Ele? Beleza. Aí me deu, fui competir e tirei em segundo. Pô, legal, cara. Meu irmão, a guerra. Aí voltei, fiquei mais um dia lá em Orlando, aí voltei pra Miami, fiquei lá com o Ronaldo. A esposa do Ronaldo me arrumou um emprego lá de trabalhar no hotel. Era um feriado judeu, o Passover. Isso em Orlando? Isso, não, em Miami já. Acabou o campeonato, voltei. Aí o Ronaldo me arrumou esse emprego com a mulher dele lá em Miami e tal. Esse Passover, né? Os americanos judeus vêm do norte, que é verão, é calor em Miami. Entendi. Os caras alugavam um hotel e a gente tinha que fazer os festivos, os rituais ali deles, né? Entendi. Nessa semana santa deles. Sim. E nisso era uma grana boa. Eu ia trabalhar de ajudante de garçom, mas meu inglês era horrível. Sim. Eu fui apresentado pra trabalhar como ajudante de garçom. Aí o cara me fazendo a entrevista, eu só falando assim, yes, yes. Aí, pô, tu sabe trabalhar? Eu falei, yes, yes. Eu falei, pô, como é que tu é inglês? Eu falei, yes. E aquela motivação, pô, yes, man, yes. Aí eu não lembro que ele perguntou, eu falei, yes de novo, mas não era pra ter respondido yes. Ele falou, pô, inglês dele não é ruim, não é ruim, cara. Aí ele me botou como triquê, que seria o ajudante do garçom e do garçom. Eu tinha que ajudar os... Entendi. É uma ralação fodida, velho. Seis da manhã, dez da noite, durante dez dias. Mas quando acabou, Alexandre, meu brother, eu peguei aquela paca de dinheiro. Eu nunca tinha ganho tanto dinheiro na minha vida. Que maneiro, cara. Mil e quinhentos dólares na época. Porra. Entendeu? Aí eu já tinha juntado com aquele dinheiro do patrocínio que eu guardei, né? Aí eu fiquei com quase dois mil dólares na época. Nunca tinha tanto... Caralho, meu irmão. Aí fui pra casa do Ronaldo. O Ronaldo chegou... Com a medalha do Pan. O Ronaldo chegou e falou assim, bichão, aqui é porrada, velho. Tu quer ganhar dinheiro. Meu irmão, que porra de campeonatinho de jiu-jitsu, rapaz. Tu tem que sair na porrada. Ele me falou. Tu tem que sair na porrada, velho. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Pensando nessa via cruz toda que eu fiz pra ganhar uma medalha. Entendeu? Esse sacrifício todo que eu fiz. Eu, pô, trabalhei trinta... Dez dias. Em trinta dias que eu fiquei lá. Pô, aí botei essa grana... Pô, aí fui na... Tinha uma lojinha lá chama Brain Smart, né? Que você compra os eletrônicos. Sim. Pô, trouxe micro-ondas pra minha avó. Ah, que maneiro. Entendeu? Jogo de panela. E aí, pô... Polictificador, do melhor. Sim. Sacou? Pô, tipo, pagando merreca lá. Sim. Entendeu? É... Discman. Tu botava o CD. Sim, botava o CD. Na época, pra mim... Era o B. Caralho, Discman. Chegava nos campeonatos daqui com fonezinho e Discman. Botou lá do campeonato de jiu-jitsu com a medalha. Medalhinha. Aí eu olhava pra medalha e olhava pro dinheiro. Eu olhava pra medalha e falei, mesmo, tem que sair na porrada. Daí veio a... Vou ter que ganhar. Aí veio a vontade. Cheguei lá no Carso. Aí teve essa divisão. O Brasiliano Top Team já... O pessoal saiu. Eu continuei lá. Falei, Carso, quero lutar isso aí. Pô, tem certeza, bichão? Falei, quero lutar isso aí, Carso. Então tu vai ter que fazer uma seletiva aí. Não, na época... Eu quero ver você treinando. Aí ele viu treinando e gostou. Falei, beleza. Vou te botar pra... Tu vai lutar. Beleza. Aí quem era pra lutar era eu, Elson, Paulão e Navalhada. Sim. Só que tinha um pessoal assim que meio que tava querendo entrar. Entendi. Entendeu? Na época era o sapo. Entendeu? E não vou nem... Enfim, nem citar, cara. Mas uma pessoa chegou pro Carso e falou assim, que eu era mutuca. Eita, pô. Chamou de frouxo. Chamou de frouxo. Foi, pô, cara. Mas tem certas coisas que é ótimo acontecer na tua vida que sair e você tira um negócio de dentro de você. Entendeu? Ou tu vai aceitar aquilo ou tu vai provar que você não é aquilo. Pô, fiquei louco. Que isso, Carso? Pô, não. Não, tu vai ter que fazer um teste hoje aí, bichão. Tu vai ter que fazer um teste hoje aí. Aí me botou pra fazer um teste com o sapo. Entendi. Entendeu? Na época aquilo ali foi uma seletiva, praticamente. E como é que era? Com luva ou mão aberta? Porrada. Taparia. Porra, aí saí na porrada. Saí na porrada. Saí na por... Enfim, cara. A minha vontade era muito maior do que qualquer outra coisa. Entendi. Entendeu? Poderia botar, de repente, um cara até com um nível maior do que eu, mas ele ia... Ia passar mal, né? Ia porque eu tava já decidido, tendo essa via cruz toda que eu passei, até chegar ali. E ouviu o cara te chamar de frouxo? Porra, isso aí me deu um gás, aí acabou, aí ele mesmo virou pra esse cara. Pô, viu aí, bichão? Tu é poderoso, hein? Falou que o cara era motoco, olha aí, rapaz. Aí eu olhei, porra, vi quem tinha sido, né? Mas, enfim, fiquei louco na época. Entendeu? Mas pelo respeito. Entendeu? Eu falei assim, não, deixa. Deixa quieto. Tá, beleza. Aí consegui minha vaga. Minha seletiva foi tão boa que tinha uma luta casada e tinha o GP. Botou no GP. Me botou no GP. Aí eu fiz a primeira luta, aquele negócio todo, luta livre, pessoal do... da luta livre, pessoal do jiu-jitsu, primeiro time do Carlos, foi uma responsabilidade muito grande, tinha o Sam aqui. Sim, foi aqui, eu fui assistindo. Eu vi-lo de carro, passei aqui em São Francisco, a gente tinha a... Era o Porcão ali? Porcão, a gente fez uma coletiva de imprensa. Entendeu? Pô, eu lembro disso, cara. Aí, comida boa, a gente como? Gostou da comida? Falei, pô, o cara seria demais. Aí passei, lutei, pô, perdi, né? Achei que ganhei essa luta, foi uma... Entendeu? Juízes ali acharam que eu perdi, achei uma luta muito nivelada, né? E aí dali... Nunca mais parou, né? Nunca mais parei. Aí começou com... Aí o treino do Carso já não estava bom, né, cara? Sim, faltava muita gente. Faltava, pô, aí o Carso não estava lá, ele estava em Chicago, foi onde decidi migrar para o Brasilia Top Team. Fui lá, comecei pessoalmente com o Murilo, com todos os fundadores na época, o Zemaro, o Libório e o Bebel. Os caras me aceitaram, já eram meus professores no Carso, que era o Libório e o Bebel. Sim. Um dos meus maiores professores de Jiu-Jitsu que eu já tive. Entendeu? O Bebel e o Libório. Entendeu? Lógico, eu aprendi muito com o Murilo, mas diariamente era o Libório e o Bebel. Entendi. Entendeu? Os caras que você depositava a sua consciência... E no meu início o Minimal também. Porque nessa época que tinha luta livre e Jiu-Jitsu, o Minimal foi um cara que abriu as portas da academia, eu não tinha condição de treinar. Legal. Entendeu? Minha mãe pagava uma mensalidade, no caso era a Bolsa, no caso ele deveria ganhar 50%, para ele 50% da academia, ele abriu mão dos 50% dele, mas eu tinha que pagar os 50% da academia. Entendi. Entendeu? Então minha mãe pagava uma mensalidade, teve um tempo que minha mãe não teve condições mais de pagar. E, pô, era uma... Cara, eu tinha que entrar na academia escondido, entendeu? Aí eu olhava a mulher da recepção, aí eu pedia um aluno da academia para chamar ela, ela virava, passava por baixo. Entendeu? Para descer, a mulher me olhava assim, olha, como é esse moleque que passou aqui? Aí eu olhava, olha, você não pagou a academia não. Entendeu? Era uma guerra, era para treinar. Entendeu? Aí fui para o Brasil na Top Team, treinando lá, treinando lá, treinando lá, e surgiu um desafio. Na época o Meca... Eu lembro. Começou a... Você tocou o Anderson Silva. Aí foi... O desafio lá da Sheetbox foi para uma pessoa, do jiu-jitsu da época. Sim. E eu me senti, mesmo não tendo o nível, naquela época, para lutar com o Anderson, eu acertei o desafio. Claro. Pô, essa luta, essa luta, Alexandre, me... Cara, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira com o Anderson. Por quê? Entendeu? Porque ali eu vi o quanto eu tinha que melhorar. Entendeu? A cancha de ringue que todo mundo falava que eu não tinha noção do que era. Entendi. Entendeu? Eu estava treinando boxe muito pouco. Você quer perguntar agora? Na Nobre Arte. Eu já tinha muito pouco tempo de boxe e muito pouco tempo treinando no Muay Thai com o Paulo Nicolai. Entendi. Paulo Nicolai tinha acabado de ir para o Brasil na Top Team. Pouco tempo, assim. Entendeu? E, na época, para treinar no Luiz Alves, era na Tijuca, era um pouco longe e eu não tinha uns amigos para chegar lá. Porque o que eu conhecia de chegar no Luiz Alves, quem chegava no Jiu-Jitsu, os caras sapecavam. Eu falei, pô, vou lá para os caras fazerem casa de caboclo comigo, então não vou aprender. Entendi. Entendeu? Vou lá só para ficar apanhando. É. Entendeu? Não dei essa chance de chegar lá. Eu não tinha um amigo para me levar lá. Eu sabia que o melhor Muay Thai no Rio de Janeiro, sem dúvida, era na Boxe Thai. Sim. Entendeu? Tinha, pô, teria a maior vontade de aprender. Só porque, na época, os ânimos eram muito... Ou você era do Jiu-Jitsu ou você era do Jiu-Jitsu. O Dedé falou isso aqui. Entendeu? Quando eu chegava no Luiz Alves, era uma adrenalina de competição. Entendeu? Eu, pô, adoraria. Já ouvi uns papos, né? Que foi alguns atletas do Jiu-Jitsu lá e passou mal. Entendeu? Pô, o Marcelo Aguiar, acho que fez um esparro uma vez com o Paulão lá. Porra, chute rodado. Sério, Bruno? É. Se você botar só Muay Thai, Muay Thai, a gente vai entrar na porrada. Esquece. Entendeu? E o objetivo lá era treinar, aprender Muay Thai. A gente não ia lá para agarrar o cara e fazer mais de tudo. Sim. Entendeu? E era a mentalidade da época. Você não está nem julgando. Você não está falando qual era a real, né? Sim. Aí, enfim, fiquei cru, fiz, aprendi para caramba com essa luta. Pô, lutar com o Anderson, cara, na cidade dele, foi uma experiência assim... Cara, tu estava em Curitiba, na terra dos caras. No dia que a gente chegou... No evento da chutebox. No evento da chutebox. No dia que eu cheguei lá para o evento, foi eu e o Carlão só, cara, que lutou naquele dia. Estava eu e o Carlão. E a galera toda, na pesagem. Pô, meu amor, era no hall de um hotel lá. Sim. Os caras gritando, Anderson Silva estava com o filho dele no colo. Esse que está lutando agora estava com o filho dele no colo. A mulher, o cachorro. O cara estava em casa mesmo. E eu, pá, adrenalina. E uma coisa também que me deixou também... Uma pressão grande também, né? Mas uma coisa assim que eu fiquei muito adrenalizado, né, cara? Na época, o falecido Luiz Alves, que eu amo. Porra. Depois vim ser amigo dele, consegui treinar com ele. Mas estava ele, o Beto Leitão, cara. Estava a ordem das lutas. Eles meio que estavam fazendo uma loteria. Sim. Tipo assim, uma aposta entre eles. Ah, isso aqui vou dar. Isso aqui vou dar. E tu viu isso? Pô, eu vi o Luiz Alves botando os caras tudo Ander So Silva e Ander So Silva. Isso dentro do vestiário, entendeu? Eu, moleque... Porra! Entendeu? Me puxou uma... Mas, entendeu? E vi, cara, que estava... Aí começou a luta, vi a distância do Ander So Silva era uma. Sim, sim. Pô, quando eu agarrei ele, eu vi que ele estava todo vaselinado. Aí, no meio da luta, eu falei, cara, se eu parar para reclamar, não vai adiantar. Vai tomar ele uma... Entendeu? Porra, eu olhei um pedo riso de juiz. Eu falei, mas, irmão, continua, vai assim mesmo. Mas, na minha cabeça, eu falei, pô, ele me respeitou o meu chão. Se ele passou vaselina, ele respeitou o meu chão. Era vaselina, não tem mesmo. Entendeu? Eu já sabia como é que o modo desoperante. A galera, quando eu lutar com a galera de chão, um dia antes, eles tomavam banho de vaselina, né? Aí, se você chegasse lá, a vaselina não saía. Mas, se suar... Exatamente. Quando você suava, os poros expulsavam a vaselina, o teu corpo estava todo vaselinado. Sim. O óleo, entendeu? Isso do maitai, o cara passa óleo. É tradição, entendeu? Ou não seria um óleo, seria vaselina. Não sei, mas aí que ele estava escorregando e estava. Enfim, aí foi o que aconteceu. Eu ainda lutei dez minutos, nove minutos, que era aquele round longo do Pride, um round de dez. E outro de cinco. E dois de cinco. É. Ainda estiquei a luta T9, mas aprendi muito, cara. Cancha de ringue. Eu imagino, cara. Entendeu? Distância, pô, os jabs dele. Jucão, valentia pura, meu irmão. Porra. Isso, cara. Tu em Curitiba, lutar no evento dos caras contra o medalhão dos caras. E outra, outra coisa também, eu lembro na época o Tetel era manager do Murilo e ele estava com o contrato do UFC, pô. Pra mim. Se tu ganhar essa luta, tu vai assinar no UFC, bicho. Tá vendo isso aqui? Porra, meu irmão, ganha. Ele estava com o contrato. Ele me mostrou o contrato. Então essas coisas me deixaram muito, muito... Adrenalizado. Cara, mas foi bom. Isso tinha que acontecer que você aí, sabe? É uma cancha. Vai te... Vai te preparando. Encascorando pra vida. E quando chegou no UFC, isso deve ter te ajudado de alguma forma, pô. Não, aí a outra luta no Meca foi o Carlos Esponja. Não lembro. Era um cara que era do kickbox ali de Copacabana e ele era a segurança de uma boate no Rio e ele já tinha... Meio que... Eu era garoto, ele tinha meio que tirado uma chifra comigo. Uma onda contigo. Pra entrar lá, meio que deu uma peitada, deu uma pagada de geral pra mim. Eu tive que entubar porque ele estava com segurança e tal. Pô, quando o Carlão... Acho que foi o Carlão e o Joinha que vêm me falar. Ó, tu vai lutar com o Carlos Esponja. Eu falei, pô, acabando. É. Falei, opa. Seria uma luta boa. Porra, aí ele... Pá. Aí foi seis vitórias direto, cara, dali. Legal. Depois do André Sossil. Legal. Emplaquei. Aí fui lutar uma luta internacional na Argentina. Lutou na Argentina? Lutei na Argentina. Acho que foi, pô, cara, o primeiro evento de válito na Argentina. E como é que foi a experiência? Pô, maneiríssimo. Finalizei o cara. Galera lá gosta, né? Irado. Fred Sucata que organizou junto com outro cara lá. A única boa experiência, a única experiência horrível, eu já tive isso duas vezes, foi que acabou o evento, o cara não tinha dinheiro para pagar. Está zoando, mano. É, não tinha dinheiro para pagar. E aí, cara? Meu irmão, o cara, o cara, o cara, o cara, não tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar, que eu acerto, que eu acerto. Não tem, não, não tem um. Ele imaginava que ia dar um... Acho que no dia que ele organizou, teve uma... Acho que teve um outro evento que não fez. Ah, ele ia pagar com arrecadação de ingressos. É, é. Na época era uma coisa bem primórdia, né, cara? Sim, 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 sim. Aí tinha um advogado, aluno do Fred, Fred Sucata, um cara advogado, falou, não, então tu tem que botar teu carro no nome dele aí. Entrou dentro do escritório do cara, bateu uma procuração, botou lá o nome do cara, dizendo que ele tinha 24 horas até o meu voo para o Brasil ir, senão eu ia ficar com o carro dele. Assina, ele falou, você não me borra, assim, os caras botam a pressão, ele foi e assinou. Aí o cara, o advogado, ah, começou a rir. Ah, meu irmão. Se ele não te pagar agora, o carro é dele. O cara era maneiro. O cara organizava show do Rolling Stones lá, entendeu? Ele fazia vários eventos grandes lá. O cara era empresário grande lá. Sim, aí que se envolviu com o MMA na época, estava crescendo, mas não teve muito sucesso, ele não teve essa... Eu acredito que, de repente, esses shows de rock, ele devia ter uma reserva. Porra, e a bilheteria devia ser muito maior. Exatamente, entendeu? Então, o modus operandi dele deveria ser dessa maneira, só que com o MMA não deu certo. Entendi. Entendeu? Eu me menti numa rascada dessa duas vezes. Mas aí, no dia de manhã, o cara mexeu os pauzinhos dele lá, me pagou. Aí, cara, aí fui fazer minha luta no Chotô Suíça, foi quando eu me mudei pra França. Você morou na França há quanto tempo? Morei dois anos. E aí, cara? O que você tem que dizer? Muito, muito legal. Animal. Abri lá, Brasilia no Top Team França. Daí que abriu sua cabeça pra falar, vou ficar fora do país, meu irmão. Pô, desde dali eu não voltei a morar no Brasil. Voltei entre a França e os Estados Unidos. Sim. Entendeu? Fiquei um ano. Quando eu voltei da França, depois de dois anos, voltei pro Brasil, não tava mais adaptado a morar aqui no Brasil. Entendi. Dois anos, não é? Pô, as oportunidades lá com os ricos... É oportunidade, cara. Uma coisa que, cara, que atrapalha aqui o lutador, né, cara? As oportunidades. Hoje em dia tá muito melhor, você tem campeonato de submission, campeonatos que pagam dinheiro. Mas ainda assim não se compara. Mas ainda assim é difícil você viver com luta aqui. É. Apesar que hoje em dia muita gente tá abrindo academia, tá fazendo personal, né? Sim. Tá pegando um público diferente. Público antigamente de luta era a galera que era louca que queria ser lutador, pô. É. Hoje em dia, você não tinha um empresário que queria fazer uma lutinha pra se manter em shape. Antigamente não, não existia. Era... Não, era só quem queria. Não vou falar marginalizado, mas tinha um lado negro, a luta. Você falava em jiu-jitsu, você falava em boxe talandês. Era agressividade. Era um cara que era agressivo. Isso. Não era uma coisa legal. Não era, não era. Entendeu? E a cabeça também não tinha essa cabeça de você treinar um cara pra ele não fazer spa aí, de repente. Você treinar só o físico dele. Sim. Fazer ele bater uma soma com o pezinho, manopla, saco, abdominal e tal, botar o cara em shape. Antigamente, Jucão, antigamente, se você não fosse do jiu-jitsu, chegasse com o seu filho numa academia pra matricular o cara, você ia sentir medo de deixar o teu filho lá. Hoje mudou a mentalidade, graças a Deus. Mas aí volta lá no que a gente conversou. Até pra difundir o jiu-jitsu, a casca grossice foi o instrumento usado. Teve que ser necessário. Teve que ser necessário. Durante um tempo não tinha isso. Mas aí quando você voltou, já não era assim. Já era um pouquinho melhor aqui. Muito pouco, mas não dava. Mas quando você comparou, não dava. Não dava, não dava, não dava. E aí tu se dividia, pelo que você tá falando, pegando a linha do tempo, tu se dividia entre tocar a academia lá fora, que era o seu sustento. E treinar. E treinar pra lutar. Eu sempre tive isso na cabeça, que eu via que pra você viver da luta, só de treinar, você tem que ser o top. O top do top, irmão. Mas ao mesmo tempo, não é que eu não tinha confiança em mim mesmo, mas eu tinha que ter um backup, eu tinha que ter uma... Sim. Ficar calçado em alguma coisa, porque se não der certo a luta, o que eu tenho que fazer? Uma academia. Sim. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Você levou a esposa daqui? Levou a esposa. Você não podia arriscar tudo na luta, né, Bruno? Depois. É, exatamente. Tinha essa responsabilidade da minha esposa. Ela foi comigo tanto pra França como pros Estados Unidos. Então tinha uma pessoa dependendo de mim. Sim. E eu vi aqui, né, cara, a soma, a matemática, não batia se você ficar só vivendo de luta. Sim. Entendeu? Até tu chegar no mainstream, irmão, tu vai... Da França, que eu fui lutar no Jeep, que era o mainstream na época, pagava 2 mil dólares. Putz. Entendeu? Eu lembro de Jeep. Paulão lutou lá também, né? É. Lutei lá duas vezes. Entendeu? Então, você para pra pensar aí. Aí já não... É, na época, não... Pô, você esteve no UFC há 14 anos, não era o UFC de hoje. Não. Minha bolsa no UFC era 3 mil dólares mais 3 mil dólares. Sendo que eu não era cidadão na época, não tinha papel na época, você deixava 30% de imposto. Então você ficava com 4.500, se você ganhasse. Entendi. 4.500. Aí de 4.500 dólares, você tinha que pagar 10 pro teu empresário e 10 pra tua academia, 20%. Então você tirava de 4.800 menos 900 dólares. Faz as contas aí. Você ficava com 3 mil e... De 4.500 menos 900? Menos 900. 3.600. 3.600. Se você ganhasse. Caraca, bicho. Entendeu? Pô, 3.600 pra tu viver em qualquer lugar. Tu fazia na academia, pô. Isso aí tu fazia lá na academia? Era o meu salário mensal na academia, na época. Sim. Entendeu? Quando eu fui pra lá, meu acordo era um salário mensal e uma casa. Até a academia se manter pra eu poder, sozinho, arcar com as minhas dívidas. Entendi. Entendeu? Aí eu fiquei dividido em dar aula e meus treinos. Dar aula e meus treinos. Mas aí foi onde eu decidi ir pra América Top Team. Porque eu não tinha... Na época eu ainda tava na Brasília na Top Team. Ia ficar muito inviável ficar saindo da América, voltar pro Brasil e voltar pros Estados Unidos pra lutar. Não fazia nem sentido. Pô, eu tinha muitos amigos meus que já tava na América Top Team. Entendeu? Eu fui, cara, pro logística. Meu coração partiu. Fui, pô, pessoalmente falar com o Murilo, esperei. Ele foi no córner do... Do Thiaguinho Tavares, na época. Com o coração partido. De dar notícia aí dizendo que eu ia me desligar pra treinar na América Top Team por isso. Cara, mas era muito perrengue aqui, Alexandre. Imagino, cara. Entendeu? Eu já não aguentava mais. Eu andava numa moto, cara, que é documento atrasado, que não tinha descanso, que só pegava no tranco. E pra eu chegar no treino tinha que... Pô, tinha a blitz, eu tinha que virar pra cá, pegar a contramão pra cá. E às vezes parava na blitz, tinha que dar uma ideia, às vezes o cara não deixava, às vezes o cara não deixava o passar, às vezes deixava. Chegava atrasado na academia, tomava esporro do Murilo pra caralho. Entendeu? Porra, olha a hora aí, brother. Entendeu? Meu irmão, isso... Toda semana, não era porque eu queria chegar atrasado. Sim. Tudo bem que eu não sou muito bom com a hora. Sim, mas eram as condições. Mas eram as condições, entendeu? Aí, na época, no caço, eu fiquei lembrando todas essas coisas. Não era a coisa que eu queria viver mais. Ia de bicicleta, bicicleta velha, bicicleta saia corrente, tinha que botar ela de cabeça pra baixo e virar ela. Mão cheia de graxa. Chegava na academia com a mão cheia de graxa pra treinar, de kimono. Sujava o kimono das pessoas com graxa. Cara, muita guerra, irmão. Pô, aí não era. Eu acredito que muitos jovens hoje em dia passam por tudo isso. Sim. Entendeu? Então, deve chegar todo dia lá. Toda semana deve chegar alguém falando pra você. Com certeza. Com certeza. Aí tem que ver se você está preparado. Porque se você tem uma condição é onde os Estados Unidos oferece. O americano é muito mimado por isso. Porque ele tem todas essas condições, cara, dentro de uma academia. Entendeu? Ele tem lá, em Miami, ele tem a Sanford. Sim. Põe a Atlanta, particularmente, ele tem a America Top Team Atlanta, a minha. Ele tem uma estrutura. Tem um professor lá de Muay Thai. Ele tem um cara, ele tem uma academia do lado que o dono treina lá de preparação física. Pô, tem eu lá monitorando o treino de chão, o treino de MMA completo. Aí, se ele vai na Sanford, pô, tem o Henry. Tem um programinha amador. A America Top Team hoje em dia não tem, mas na época tinha. A America Top Team hoje só profissional? Só profissional. A academia regular, estreitamente, só pra atleta profissional. Caralho. Então, o americano, ele tem umas facilidades. Você está lá em Vegas, tem a Extreme Culture, que tem um treinozinho amador. Então, ele vai começando. Tem os eventos de base amador. Como tem aqui no Rio, mas pouco. Entendeu? Mas pro atleta aqui do Rio e outros estados, é difícil, cara. É, não tem nenhuma dúvida, cara. E outra barreira também que o atleta passa é quando ele, por exemplo, ele pega uma oportunidade de lutar UFC. Às vezes, ele nunca viajou. O inglês, ele não fala inglês. Aí, ele chega, ele vai pra Vegas lutar o contender. Chega no contender, ele chega lá poucos dias antes. Aí, tem que fazer... Pô, tem a diferença de horário. Vegas tem altitude. É seco. É seco. Tem problema de... Quem tem problema, sangro no nariz, fácil. Sim. Aí, você leva os teus exames. Às vezes, o teu exame não serve lá. Aí, o evento tem que correr com você pra fazer aquele exame de vista. Ou então, uma ressonância magnética, que às vezes a comissão de lá não aceita. Caraca. Aí, você fica a semana que você tem pra descansar fazendo essa correria. E você vai pegar um atleta que já tá lá uma semana antes, cara. É. Porra, é que... Entendeu? Aí, às vezes... Quando o brasileiro é bom, o cara é muito bom mesmo. Entendeu? Aí, às vezes, você vê o cara ali e, às vezes, não rende no contender. A pessoa cria uma expectativa grande em cima desses atletas, mas aí, ninguém consegue entender. Claro, cara. Entendeu? Pega um americano e manda ele fazer tudo isso que o brasileiro faz pra lutar o contender. Esquece. Não faz. Você tá entendendo? Não faz. Não dá. Entendeu? Cara, é bom você falar isso porque a galera... De vez em quando você entrevista algumas pessoas aqui e aí a galera vai nos comentários e julga o cara. Não, cara, isso. Você fala, porra, bicho, nem imagina o que o cara passou, irmão. Como é que tem coragem de ir ali e julgar? Aí, de repente, ele tá com o treinador e os dois não falam o inglês bom, perde a conexão. Isso acontece direto, cara. Porque, geralmente, quem vai em Vegas não tem voo direto do Rio ou de São Paulo. Então, e agora, acho que não tem voo do Rio pra Houston direto. Porque a pandemia cortou. Então, você faz um voo da cidade onde você tá pra São Paulo, de São Paulo pra Houston, de Houston pra Vegas. Ainda perde peso, se for o caso. É. Ou você faz, que é pior, um voo pra São Paulo, São Paulo pra Atlanta, que é de um lado dos Estados Unidos e de Atlanta você vai pra Vegas, que é um voo longo, é um voo de quatro horas e pouco. Entendeu? Eu que tô em Atlanta, quando eu vou pra Vegas, eu sinto um pouco o fuso horário. Três horas, mas você sente, cara. Cara, o fuso é de três horas? Três horas, dependendo das vezes horários de verão, é três horas. É mesmo? É. Três, quatro horas. E um voo de quatro horas, digamos assim. Voo longo, pô. Pega um voo daqui do Rio pra qualquer lugar que seja aqui na América do Sul de quatro horas. É longe. É longe. É longe. Então é costa a costa. Tu cansa, ainda tem que se adaptar ao fuso. Pô. O cara larga, entendeu? Então, meu conselho pra essas pessoas, até pros empresários, né, cara? Pô, acertou, assinou e tal, tem que arrumar uma base, mandar ele duas semanas antes pra ele chegar, se adaptar, né? Qualquer cidade dos Estados Unidos, se possível, perto de onde ele vai voltar ou na cidade onde ele vai voltar pra ele fazer um treino no tatame, na academia, com o treinador dele, se soltar, acabar o treino, pular uma cordinha, fazer uma sauna, respirar o ar. Entendeu? O cara chega na... E os caras do evento sabem disso. Sim. Entendeu? Então, meio que você já vai indo pra lá, largando atrás. Aí você vê muita gente sobressaindo. Só aquele que você falou, aqueles casca-grossa, aquele determinado que vai e não quer saber de problema. Claro, você tem que pensar, isso aí não é problema pra você, isso aí é tudo, você tem que servir de motivação. Entendeu? Mas aí acontece, alguns atletas não conseguem render, ainda tem o corte de peso. Imagina, cara. Cara, você tá cortando teu peso, aí você... Aí o cara, aí teu exame não passou, cara, de vista. Matou o cara. Não, temos que ir. Aí tu vai, o cara vai lá no teu hotel... O cara desidratando, vai lá fazer exame. Aí te leva num lugar que é 15, 20 minutos de lá, aí tu tem que esperar na filhinha lá e tal, aí tu entra na máquina lá, meia hora lá na máquina de ressonância magnética, ou então tu faz aquele exame que é um saco de vista, que dilata, que você não enxerga droga nenhuma, entendeu? E o cara passando por dieta, entendeu? Aí tem que fazer a alimentação dele, aí ele não tem o inglês legal, ele não sabe como é que é o esquema lá da van que vai no mercado, às vezes o cara informa, às vezes não, entendeu? Às vezes ele tá com um cartão que não passa lá. Jocão, hoje você tem uma sensibilidade tremenda pra ajudar o lutador profissional. Com certeza, com certeza, porque eu passei por tudo isso, né, cara? Exatamente, você sentiu na pele, né, cara? Eu passei por tudo isso. Você não ouviu falar, você viveu. Não, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Entendeu? Então, eu vi, a minha primeira luta no UFC, eu passei por tudo isso. Caraca. Porra, me jogaram lá em Vegas, porra, meu irmão, moleque do Zona Sul do Rio, mas classe baixa, e vendo aquele mundo todo, entendeu? Entra aí na jaula, irmão. Entra aí, nossa senhora. Punk, né? Aí, entendeu? E matematicamente, vendo que a bolsa não condiz, você vê muita gente perdendo o fio da miada, que ele acha que entra no UFC, ele vai ficar rico. Né? E a expectativa que as pessoas do teu redor criam. Ah, Maré, agora tu pode, vai ficar, porra. Cara, peraí, não é assim. Por mais que a bolsa hoje em dia seja melhor do que como eu comecei, mas é o quê? 10 mil dólares, mais 10 mil dólares. Mas tem todo esse negócio que eu te falei, 30% de taxa, 10% você vai perder pro teu manage, 10% você vai perder pro teu treino, não é muito, se você ganhar a luta. Se você ganhar a luta. Se você ganhar a luta. Se você não ganhar a luta, você vai ficar com 7. Aí você vai dar 10%, 20%, 1.400. Então já são 5 e 600? Não liguei nos números, não. 1.400, 7 mil menos 1.400. 6, 5 e 600. 5 e 600. Pô, não é muita coisa, cara. Não. Por mais que o dólar tá alto hoje em dia. Não, mas aí não vamos pensar na conversão, vamos pensar na moeda local, não é muita coisa. Pra você morar lá, esquece. 5 mil dólares, não vai te... Esquece. O Brasil, de repente, vai te dar, porque você converte, o cara vai voltar, pô, 5 mil e 600 dólares, pô, que legal. Ganhou 20 e poucos mil reais. Entendeu? Aí vamos dobrar isso, né? É, mas pensa que ele vai demorar mais seis meses pra lutar de novo, cara. Exatamente. Aí tem uma lesão, o cara fica um ano sem lutar. Esquece, aquele dinheiro todo ali, entendeu? Hoje em dia, você não pode usar mais patrocínio. É. Entendeu? De repente, uma patrocínio local, o cara te ajuda aqui, você bota lá no short, te ajudava. Hoje não mais. O cara te dá um suporte mensal. É. Ou então tinha aquelas empresas que gostava, que sabia que o cara tava ali, ele dava uma grana legal de patrocínio. Você fazia mais dinheiro de patrocínio que o próprio dinheiro da luta, né, cara? É. Hoje em dia não tem mais. Tem aquela merreca ali da Veno. É. Aquela reboque. Verdade. Verdade. Entendeu? Cara, aí o Brasil, com a moeda se desvalorizando mais, fica mais difícil de surgirem mais atletas pra MMA. E hoje em dia, pelo um passo atrás da TV Globo em relação ao UFC, entendeu? Então não interessa muito aos americanos porque não tem venda. É. Pouco PV. Entendeu? E tem poucos ídolos brasileiros no momento. Então, esse é o ponto. A galera que viveu a geração que o Brasil era, sei lá, quase metade do plantel, meu irmão, nunca mais vai ver isso provavelmente porque você imagina, a gente tinha no mesmo evento Aldo, Liotto, Belfort, Showroom, Anderson, Thiago Silva. Cara, era um exército. Sim, era complicado. A tendência é isso diminuir o número de atletas que vão surgindo, entendeu? Até surge um ou outro, mas acho que nunca mais nessa proporção, cara. Sem dúvida. É muito difícil. E a dificuldade que o evento tinha pra lucrar com esses ídolos brasileiros. Sim. Entendeu? Não era interessante pro UFC ter o Aldo campeão. Verdade. Não era interessante. Eles queriam de qualquer maneira. Se você ver aquele countdown que o McGregor fez na luta antes, que não teve, que o Aldo mostrou o costeiro. Que foi Aldo contra o Chad Mendes. Pô, você vê a estrutura que o UFC deu pro McGregor, alugou uma mansão pra ele treinar, pô, ele recebeu a visita do Sfertita, do Donald White, ele tava postando naquela ficha ali que o McGregor, porra. É. Entendeu? Entendi. Uma vez conversando com o Sean Shelby, ele falando que quando ele casa as lutas pra ele, ele tem que ganhar e ganhar. Entendi. Entendeu? Se esse cara ganhar desse cara aqui, vamos dizer, esse cara aqui é muito estrela, mas se ele ganhar aqui, ele vai ganhar com ele em alguma coisa. Certo. Ele vai promover ele em alguma coisa. Se esse cara lutar que ele já tá esperando ganhar, boa, que o evento consegue mais promoção em cima desse cara. Lutar contra o UFC é burrice sempre. Não tem como, cara. Tem que jogar do lado dele. Eu acho que pra você lutar contra o UFC, você tem que estar lá na crista da onda. Tem que ser um Anderson no auge. Porque aí você tem barganha pra discutir, barganha pra pegar um contrato e rasgar, como o McGregor fez. Isso. Entendeu? Ó, vamos conversar aqui. Olha só, quando eu vim lutar em Vegas, 20, 30% da bilheteria é irlandês. Entendeu? Então não condiz você me pagar isso aqui. Vermonha aqui. Então vamos rasgar esse contrato aqui. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Então agora é a McGregor era. É a era do McGregor agora. Entendeu? E aconteceu o que aconteceu. Ele foi um cara, Fui falando as coisas e se tornou o que se tornou. Pro esporte foi maravilhoso, cara. Sim, porra. Entendeu? Gente que não conhecia o UFC. Por mais que a gente ficou triste, né? Com a derrota do Aldo, mas pro esporte, cara. Sim, sim. Pro UFC. Pro UFC. Entendeu? É, eu diria pro UFC, nem pro esporte, pro UFC. Com a injustiça, né, cara? Para pra pensar. Você vê que eles não queriam o Aldo como campeão porque eles não deram nenhuma revanche, cara. Ali foi foda. Porra, um cara dominante por anos. Mais de 10 anos. Porra, uma forma que aconteceu, como é que você não bota... Porra, ali tinha que ter uma trilogia. Tinha que ter. Tinha que ter. Entendeu? Se o Aldo ia perder a segunda, foda-se. Mas tinha que ter. Porra. De fato. Opa, conseguimos tirar esse cara, velho. Sim. Porra, McGregor agora. Até porque na época o Aldo era franco favorito. Ninguém conhecia o McGregor. Muito. Ele deu aquele suquinho ali de esquerda. Acabou a luta. Doze segundos. Muito. O mínimo era uma revanche, né? Eu lembro que o Edgar, há pouco tempo, deu uma entrevista pro Joe Rogan. Uhum. E o Edgar falou, cara, aquela luta mexeu muito com a minha carreira porque eu esperava, eu e todo mundo esperávamos que o Aldo ganhasse. E como o Edgar e o Aldo tinham um negócio pra resolver, ele falou, cara, eu vou lutar com o Aldo. Sim. E ele tava na beira do ringue assistindo. Quando ele viu o Aldo cair, ele falou, putz, fudeu. Fudeu pra mim, porque o Aldo vai lutar de novo e eu vou ficar esquecido porque se o Aldo ganhar, eles vão lutar de novo. E eles já passaram dois anos. Sim. Ele falou, eu não entendi nada quando o Aldo não lutou. Ninguém entendeu nada quando o Aldo não lutou. Claro, claro. Interesse do atento, né, cara? De repente a desculpa do UFC pra ficar em boas mãos com o Aldo, a gente vai te dar a chance. Aí de repente deu a dele lutar quando o McGregor não estava mais. Sim. Deu a chance dele lutar com o Max Holloway. Depois. Eu acho que antes disso ele já tinha pego o cinturão interino. Ele pegou o interino, né? Sim, contra o Frank Edgar. Contra o Frank Edgar. É. Isso. Depois. Sim, depois. Mas o McGregor já tava em outra. O Aldo não defendeu o cinturão, subiu. Mas o McGregor já tava em outra demanda. Ele já tava lutando de setenta. Exatamente. Ele ia lutar com o Rafael dos Anjos e tal. Então abriu um buraco ali. Então, opa, vamos... Toma aí. Pô, Aldo, a gente vai te dar a chance de novo. É. Para, cara. Os caras são fodas. Entendeu? Então, o UFC é um evento, ele luta. O UFC funciona em prol do evento. Não tá nem aí pro lotador. Total, total. Diferente do boxe que não existe um evento. Existe um promotor que escassa os interesses e o astro principal é o que mais é remunerado. Exatamente. Você vê lá os irmãos Logan. Cara, nunca lutou boxe. Fez 20 milhões pra lutar contra o... Hoje em dia, né, cara? É coisas assim que... Falando do nosso ensinamento da arte marcial, né, cara? Por mais que o mundo tá vivendo tudo isso, de querer ver estrelas lutando boxe, estrelas lutando MMA, que vai ter mais views, né? As estrelas vão ganhar mais dinheiro. Sim. Cara, eu acho isso ridículo. Então, eu entendo os dois lados. Eu entendo o seu lado de arte marcial e esporte. Sim. Só que hoje, quem tem audiência tem ouro e os irmãos Logan lá tem a tal da audiência. E aí, meu irmão? Infelizmente. O próprio Conor, né, cara? Lutou contra o Mayweather sem nunca ter lutado boxe na vida. Sim. E fez milhões e milhões e milhões de dólares. Isso também é um recado porque o que você falou aqui, é impossível lutar contra o UFC. E o lutador que está no UFC tem que dançar a dança se ele quiser. Não dá. Ser reconhecido. Você vê os grandes medalhões que tentam lutar e não estão conseguindo. Agora está começando a mudar. Você vai ter que conversar em inglês porque o americano não gosta de tradução, não ter impaciência. Claro. Vai ter que conversar em inglês. Você vai ter que... Você vai ter que falar alguma coisa que chama atenção. Eu tenho um moleque lá agora que treina com a gente que ele acabou de lutar. Gente boa. Corey Durden. Ganhou uma luta agora de um chinês e ele fez um comentário. Ah, vou mandar esse cara de volta para a China, né? Aí soou meio como racista. Eita. Mas, porra, ridículo ele ter falado isso. Sim. Entendeu? Mas pela atmosfera que ele vive, eu conheço, porque ele é um cara da Geórgia. Isso. Americano. Americano vibrador, né, meu irmão? Pô, tal. Isso aí ajudou ele, porra. Alavancou a carreira dele. Então, o evento parece que caga para algumas questões. Dano White não está nem aí, cara. Não está nem aí, né? A arada dele é dinheiro. Dano White é o cara mais vasilíno que, porra, você possa... Porra. E é escroto com os atletas, como falam? Diretamente, o cara é o mais maneiro que tem, cara. Entendi. Ele é um cara que vai olhar e tu vai sentir mó firmeza. Tu vai achar que ele ia ter um parceiro. Ele vai olhar... Ei, mano, what's up, man? Man, how are you doing, man? Porra. Todo mundo ia assim. Entendi. Mas na hora de fazer o negócio, irmão, esquece. O cara, negócio... Vegas ali, a galera é ferrenha para negócio, né, cara? Os caras ali... Os caras ali... O Rodrigo Artilheiro está lá em Atlanta também. Às vezes a gente fica conversando e brinca, né? Ele morou em Vegas, inclusive. Deu aula na Extreme Culture. E tinha uns caras lá que o cara demitiu a mãe, pô. O cara demitiu a mãe? O cara demitiu a mãe dele. A mãe dele, eu não sei se fazia faxina ou trabalhar na secretaria, o cara no manage. O cara está demitido. Acho que a mãe fez alguma coisa errada lá. O cara demitiu a mãe dele. Demitiu a mãe, justa causa. Demitiu a mãe. Caralho. Porque ela não estava fazendo trabalho. É, a americana é bem mais frio do que... Em Vegas lá, Vegas e Nova York é a galera assim, porque tem os cassinos, é dinheiro. Sim, sim. E Nova York, aquele negócio ferrenho de Wall Street ali. Foi o último estado a aceitar o UFC, né, cara? É. Teve aquele problema todo, mas parada política, né? Sim. Na verdade, quem barrava aquilo lá, pelo menos pelo que eu li... Foi preso. Foi preso? Foi preso. Foi um político, na época. É mesmo? É. E ele tinha também aquela union da... Dos restaurantes? Dos restaurantes. Isso. Que não deixava... A união dos restaurantes não deixava você entrar lá. É, eles eram fortes. Eu não entendia isso, porque para eles seria melhor, creio eu. Cara, não, porque tem outras coisas envolvidas por trás dessa union. Entendi. Entendeu? Acho que tinha... Cara, eu esqueci exatamente o que seria, que o UFC teria que fazer uma coisa junto com a union e a union não queria ceder. Entendi. Entendeu? Era alguma coisa relacionada ao hotel também. Entendi. Entendeu? E o UFC não queria. E aí ficava na briga. Aí ficou na briga e a union é poderosíssima. As unions lá são poderosíssimas. Sim. Entendeu? E foi alguma coisa nos cassinos também. Foi... Foi alguma coisa nos cassinos dos Fertita. Eu lembrei agora. Entendi. Entendeu? Foi alguma coisa que eles também ajudam coisas trabalhistas também, funcionários... Entendi. Que trabalham na cozinha. Era briga de sindicato, digamos assim. Esquece, velho. E a union, entendeu? E tinha um lobby muito grande com esse político que depois ele acabou sendo preso. A union era muito fechada. Aí o UFC entrou. Foi esse cara cair... O UFC entrou? lá, na época. Entendi. Entendeu? Então, o americano é muito assim, né, cara? Dessa parte. Os caras são muito... Entendeu? E acabou... Businessman, totalmente. Total. Então acabou ele falando isso e ajudando porque o nome dele foi... Entendeu? O Instagram dele arrebaçou um bilhão de pessoas enxingando ele. Porra. O countdown do Habib contra McGregor foi tudo em cima do evento que levou McGregor para a cadeia, né? Isso é uma coisa, cara, que não me... Sabe, cara? Dois pesos, duas medidas, né, Alexandre? Você não entende, né, bro? Um atleta, de repente, ele tem um problema de briga na rua e o UFC vai e manda ele embora. Entendeu? O McGregor vai e briga com o atleta dentro do UFC. O cara promove o evento em cima disso. Entendeu? É o que você está falando. É a grana, cara. É a grana envolvida. O UFC interessa a grana, bicho. Pô. Graças a Deus eu não sou um... Eu sou muito... Ó, você tem um exemplo disso lá na sua casa que é a American Top Team. Tyron Woodley. Sim. Cara duro. Sim. Foi campeão. Tinha o cinturão. Mas, porra, não vendia porque a galera não queria. Ele é um cara quieto, centrado na dele. E o UFC torcendo para ele vazar logo. Para mim, para mim, a carreira dele, ele perdeu um pouco o fio da meada, né, cara? Por quê? Deixou, de repente, o estrelato tomar muito conta da vida pessoal dele. Brigou com... Aí foi... Ele se separou da mulher. Aí pôr festa com aquele... Sabe aquele cara que... Dumbbells Erian? Dumbbells Erian. Sério, cara? É. Pô, artista, rapper. Entendeu? Andar com os caras. O Woodley foi... O Woodley. Pô, ele tem rap. Ele faz rap. Pô, gastava mais do que fazia, né? É porque eu ouvi ele falar que... Ah, tô sem dinheiro, vou lutar boxe. Às vezes o pessoal... É, claro. Quebrou, porra. Caralho, mano. Você vê os atletas, assim, que iam lutar com ele, que iam alfinetar ele, dizendo que o... Sim, todos eles. Jake Paul. Sim. Ah, tu tá lutando que tu tá quebrado, pô. Tu não tem dinheiro pra pagar isso. Sim. Foi realmente... E era fato? Real. Fato consumado, pô. Caralho. Entendeu? Porque você pega uma... Até pro próprio americano, né? O brasileiro, quando ele não tem uma noção de o que é ser atleta do UFC, né? E o americano, ele tem, mas ele... Quando você pega... Você é campeão do UFC, muda, cara. Ele ficou deslumbrado. Muito. Todo mundo... Assim, se você não tem uma cabeça boa, você fica deslumbrado, claro, pô. Pô, quando eu... Meu segundo contrato, né? Com o UFC. Aí saí do UFC, né? Eu fiz a minha carreira fora, lutei um GP de três lutas, né? Aí esse GP me crendeceu pra assinar de novo. Na época... Voltar. Pra voltar. Pra fazer meu segundo... Tava com uma proposta do Belator e uma proposta do UFC. Pô, mas eu tava com... Com os negócios ainda não resolvidos com o UFC, né? Pra mim, de repente, seria muito melhor ter ido pro Belator. Sim. Mas já tinha meu moleque lá, o Douglas Lima tava lá. Sim. Né? Então... Quem é brabo, que mais. Moleque, pô... Meu irmão, é uma benção esse moleque ter aparecido na minha vida, entendeu? Ele e o irmão dele. Hoje em dia é minha família. Pô, legal. Entendeu? E aí surgiu essa oportunidade, né? Eu tava no evento do World Series, na época. O Alex Davis era meu empresário. WSOF? É. Aí o WSOF. Aí tava ajudando o Toquinho contra o... John Fitt. Isso aí. Aí fiquei lá, fui lá pra assistir o evento. Também pra sentir, né? Sim. Tava com essa carta na manga com esse evento aí. Tinha, pô, três lutas na noite, todo mundo falando. Voltei pro... Aí... Nessa lá, conversando lá, nessa estadia que eu tava lá no World Series lá, no off, aí... Um grupo que eu tenho no WhatsApp, eu vi... O Caio disse que não ia poder lutar com o Marco Munhoz. Sofreu uma lesão. No wrestling, né? É. E, pô, o Marco Munhoz tava sem adversário. Só que era na categoria de cima, 85 quilos. Sim. Falei, pô, luto com esse cara, mas foi a minha entrada pra lá. Falei, Alex, pô, luto com o Marco Munhoz. Fiquei sabendo aqui com o Paul Caio, acabou de me falar aqui que não vai lutar mais, brother. Pô, tenta lá, tenta lá, tenta lá. Ele, pô, tem certeza? Falei, claro, tenta lá, tenta lá. Ele mandou uma mensagem pro Diego Silva. Diego Silva já respondeu pra ele na hora. O André era o Diego Silva. É, o André era o Diego Silva. Pra mim, o cara mais, assim, justo... Entendi. Entendeu? Ele era Caxias, mas também ele falava o que tinha na tua cara e não ficava de rodeio como o Chanché Albert. Entendi. E se falasse que era a tua luta, era a tua. Se você lutasse um, ele falava na tua cara. Se ele prometesse uma coisa pra você, o mais justo que ele faz, não digo nem a forma que ele, às vezes, quando você não tinha uma boa performance, às vezes ele era um pouco rígido. Entendi. Entendeu? Isso era um pouco escroto, mas ele falava. Entendeu? Mas se ele se prometesse uma coisa, ele cumpria. Entendi. Pô, Alexandre, eu vou te assinar. Ou então, Alexandre, eu vou arrumar uma luta pra você em dois meses. Se prepara em três meses. Pô, o Chão faz isso com vários atletas aí, deixa uma galera na geladeira, ele não bota. Entendeu? Isso é sacanagem, velho. É uma vida que ele tá brincando ali. Entendeu? Mas, enfim, aí o meu irmão de Ossi vai responder pra ele. Ó, meu irmão, ele é da categoria de luta mesmo. Depois ele não vai reclamar com o peso de cima. Eu não quero que ele mande entrevista depois dizendo. Aí o Alex estava ajudando o Toquinho lá. Aí, pô, deu certo. Aí o Alex chegou, ó, meu irmão, ele falou isso e isso. Alex, pode fechar. Pô, fechou. Ele tinha vindo, ele tava vindo de uma ou duas derrotas. Ele tinha perdido pro Chris Weidman e pro Liotto. Liotto Machida. Liotto Machida, é. E ele era ranqueado. Ele tava lá nos top. Ele era top 5. Aí ele teve essas duas derrotas que ele ficou o décimo primeiro. E era a minha volta, né, pro UFC. Falei, categoria de 5. Cara, quando o meu irmão fechei, eu falei, cara, o que que eu fiz, velho? Até 8'4, né? Porra, meu irmão, morreu no highlight dele. Eu falei, caralho. Olha o tamanho do cara, brother. Caralho, meu irmão. Ai, cara. Falei, foda-se. Aí eu peguei isso com motivação. Entendeu? Porque eu sabia que o UFC queria me usar. Sim. Meu nome na mídia tava muito circulado, pô. MMA Junkie. Sim. MMA Fight. Pelo ter ganho essa luta, né? Inclusive, mais uma vez na minha vida, essa situação de não ser pago depois do evento. No AWSF? Não, não. Nesse evento que eu fiz de 3 lutas. Ah, tá bom. Entendeu? O promotor lá, mesma coisa. Bilheteria não deu. Seria 50 mil dólares pro campeão. Na América, brother? Na América. Cara, ele me deu um paco de dinheiro. Aí eu, pô, amarradão. Três lutas, caralho. Já pensando, né? Pô, 50 mil. Aí dei pro Douglas segurar. Fomos pro vestiário, o Douglas falou, Pô, Jucão, tem 35 mil aqui, cara. Tá faltando 15 mil. Para de brincar, brother. Tá maluco? Brica com isso não, cara. Tô falando sério, brother. Aí meu irmão ouvi, tinha três pacos de 10 mil e dois pacos de 2,500. Falei, caralho, não acredito. Aí fui lá, meu irmão. O promotor já não tava mais lá. A comissão tinha me multado justificando que eu cheguei no exame médico atrasado. Ué? Então a multa seria 15 mil dólares. Por um atraso? Por um atraso. Mas eu tava rezando. Claro que não. Isso é ridículo. Entendeu? Eles estavam querendo, na cabeça deles, pensar, esse é um brasileiro, vamos meter nessa, ele vai engolir, ele vai voltar pra lá. Só que aí... Aí eu fiz meu meio de campo. Falei com todo mundo, imprensa, entendeu? Pá, e os lutadores. Falei com o André, Lê Minotau, todo mundo. Pô, tem que pagar o cara. E o MMA Junk me entrevistando. Então isso também me ajudou a ter uma notoriedade pro UFC e o Belator de repente me pegar. Sim, sim. Aí o cara da comissão depois me ligou, eu fiquei conversando. Falei com o comissionário da Califórnia, que era comissionário da Georgia na época. Meu amigo, foi meu aluno. Ele me ajudou muito. Ele ligou pro cara e falou, ó, eu sou comissionário aqui da Califórnia. A minha maior multa aqui por indisciplina é 1.500 dólares. 15 mil? Foda, velho. Indisciplina quando o cara empurra o juiz, quando o cara enxinga. Não quando o cara atrasa. Entendeu? Não é ridículo. E eu não atrasei, pô. Sim. Entendeu? Eu não atrasei. Tava lá. Eu queria acabar a pesagem, eu queria, porra, hidratar, meter meu soro e me recuperar. Entendeu? Como é que eu ia atrasar? Pô, eu queria ser um dos primeiros. Eu tava louco lá procurando pra fazer logo banho de exame pra descansar. Recuperou a grana? Recuperei, depois de um mês. Desgraçado, me mandou o dinheiro. Me falou que ia me multar em 50 dólares. Pelo atraso que não... Pelo atraso. Eu falei, 50? Yes. Eu falei, 5, 0? Yes. Ok. Ele me mandou, em vez de me mandar 15 mil, ele mandou 14 mil e 900. Desgraçado, ainda pegou 100 dólares. 50 dólares a mais. Entendeu? Em vez de ser os 50, ele pegou 100. Em vez de me mandar 14 mil e 950, ele me mandou 14 mil e 900. Que doideira. Loucura. Isso, meu nome ficou no burburinho e tal. Acabei, né, aceitando essa luta com o Marco Munhoz. disparado underdog. Disparado. Eu entrei, né? Aí o lance que a gente está conversando do UFC, promover os outros. Entendeu? Onde uma luta, aí tem aquela ideazinha de ganhar dos dois lados. Entendi. Se o Jucão ganhar, a gente vai ganhar também, que a gente vai promover ele. Sim. Se o Marco Munhoz ganhar, é a rendenção dele. Porque ele estava lá em cima, ele perdeu por... Sim. Na cabeça dele, claro que ele queria que o Marco Munhoz ganhasse. Sim. Seria um nome bom, por todo esse burburinho que estava no meu nome, seria um nome bom para o Marco Munhoz ganhar. Sim. Ele vai ganhar o caralho, meu irmão. Aí, graças a Deus, você estava muito bem treinado. Até hoje, agradeço os meus treinadores na época. Quem estava no seu corner na época. Catel, o Parropinha. Sim. Né? E o Douglas. Entendi. Entendeu? Então, eu vou estar muito bem treinado, muito, muito bem treinado. Corre. Aí, o lance que eu te falei de você perder a cabeça, né? Aí, eu voltei um pouco para falar um pouco de mim, o lance de perder a cabeça. Essa luta foi em Los Angeles, no estádio do Los Angeles Lakers, Temple Center. Sim. Pô, só de estar ali lutando, por mais que já vivia na América, Já dá uma... Já dá. Aí, tem aquela resenha que o Dan White dá antes, né? Porque ele vai dizer o bônus, o caramba. Aí, ele fala assim, ó, essa luta, ó, esse evento, meu irmão, é importantíssimo para o UFC, para vocês entenderem, dão o melhor de vocês e tal. E tem, meu irmão, é... O evento que vai ter mais celebridade de todos os tempos, assim, pô, só de, meu irmão, temos mais de 500 nomes, 500 celebrities aqui, meu irmão, nessa noite, o caralho, mas até enfim, eu estava focado. Pô, aí ganhei a luta, pô, botei o bicho para dormir, né? Rápido, finalizei rápido. A Honda lutou com a... Meneventi era a Honda e a Ket Zangano. Sim. Né? O Diego Lima lutou também com o Tim Inns, o irmão do Douglas, perdeu, né? Enfim, acabou a luta, né? Aí, eu descendo assim, passando assim pelo corredor, pô, eu dei de cara com o Vin Diesel, mano. No evento? No evento. Pô, que irado. Aí, meu irmão, passando, eu vim, eu falei, cara, tem que tirar uma foto com esse cara, tem que tirar uma foto com esse cara, eu olhei, pô, posso tirar uma foto contigo? Ele, claro, e pô, by the way, congratulation, pô, tu deu, pô, mas eu vim em diesel, pô, Vitor Alô, tu mandou bem, pô, pô, entendeu? O vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kidds, qual é o outro artista que eu vi, cara? Ele tem vários eventos. Sabe? Então, se você não tem uma cabeça preparada para isso... Verdade, você se deslumbra, entendeu? Mas, pô, pra mim, pô, ótimo. Graças a Deus, cara, em relação a isso, eu sempre tive o pé no chão. Legal demais isso, entendeu? Eu acho que isso me ajudou a eu montar minha academia, entendeu? Isso te ajudou a você consolidar a sua vida, né, sem dúvida. Ô Jucão. Sem dúvida. Você vê muito aí uma galera que, porra, não preciso citar nome, mas você vê caras que antigamente eram caras que, porra, eram mainstream da luta, mas por algum motivo, falta de disciplina, eu não estou falando de disciplina de treino, não. Estou falando de disciplina para arquitetar, organizar a vida. Sem dúvida. O cara se acabou, se perdeu. Vários teve oportunidade. Vários teve. Eu dou muito exemplo no TUF que teve aqui no Brasil. É, né? Se você pegar, assim, todos os atletas que teve no TUF, os que ganharam, os que ficaram de frente, poucos não conseguiram continuar, né? Durinho, que nem participou, está hoje lá. Pô, aí você conta, está o Santiago, está lá. Sim. O maior exemplo que eu tenho do TUF, que a determinação, o pé no chão, faz o cara ser um vencedor, é o Marreta. Porra. Era um cara que todo mundo queria lutar na casa. É. Olha, me bota com o Marreta, me bota com o Marreta. Verdade, cara. Não foi bem, por causa da perda de peso também. Sim. Né? Ele sentia bem as porradas de médio. Eu acho que era até 77, né, cara? Não, ele era 84. Ele fez a casa de 84? Sim. Não foi 77, não? Não, acho que não. Eu acho que não, acho que foi 84. Acho que ele continuou em 84, depois que acabou o evento, e aí, do nada, o bicho subiu, irmão. Mas, enfim, até 84, mas o TUF era aquele problema que você tinha que lutar em dois meses, eu acho, três, quatro lutas. É. Acho que praticamente, às vezes, eu estava, não, era um mês ou... a performance era... Seis semanas. Era 8-4. Ele, Borrachinha, era tudo 8-4. Era médio. Borrachinha era... Não, cara. Não era? Borrachinha não era da casa dele, não. Da casa dele foi o... Foi aquele pesado e meio pesado. A casa dele foi o Santiago, foi o Patolino. Então, o Santiago não era meio pesado. Não, era leve. Era 77. Era 7-7. Era 7-7. Era 7-7, cara. Caralho. 7-7. 7-7, imagina. Entendeu? Então, ali ele perdia aquele peso todo e como é que o cara vai render? Esquece. Impossível. Três lutas em seis semanas. Impossível. Às vezes, dependendo do casamento da ajuda, você lutava em semana em semana, né? E fez lutadura com o John Jones com todo mundo achando que ia ser um passeio. Entendeu? Mas é um cara que botou o pé no chão, Alexandre. É. Entendeu? Aí outros, eu já vi outros atletas do TUF que já... Andando aqui na cidade. Esquece. E é o cara na cidade onde ele é. Pô, o views, né? O número de pessoas que assistiam o The Ultimate Fighter aqui no Brasil era 15, 16 milhões. É muita gente. Em compensação nos Estados Unidos era um milhão. Então, isso foi uma coisa que o UFC dava muita força para a Globo e para os atletas brasileiros, principalmente quem vinha do TUF. Sim. Então, quando eles decidiram não fazer mais o TUF, então, para que com o UFC? É. Entendeu? Mas olha a... Cara, a tenacidade do Marreta, né? Sim. De botar o pé no chão. Pô, eu recebi ele na América Top Team na época. Não, o cara é sem igual. Sensacional. Humilde. Sensacional. Pé no chão. Cara de sapato, a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Foi campeão do TUF, teve os revés no UFC. E agora mandou ver na PFA. Agora ganhou. Entendeu? Qual outro? O próprio Leonardo Santos, que para mim foi um monte de sábado. Para lutar agora. Porra, já era para ter lutado pelo menos pelo Ciclão. Então, cara, o Léo apareceu poucas vezes no evento. Parece que os caras deixam... Com certeza. O Léo já está no UFC há muito tempo, bro. O cara é muito duro. É 7'7, não é? Pô, 7'7. Então, cara, você vê... Não, ele lutava de um 5'5. Ele não é... Hoje o Léo não é... Ah, não. O Léo é 70. Verdade. Categoria do Habib. É. Você vê russo chegando depois dele, lutando mais vezes do que ele. E o cara tem o jiu-jitsu mesmo, que dá trabalho para qualquer russo. Mas os caras não querem ver o Leonardo Santos campeão, pô. Que bizarro, né, bro? Entendeu? Triste isso, mas um cara... Triste demais. Ele ganhou do Lee, né? Do... Aquele Lee. Um que foi... Acabou de ser suspenso agora. Não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. O Johnny Eduardo está no UFC ainda? Não sei. Acho que não. Estava até pouco tempo. Estava até pouco tempo. Também é um cara que apareceu pouquíssimas vezes. Uma... Pedreira. Pedreira. Entendeu? Mas os caras não querem dar chance para esses caras, que de repente não é um produto que venda. Mas precisa desses caras para ter um atleta que venda para ganhar desses caras. Entendi. Entendeu? Uma vez me disseram que o Dana White... Dana White, não. O UFC começou a... Começou, não. Ele... Parte do que ele usava como critério de avaliação para fazer a bolsa do cara, para botar o cara nos eventos, era a quantidade de gente que esse cara tinha no Twitter e o quanto ele participava no Twitter. Ou seja, o cara que inflama é mais visto pelo UFC. O cara que está na rede social. O cara que faz... Meu irmão, é vendedor, não é só mais lutador. Hoje o cara tem que ser vendedor. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Saindo dessa parte, Jucão, fala, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que é essa parte assim que me frustra um pouco. Imagino. Porque o atleta novo, ele já está com esse negócio de... Pedro Rizzo falou isso. De vender. Pô, entendeu? O Pedro Rizzo falou assim, ó. Pô, o cara mal treinou, já vai no Instagram, escreve brabo e... Porra, não chegou a lugar nenhum. Entendeu? Não, mas nos Estados Unidos é pior. Porque nos Estados Unidos o cara entra, ele faz uma luta de MMA amador, ele entra na academia, às vezes o cara é um atleta, ele vem do background, de repente, do Wesley. Aí começa na jiu-jitsu, maitai, boxe ali e tal. Faz uma luta no evento local da cidade. Chama, faz a camisa já com o nome dele. O cara faz isso. O cara faz a camisa com o nome dele. Ele ganha o dinheiro com a porcentagem dos ingressos que ele vende. Então, ele usa a rede social ali para vender, a família, os amigos. O pessoal vai, ele tem o spotlight ali em cima dele, ele entra com a música dele. Aí ele vai e ganha. O anúncio grita o nome dele, ele pula em cima do queijo e grita. Aí, de repente, ele vê um amiguinho de infância dele, ele vê a mãe dele, o tio, o pai. Entendeu? Aí, para a academia, esquece, velho. Esse cara, aí, por exemplo, aí é o lance da arte marcial que eu tenho que ter essa linha dentro da academia. E é onde eu estou tentando tirar um pouco o meu pé do MMA. Entendi. Eu vou continuar treinando os atletas, mas eu quero tirar, eu quero ficar focado no jiu-jitsu, cara. Entendi. Porque esse tipo de experiência, eu já estou cansado, cara. Imagino, cara. Não aguento mais. Entendeu? O cara já se acha, cara. Entendeu? Ele já se acha, ele já vai olhar para você diferente. O cara já acha que é profissional. Já não vai ter um respeito. São poucos. Lógico que tem uma galera que continua mantendo respeito, né? Continua treinando ali e tal. Sim. O cavalinho embaixo da árvore ali, devagarzinho. Sim. Entendeu? Mas tem a grande maioria, cara. É. Entendeu? E já... Meu irmão, esse aluno já é uma porcaria. Já era. Ele vai servir de mau exemplo para os alunos que estão começando que querem o seu lutador. A galera perde o time. De repente, esse cara vê um Conor fazendo isso hoje e acha que vai ser igual. É um garoto de 19 anos, é um garoto de 20 anos. Aí ele vê a situação financeira do Conor. Sim. O gol dele é se tornar aquela... Se tornar aquela pessoa. Não é... Ele quer o dinheiro que o Conor está fazendo. Só que o Conor fez muito para chegar ali. Claro. O cara vivia naqueles barraquinhos da Irlanda. Claro. De conjunto habitacional. E é um cara... Olha, cara. Eu aprendi... Casca grossa. Foi lá na academia. Entendeu? A gente tem um amigo comum, o George Lockhart, né? Que armou lá para ele ir lá treinar. Na época do... Foi lá treinar o quê? Submission? Foi lá treinar. Na época ele ia lá treinar. Eu não ia nem treinar com ele. Ele ia usar lá a academia. Ele tinha um treino... A equipe dele estava lá. E tinha um carinha de wrestling, né? Um campeão de wrestling. Foi depois da luta do Khabib. Aí... Ele marcou um dia, não foi. Aí era na segunda. Ele era para treinar antes do jogo. Aí teve o jogo no domingo. Aí ele marcou na segunda de manhã. Aí eu já estava já de carro. Esse cara... Pô, não vai porra nenhuma. Ele falou... Não, ele vai, ele vai. Não, beleza, beleza. Ó, tamo lá, bicho. Aí falei com o meu aluno, ó. Vai chegar um cara aí para treinar aí. Tu nem falou quem é. É. Aí ele perguntou... Esse cara que organizou. Falou, não vai... Não, não, de boa. Vai ter muita gente lá na academia? Eu falei, não. Geralmente não. Minha aula é meio-dia. Ele ia treinar 10 horas. E tinha uma aula de cardio kickboxing que não vai muita gente. 10 horas. Eu falei, relaxa. Vai ter um grupo de 10 pessoas. A academia é grande. Ninguém vai... Pô, ele chega lá com a equipe dele. Fica tranquilo. Aí eu estou indo para a academia. Foi um pouquinho mais cedo, né? Aí, pô, vi na câmera do celular. Estou vendo o bicho lá, velho. Fazendo aqueles negócios dentro do tatame. Eu falei, caralho, filha da puta, está lá mesmo, bro. Aí, daqui a pouco, esse meu aluno que eu não tinha falado, quem ia estar lá. Aí, porra, coach, o que tu não avisou? O cara é o McGregor. Eu falei, não, não fala para ninguém, não. Senão a academia vai explodir aí, velho. E o cara quer privacidade. Não, não. Não se preocupa, não. Beleza e tal. Aí, cheguei lá. Pô, maneirice. Se apresentou. Falou com a galera. Falei com a galera toda. Aí, botei minha bermuda, né? Minha arte de guarda. Estava ali no tatame. Aí, aquecendo. A gente conversando, 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 né? Pô, o cara sendo super simpático. Daqui a pouco, falou, pô, vamos dar um rola? Aí, eu falei, claro. Pô, vamos. Isso aqui é o quê? Ah, não, vamos fazer cinco minutos. Aí, começou cinco, né? Aí, pô, vamos outro? Eu falei, vamos. Isso foi da... Depois... Eu estava, assim, umas três semanas sem treinar. Foi depois de uma luta que eu tinha feito na Rússia. Sim. No ACA. Sim. Estava meio em off e tal, mas, pô, fora de forma. Estava em forma da luta, mas, pô, sabe? Sim. Comendo besteira. Não estava nas minhas perfeitas condições, mas, mesmo assim, jiu-jitsu salva, né, cara? Sim. Entendeu? Seu background de jiu-jitsu... Infelizmente, assim, felizmente falando, graças a Deus, foi um, pô, sabe? Mas me impressionou a forma dele. Forma física, você diz? A forma física, né? Você vê que é um cara muito bem condicionado e... o colhão dele chegar e chamar um especialista de jiu-jitsu para rolar no chão. Sem medo de ser finalizado? Não está nem aí. Os caras apavorados. O médico estava com ele. Me chamou no canto. Cara, por favor. Ele levou médico? Não machuca. Ele tem um médico do lado dele. O tempo todo? É. É um fisiologista. Caramba. É. A equipe dele é monstruosa, cara. Tem seis caras. Três caras para fazer foto, vídeo e... postagem. Postagem. Postagem, social media dele. Tem esse... Tinha esse russo que é campeão mundial universitário de wrestling, que já estava parceiro dele de treino. Onde o cara ia, ele ia. Depois do Khabib. Qual do cara que tinha? Cara, um grupo de seis a sete pessoas. Cara, o cara tem muito rejeito. Onde ele vai, a galera vai. Entendeu? Onde ele viaja, ele vai, treina, fica focado. Mesmo tendo o dinheiro que ele tem. Entendeu? Sim. Dá para ver que o cara, pô, muito bem fisicamente. Sim. Pô, muito bem fisicamente. Entendeu? Aí demos dois treinos. Aí demos mais um, três. Os primeiros treinos foram muito tranquilos. Os primeiros três minutos. Aí eu já cansei. Aí ele olhou para mim e falou assim, vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. O quarto. Aí o cara já botou a câmera na minha cara. Entendeu? Eu já me liguei. Pô, o cara quer que eu desista? E a outra câmera já filmando ele. Ele andando aquela gente. Vamos mais um. Eu falei, porra, mais um, cara. Come on, Mepo, come on. Aí eu falei, puta, então bora. Aí eu já me liguei que era cinco. Entendi. Entendeu? Aí eu dei o quarto já sabendo que era o cinco. Geralmente ele treina cinco rounds. Entendi. De cinco. Entendeu? E uma malandragem que ele fazia, ele... Isso com o time dele. Ele puxava no primeiro minuto, no terceiro minuto e no quinto minuto. Entendi. Entendeu? O segundo e o quarto ele administrava. O terceiro e o quinto ele puxava o gás. Saquei. Aí no segundo pro terceiro rolo, meio que peguei. O cara fala, McGregor, três. Aí ele... Aí McGregor, quatro. Aí ele... McGregor, quinto. Aí eu peguei. Falei, ah, beleza. Então no round que ele explodia, eu administrava. E no round que ele descansava, eu puxava. Entendi. Entendi. Entendeu? Pegou o timing já dele. Pô, e um pouquinho mais pesado, entendeu? Mas mesmo assim dá pra ver que é um cara... Que não é um cara que chegou lá fazendo... Não, isso, cara. Não, de jeito nenhum, meu irmão. Treinado, meu irmão. Aí, e artista marcial, velho. É, né? Artista marcial. Pô, eu fiquei vendo na câmera todo o movimento dele quando ele entrou na academia. Até eu chegar na minha academia dirigindo... A longa e tudo. Tudo. Aquela parada que ele faz, a andada que ele faz. Não tinha ninguém na academia, cara. Entendi. Tinha só o meu aluno... Eu trouxe a academia pra ele. Ele entrou, trocou a roupa. Ele entrou no tatame fazendo aquela andada. Não tinha ninguém na academia. Não é, fanfarronista. Não é, ele não vai se mostrar. É uma forma dele se sentir solto. Pelo que eu entendi. Sim, faz todo sentido. Entendeu? Porque, pô, o cara faz aquilo ali. Quando tem gente, câmera e o caramba. Não tem ninguém. E não tem ninguém na academia. Sim. Entendeu? Aí tinha uns colchonetes que eu tenho lá na parede. Aí ele ficou lá fazendo aquela base do karate dele. Entendeu? E... Fã! Ficou dando uns chutes ali. Tal, tal. Não, fanfarrão o cara não é, meu. O cara tem um timing diferenciado, anda bem no rim. Entendeu? Sim. Então, essa parte de marketing que ele faz, claro, ele faz como ninguém. Mas dentro dele, ele tem arte marcial, cara. Sim, sim. E treinou muito pra chegar lá. Treinou, treinou, treinou. A galera inverte a ordem. A galera chega primeiro na fanfarronista e pra depois... Foi campeão do Cage Wars, né, cara? Sim. É um evento... Acho que posso dizer que é o maior evento da Europa. Um dos maiores da Europa. Foi duplo lá campeão, né, cara? Foi duas categorias. Duas categorias diferentes. Tá vindo um garotão de Labon também, né? De 185, que tá na Sanford agora, né? Sim, sim. Campeão lá do... Foi de campeão 185. Sim, sim, sim. Moleque de cabelo baixinho. É, tão botando a maior ficha nele, né? Sim. Não é o... Não. Agora o nome dele não... É um galego que tá treinando lá na Sanford. Isso. E fala você, Jucão, que tá aí... Cara, você tá mais gringo do que brasileiro hoje em termos de esporte. Porque você tá convivendo com os caras, bicho. E a gente tem aí agora um cara que é da American Top Team que vai lutar com o Charles, que é o Poirier. Sim. Cara, o Poirier... Eu vou falar como só quem assiste MMA. Não um profissional. Uhum. Poirier é um cara que parece que não gosta de sair no pau. Não curte sair na porrada. Eu posso estar errado. Uhum. De repente, ele gosta da jornada, de treinar, de tudo mais. Ele é um cara que supera as expectativas, porque é um cara que, quando você olha e fala, não, desse ele não ganha. O cara vai lá e ganha. Qual o diferencial dele pra se sair bem nessa luta com o Charles, cara? Ele é um americano maloqueiro. Como assim? O cara é gangster. Um pouco. Porque ele é lá de Lusiana, né? Sim. É uma cidade meio sofrida, com terremoto. Entendi. Com terremoto não, com enchente. Não é um cara mimado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele veio da sobrevivência, trabalha, entendeu? Como outros atletas que tinham, além de treinar, tinham um trabalho extra. Entendi. Entendeu? Não é playboy. Por mais da carinha dele ser lourinho e tal, mas de forma... O bicho é maloqueiro, cara. É mesmo. Maluqueiro. Tem o inglês dele, a forma que ele fala, o acento, a gíria. Sim. Entendeu? Não muito. É um cara muito educado. Muito educado. Muito educado. Extremo. Artista marcial também. Entendi. Ele é um aluno do... Pô, é um Tim... Tudo certo aí, Felipão? Tim... Agora o sobrenome dele eu esqueci. Na época eu treinei com ele na Brasília Top Team. E ele fez o TUF também, junto com o Bisping. Ah, é? É. Tim... Agora eu não estou lembrando o nome dele, cara. Cara, na Brasília Top Team tem muita gente da época que não tinha nem noção. E o Tim era um, e eu professor dele. E eu acho que ele é um cara... Porra, eu discordo um pouco de você, cara. Ele gosta dessa luta de dogfight, que chama, né? É mesmo? De sair na mão. Eu via isso porque eu via... Quando acabava a luta ele ficava com uma cara tipo assim... Porra, graças a Deus, acabou? Chegou a dar umas declarações assim... Não sei se tinha havido uma luta que tem um intervalo que ele sai na mão, cara. Não sei se foi com... Não, Holloway. Eles já se mataram. Não sei se foi com Holloway ou se foi com o Justin Gage que ele sentou, aí o treinador, o Dyer, lá da América Top Team, perguntou... Ele está se divertindo e... Porra! Sério? Eu estou amarradão. É. Have a blast. Entendeu? Ah! Olha depois esse vídeo. Está viral. Vou ver. Porra! Estou tendo a blast. O cara gosta. Eu estou equivocado. Gosta. 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 Uma coisa que eu acho que ele peca não dá muito valor ao chão. Não dá. Não. Não dá. Não. Verdade. Ele treina com o Mike Brown. O Mike Brown é muito bom de grappling. Um ótimo professor de grappling. Mas na minha concepção, ele tem um grappling muito bom para o MMA, mas ele não tem refinamento. Sim. Se ele cai por baixo... No caso, o Mike Brown. Um coach, caraca, velho. No overall, em tudo, o Mike Brown é um dos melhores coaches do mundo. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que... Um lutador tem que ter uma equipe por trás. Sim. Um especialista em cada arte e ter um cabeça. Sim. Perfeito. Entendeu? Eu acho que você querer abraçar tudo é difícil. É. Entendeu? E às vezes o que acontece comigo é tanto. Às vezes eu tenho que abraçar tudo. Entendi. E eu... Acaba um treino ou outro e eu fico um pouco... Perde um pouco do índice, do nível. Entendi. Entendeu? Seria muito melhor se eu tivesse um treinador em cada disciplina e de repente eu ser um head coach. Você hoje não tem um cara do wrestling lá, por exemplo? Do wrestling não tenho. Nesse momento eu não tenho. Entendi. Entendeu? Aí eu faço treino de wrestling. Entendi. Entendeu? Eu acho que... Posso até dizer que alguns resultados que a gente está tendo é devido a isso. Não que eu não saiba o wrestling. Entendi. Mas uma coisa é... Eu estar de fora e você ter um treinador especialista em wrestling para MMA. que é diferente do wrestling folk style. Total. A gente teve uns... Não bom... Bom... Experiência. Não... Mas... Mas experiências não muito boas com treinadores de wrestling que era treinador de high school. Que de repente... Folk style wrestling. Folk style. Dava aquele wrestling de high school. Entendeu? Então... É ruim hoje o cão. Porque, de novo, a gente... A gente até falou sobre isso. Sim. Wrestling dos russos. Aham. Body lock. Os caras fecham a mão, fecham a pegada. Sim. E não desgrudam de você até chegar na grade ou até te derrubar. Sim. O americano, ele dá aquele double leg. Não foi double leg, clincha e separa. É aquele clinch de... É o underhook ali. Underhook, é. Bota você na grade. Dali ele vai para cima. Dali ele vai para o double. Dali ele tenta o body lock. Porque o folk wrestling você não pode juntar as mãos quando você está fazendo wrestling em cima. E o wrestling praticado na Rússia já é o wrestling internacional. É o freestyle. Pode. Fechar a mão, pode tudo. E tem muita queda de judô. O samba. Eles tem muita queda de quadril. Já nos Estados Unidos, o folk wrestling não tem muita queda de quadril. Double leg, single leg. Você vê, a única queda que tem de judô é o coach guard que eles chamam de side trip. Entendeu? E se você ver o... Um exemplo que eu vou te dar desse side trip, né? Geralmente, eu estou com o underhook aqui e meu side trip vai com a minha perna esquerda. Se eu estou com o underhook com o braço esquerdo, perna invertida. Já o... Como é que é esse discípulo do Kabib? É o Makachev. Makachev. O coach guard dele já é para o mesmo lado. Entendi. Entendeu? Ele faz você... Nunca reparei isso. Ele faz você dar um passo e ele dá o coach guard para o mesmo lado que ele está com o underhook. Às vezes ele está sem o underhook. Entendi. Às vezes ele está até abraçado, mas ele faz você caminhar para cá e dar um underhook, que é o coach guard do judô. Que, no caso, você está com essa mão na gola, você faz o cara andar e você dá o coach guard. Aí tem até aquela técnica que você tem que tirar a gola, o kimono, para o ombro do cara aparecer, para o coach guard e sair mais plástico. Lá dentro vai. Entendi. Então, geralmente, do mesmo lado. Você não vê um judoca pegar essa mão aqui, a mão direita, ele vai dar o coach guard com a perna direita. Você não vê ele com essa mão na bola. Você não vê perna invertida. Difícil. Não vê perna invertida. O foco Wesley é invertido. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu acho que ajuda o foco Wesley no MMA é o fato deles não poderem juntar a mão. Fica dinâmico. Fica dinâmico. Quando ele chega naquela situação ali podendo ajudar a mão, ele passa a vida inteira tendo que... Carrapato ali. Treinar a segurar o cara sem fazer, jogando peso, peso do quadril, entendeu? Com uma mão só, um gancho, uma abraçada de pescoço, ele passa a vida inteira dele desde criança treinando naquilo e quando você solta o cara podendo juntar, ajuda bastante. Imagino. Entendeu? Já o russo, não. Se você vê o russo, você vê o treinamento de russo, principalmente tchetscheno, daguestão, muita queda de judô, cara. Sim. E ponceoi, koshiguruma. Sim. Não que nos Estados Unidos não tenha. Tem. Tem, mas é diferente. Mas é muito pouco. É. Muito pouco. Sim. O Steve Moco, por exemplo, que é treinador da América Top Team, um dos maiores US lá de todos os tempos dos Estados Unidos, né? Disputou a Olimpíada, não foi campeão olímpico, mas, pô, ficou lá no top, campeonato mundial também, né? Foi do time olímpico durante um tempo. Ele é muito bom de queda de quadril e passa-pé, entendeu? Dash Baray, outgário, outgário. Por quê? Porque antes dele ir para o US, ele era faixa preta de judô. Entendi. Entendeu? E ele ficou muito reconhecido por esse passa-pé dele. Tem um vídeo só de passa-pé, cara, que ele dá... Isso confunde os caras americanos. Total, total. E ele é um cara peso pesado e lutava como se fosse um cara de 50, 60 quilos, leve. Entendeu? Por causa do estilo. Então, ele fazia o cara andar e mesmo ajudava e passava-pé no tempo. Aí o cara, pô, daquele tamanho não tinha como voltar. Como voltar, né? Sim. O único carrapato no West, do time americano, foi o Daniel Cormier. Para o Steve Moco. Entendi. Entendeu? Mas se você vê o estilo do Steve Moco, é pouco o West. Lógico que ele foi para o freestyle. Mas você não vê eles dando queda de quadril. Não. O Burroughs, por exemplo, que também está arrebentando. Ele foi duas vezes campeão mundial. Um moreninho. Sim. Double leg. Um dos maiores double leg que tem. Entendeu? Single, double, single, double. Você não vê ele dando queda de quadril. Não, americano não. Entendeu? Agora, se você pegar um russo, você vai ver. Entendeu? Um hiponzão saindo, um koshiguruma saindo. Sim. Entendeu? Cara, tem os vídeos do Habib treinando na AKA, com a molecada lá do wrestling universitário, o Habib derrubando eles direto. Exatamente. Bodylock. Exatamente. Cara, sinceramente, eu nunca tive dificuldade de treinar com o Wesley Division One. Não. Nunca. A minha base do jiu-jitsu e o Wesley que eu tive aqui nos Estados Unidos, pô, todo mundo me perguntava se eu já tinha... Qual era o meu nível do Wesley. Porque, às vezes, a galera confunde competir em wrestling com derrubar um wrestler, né? Durante derrubando, geral, hein? Claro. Eu só fui derrubado na minha última luta, cara. Entendi. Nunca eu tinha sido derrubado, pô. Timbal é um dos maiores recordistas de não ser derrubado e de derrubar. Tibal. Tibal. Lutadora com o Habib? Pô, foi um cara que derrubou o Habib na minha visão e na visão de vários outros, ele ganhou do Habib. Sim, sim, sim. E quando ele treina o Wesley, pô, todo mundo acha que o Tibal é o Wesley, cara. Não que ele não tenha treinado. Ele treinou aqui com o Beto Leitão. Sim. Mas o tempo que ele treinou e o tempo que o pessoal do Wesley migrou para mim é muito maior do que o tempo que o Tibal treinou o Wesley. Entendi. Entendeu? Muito maior do que o meu tempo de Wesley. Na França, eu treinei muito o Wesley, ia na seleção francesa lá treinar, não com o time, mas com os atletas que eram da seleção. Entendi. Entendeu? Aí tinha muito russo, tinha uma escola russa dentro da França, que eu treinava muito com os caras. Entendi. Treino muito, pô, devo muito ao Jefferson Teixeira, o Ratazana e o Daryl Gola, pô. A minha raiz, assim, minha base de oeste, eu devo a esses caras. Com o Daryl, então, nesse fato. Daryl ficou morando aqui no Brasil. Morou, fala muito bem português. Pô, legal. Cinco vezes campeão, não, duas vezes campeão pan-americano, se eu não me lembro. Ganhou do Rangie Couture. Ganhou do Rangie Couture cinco vezes, perdeu três. Legal. Entendeu? Então, era um cara que dava uma base. Ele mudou. O Daryl Gola foi um cara que mudou a visão do oeste no Brasil e a forma do lutador brasileiro de MMA lutar, porque a gente não temia mais. Antigamente, até vendo a entrevista do Carlão, né, cara? Pra mim, a melhor guarda do MMA de todos os tempos foi do Murilo. Murilo. Eu ia falar isso. O Murilo falou assim, ó. Eu tinha maior resistência com o wrestling e o Daryl Gola me mostrou que... Total. Tem. Porra, o treinamento dele, eu tô te falando isso, porque eu participei do camp do Murilo pra essas lutas. Pro Chuck Liddell. Ele derrubou o Matt Linda, medalhista nas Olimpíadas. Sim. Ele derrubou o Dan Henderson, medalhista, em Olimpíadas. Sim. Fato. Entendeu? Com o ganchinho, aquele ganchinho que ele faz bem ali, entendeu? Que é um passapé. A confiança... Passapé. Do jiu-jitsu ali, aquele passapézinho que... Ganchinho. Entendeu? Você não vai ver um cara de um folk oeste fazendo esse ganchinho. Verdade. Não vai ver. Entendeu? Então, aí... O jogo do Murilo mudou pela confiança que ele pegou no oeste. Porque antigamente ele tentava botar pra baixo, não funcionava. Guarda. Guarda. E a guarda era afiada. E na época valia a pedalada, que eu acho que é uma grande injustiça você tirar a pedalada. Para favorecer o wrestling. Claro, irmão. Total. Quem criou as regras foi o pessoal do UFC, pô. Sim. Entendeu? Foi a primeira comissão lá foi levada, pô. Cara, a regra do UFC é zoada. Se você não quer botar a pedalada, pô, então bota pelo menos a joelhada. É. No chão. É. É. Tira o tiro de meta. Verdade. Ou a joelhada no chão ou a pedalada. Não, é zoada, porra. Entendeu? Não lembro se era, desculpa te interromper, só pra não perder. Não, tranquilo. Teve um juiz lá, não lembro se era Cecil Pipa ou qual foi, que deu naquela primeira luta do Shogun e do Lioto. Eu respeito ambos, são ótimos lutadores, mas na minha opinião o Shogun ganhou. O Shogun chutou do primeiro ao quinto round, muita coisa. Sim, a primeira luta. A primeira luta. E aí, depois de uma entrevista ele falou, chute na perna, não ganha lutas. Eu falei, caralho, bicho, olha que doideira. Ah, complicado. Mas o cara que vem da comissão de boxe, ele não tem nem noção do que o Shogun tava fazendo ali, meu irmão. Cada machadada que ele dá. Pô, Alexandre, as comissões dos Estados Unidos é um absurdo, cara. É um absurdo, porque tem pessoas que são os heffers, que ficam sentados, tem pessoas que nunca treinou nada na vida. É um órgão do governo, estadual, daquele estado, e eles têm o poder de fazer os eventos. E como é que eles nomeiam? É amizade, pô. Política, né? Ele precisa. Ah, caramba, preciso de três heffers. Ah, o fulano, pô, tu vai... Tá zoando aí, fulano. O que você vai fazer no final de semana aí e tal, não sei o quê? Pô, quer trabalhar aqui de heffers, não sei o quê? Aí dá uma... Sério? Claro, pô. Aí ele dá um livrozinho de regra, o cara lê aquela regra ali, e tá lá, e lá ele decide, dez pra um, nove pra outro, dez pra um... Pô, tô te falando, porque eu já vi e vejo. Caralho, pô. Entendeu? Então o cara não tem uma visão. Pra mim o cara tinha que obrigatoriamente ter um background de alguma coisa? Nenhum, nenhum, nenhum. Pra ser juiz central, sim. Pô, mas pra ser heffery, não. Não. Decide a vida do cara ali. Não, não. A grande maioria. Em Vegas, na Califórnia, entendeu? Se eu pegar aqui, se a gente puxar aí nomes de alguns juízes, você vai ver, não tô julgando o livro pela capa, mas se você ver pessoas que são heffery, que fica sentado, se você botar o nome, botar no Google, tu vai ver, tu vai ficar assim, ó. Entendeu? Uma senhora lá da Califórnia, uma senhora com idade, com certo peso, não tô julgando. Sim, eu tô entendendo. Mas eu consigo ver que ela não tem ligação nenhuma com a arte marcial. Com esporte de combate algum. Ela lê o livro de regras e dali ela se baseia pra... Arbitrar uma luta. Arbitrar uma luta. Caralho, que doideira. Entendeu? Em todas as comissões dos Estados Unidos são assim. É mesmo? É. É boxe a mesma coisa, né? Ou então acontece isso, ele pega um juiz que é do boxe. Sim, sim. Que tem uma visão de boxe, não conhece nada de jiu-jitsu, né? Ele começa a entender porque tá crescendo e tal, né? Ele lê a regra, a regra um pouco subjetiva. Sim, sim. Muito subjetiva. Mudou agora, né? Agora é contundência, conta mais do que controle. Por exemplo, passei a minha luta inteira... Controlando o cara, controlando, mas não fazendo muito estrago, damage. Entendi. Mas se eu começar e der uma... De repente, em um minuto... Ou você tem quatro minutos de controle e eu tenho 30 segundos de damage, que o cara sai todo devastado... Você levou. Na nova regra, pelo que eu entendo, esse cara levou. Entendi. Isso é subjetivo, porque antigamente não era o cara que tinha mais controle, né? E fica uma coisa subjetiva. O cara que teve um pequeno... 30 segundos de um round, mas ele devastou o cara. Cortou, inchou o olho do cara, deu chute na costela, chutou a perna do cara pra caramba. O cara teve que trocar de base. Isso é estrago, damage. Isso é estrago, é verdade. Isso contaria mais no round. Do que o controle. Pô, como é que tu vai explicar isso pra uma mulher que não tem... Que não tem background nenhum com luta? É impossível, cara. E a comissão manda, cara. Não tem jeito, a comissão determina... Nem o UFC consegue mudar o resultado se for... Não tem como, porque é... Órgo estadual. Órgo estadual, pô. Órgo estadual. Entendeu? O UFC, de repente, indica os juízes centrais. Entendi. Indica ou elimina, como foi o... Exatamente, indica ou elimina. E a Mazak? E a Mazak, entendeu? Na Rússia, ele já traz uma comissão particular pra trabalhar. Os eventos do ACA. Entendi. Entendeu? Não tem nada a ver o Estado. Não. Ele traz uma comissão, geralmente o pessoal... Aí escolhe o cara que já tem uma... Metade da comissão lá da Inglaterra e alguns dos Estados Unidos. Entendi. Mas os centrais, geralmente, dois russos e um... Entendi. E um internacional. Entendeu? Você vai estar sentado ali, dois russos e um internacional. Não preciso falar nada. Entendi. Entendeu? Na Rússia, pra tu ganhar, tem que matar o cara, talvez dar empate. Eu lembro do evento que teve, que foi uma porrada de brasileiro das antigas. Sim. Travem. Foi ele que lutou contra o Wolf Chant na época, eu acho. Os caras falaram que foi o terror total. Foi o Castelo Branco. Foi o Castelo Branco. Quebrou aquela via. E naquela época dos primórdios, né, cara? Naquela época não tinha nem comissão nem nada. Não tinha nada. O evento tem dono e você que obedeça, né, brother? Tem uma luta, cara, nessa... Um pouquinho depois, né, foi uma galera do Brasil também na época. Milton Vieira, Buscapé. Milton Vieira. E foram lutar lá na Rússia, né? O Buscapé pegou o campeão do... Antigamente era um Energy Drink que se chamava Red Devil. Lembro. Que o nome do evento, eu não lembro se era Red Devil ou era patrocinado por eles. Sim, eu lembro desse evento. Campeão do evento. O Buscapé, acho que nocauteu ele umas cinco, seis vezes na luta. Caralho. De Buscapé assim, pá, pá, tiqueiou assim montado e tal, tal. Os caras pararam a luta porque o protetor dele saiu, aí ele botou água e abanou o cara. E volta. O Buscapé, acho que umas três, quatro vezes já comemorando assim que os caras paravam e voltavam à luta. Paravam e voltavam. Acabou não, volta. Pô, de novo. Pô, cara, não acredito. Bora, Buscapé. Fica no foco aí, vambora. Entendeu? Conclusão, quem pagou o pato foi o cara, que ele apou muito. Entendeu? Mas pra você ver como é que era dirigido na época. Sim, sim. Hoje, por mais que tenha esses conflitos entre filosofia da arte marcial e o que é business, hoje é incomparavelmente melhor, né, cara? Com certeza. Você vê atletas olímpicos migrando à Keila mesmo lá. Com certeza. Pô, uma monstra, né, cara? Cara, pra mim, essa menina, meu irmão, ainda vai chocar o mundo. Porque o que a galera vê aí, o que a Ronda Rousey representou, a Keila é dez vezes mais, na minha opinião, olhando como um atleta de judô. Sim. Unidimensionalmente. E é muito forte. Muito forte. Parece ter cabeça boa. Tem, tem, tem. Falei, meu irmão, você é uma menina? É uma que tem esse entendimento de fama e dinheiro, bota para o lado. Parece. Muita família, parece sempre bom. Não, ela, ela, as crianças, a sobrinha dela. Sobrinha dela, que ela adotou, né? Que ela adotou, a irmã dela teve um problema e ela adotou as crianças. Então, do nada, ela se viu mãe de duas crianças. Responsabilidade do nada. Mãe de duas crianças, de educar duas crianças, entendeu? E tendo a carreira dela ali. Imagina o foco que essa mulher não tem, o objetivo. Muita coisa. O foco dela é uma coisa assim... Bizarro de novo. É bizarro. É uma coisa assim, contagiadora. É mesmo? De você olhar e ver a pessoa focada, a forma que ela treina, entendeu? Você sabe, eu estou em Atlanta, entendeu? Eu ia muito para a Flórida, ia muito. Mas hoje em dia a gente tem um tempo, tem muito tempo que eu não vou para a Flórida. Se bobear tem um ano, né? Tem mais de um ano se bobear. Mas na época que eu ia, eu chegava lá e ela sabia que eu estava lá e ela já queria marcar treino de posição de jiu-jitsu, entendeu? Pô, me ajuda ali no katakatame que eu chego ali e não finalizo ninguém. Pô, preciso no detalhe ali e tal. Pô, triângulo de braço, eu sei que você faz o triângulo de braço bem. Pô, vamos treinar, vamos treinar. E me mandando tex, cara. E amanhã você fala, que hora você está na academia? Que hora você está na academia? A semana inteira. Pô, você está na academia? Eu estou aqui na academia. Pô, você está aqui. Chata, assim. Mas você vê que ela quer. Gana, né, meu irmão? Gana, gana. Fisicamente, muito bem. Fisicamente, ela é privilegiada mesmo. Tem a mentalidade de um atleta olímpico. Sim. Se você mandar ela fazer mil entradas, ela vai fazer. Aí ela cola na mão do Anderson. Né, cara? A França. Que é um tarado. Sim. Entendeu? Porra. Aí ele está lapitando ali a parte em pé dela, cara. Entendeu? Aí cai na mão do Steve Marco, por exemplo, que é outro animal também. Ela não deve ir para o UFC agora, né? Acho que não. Acho que não. Um belatorante. Acho que ela vai pegar o belator ou... Ou continuar no PFL, né? Terceira vez? Não tem mais apelo. Acho que o PFL, de repente... Terceira volta. É. Não, ela... Seria a quarta, né? Seria a quarta? É. Três vezes que ela ganhou. Acho que foram duas. Eu acho, não sei. Acho que foi três, cara. Caralho. Então não fica mais. Larissa. É, pode ser a terceira. Posso estar enganado. É. Pô, é um milhão, né, cara? É. Mas eu não sei se o evento continuaria com ela numa boa, assim? Continuaria. Continuaria. Com certeza. Ela é estrela do evento, né? Continuaria. Continuaria. Entendeu? Eu acho que é bom para o evento ter ela no evento. Entendi. E para ela também. É o que você falou, uma milha. É. Fora o que deve ganhar por luta. Eu acho que a negociação está em relação de grana, né? É o que você falou. Fora o que ela deve ganhar por luta. Eu acho que você não quer pagar o que ela ganha por luta. Entendi. Porque ela ganha muito por luta. É, né? Muito por luta. Ganha muito bem. Eu acho que o UFC, de repente, tem atletas que, de repente, não pagam essa quantia. É. Que já está ali em cima. Já está ali ranqueado. E quer minimizar, quer, de repente, pagar ela menos. E aí vai falar para ela, ó, pega essa pedreira aí para a gente ver qual é. E para a América Top Team também não é bom. Entendeu? Que, de repente, vai criar a expectativa dela lutar com a Amanda. Entendeu? Entendi. O Dan lá, com certeza, ele não quer ver essa luta. Você acha que não? O Dan Lambert? Acho que não. Se tiver que acontecer, ele vai acontecer. Mas agora não é a hora, né? Cara, outra coisa. A gente falando nesse assunto, né, cara? O lance de eu ser old school, de eu ser da velha guarda, uma coisa que, por mais que a gente é profissional, é uma coisa que é difícil de eu entender. De dois atletas da mesma equipe, lutar. Sério? Entendeu? É uma coisa que eu não... Tu ainda bota o coração na parada, Jucão? Cara, olha só. Diferente de você ter uma equipe grande, aí vem um cara lá da Rússia e ir para a tua equipe. Porque a América Top Team é uma equipe grande, cara. É. Recebe gente do mundo inteiro. E principalmente agora, que não tem mais atleta amador, não tem aula de jiu-jitsu, aula sem kimono. Então, é só para atleta profissional. Sim. Entendeu? Mas é diferente. Você pega um cara da Rússia e um cara que vem do Brasil. Os caras nem se conhecem. Estão ali, estão treinando e tal, rola a situação deles lutar. Você até entende. Mas, quando você está já há muito tempo, os dois treinando junto, cria uma amizade, os dois vai sair e tal, pô, você botar dois caras... Entendeu? Isso já é assim... Dá até para... Entendeu? Mas e dois brasileiros, ou dois russos com russo, ou uns caras que são irmão, cara? Brother. Mas eu não acho que isso é inevitável, irmão? Você vai poder dizer melhor do que eu, porque como que é para quem está aqui de fora olhando? Imagina que o Sean Shelby amanhã ou depois fala assim, Jucão, tu vai ter que lutar com ele. Dá para evitar. Dá para evitar? Eu acho que dá. Entendi. Eu acho que dá. Entendeu? Você tem a sua opção sem esquemar com o evento? Com certeza. Entendi. Com certeza. Com certeza. Porque hoje a gente tem... Pontos. Vamos botar que o... O Khabib... E o Makachev. Estariam em ação. Eles não vão lutar. Não, não vão lutar. Ali é fácil. Aí vamos dizer se o Sean Shelby fala, ah, tu tem que lutar. Mas ali eu abriria a mão. O Makachev, vamos dizer que ele limpa a divisão toda e aí, sei lá, o Khabib volta e nego fala, não, vocês têm que lutar. Não vão lutar. Duvido. É essa a situação que eu estou falando. Entendi. Entendeu? Na minha época eu não vejo um atleta da própria Brasil Top Team lutar um com o outro. Eu não vejo o Paulão lutando com o Arona. Eu não me via lutando com o Paulão. Impossível. Entendeu? Eu não me via. Sinceramente, tem atletas lá da academia que eu tenho afinidade. Porque não é como lutar judô, né, irmão? Eu não lutaria com o Glove. Entendi. Eu não lutaria com o Marreta. É. A minha cabeça. Não, mas eu entendo. Porque não é... Entendeu? O cara não vai dar três tapinhas ali. É porrada, cara. É canelada na cabeça. De repente é legal, na luta, no treino. Não, vai ser um treino duro. No treino de vocês saem na porrada. Vai quebrar o dente do amigo seu. Cara, meu irmão, é a minha visão. Eu entendo. Entendeu, cara? Eu acho que dá para evitar. Entendo. Eu acho que dá para evitar. Dá para evitar. Entendo. Entendeu? Não dá para ter dois campeões, mas dá para ter um, de repente, ali... Entendeu? De repente o cara perdeu o cinturão, você está ali no porteiro desse cara que é campeão que é teu amigo. Esse cara ganhou do teu amigo, aí é a hora de você lutar com ele. Entendi. E, de repente, esse cara que perdeu o cinturão ia entender. Fala assim, pô, Bruno, tu perdeu para o cara e eu ganhei. Agora tu vai esperar. A tua vez. Dá para administrar. Acho que dá, cara. Entendi. Eu acho que dá. Eu acho que, pô, ia ser... Claro. Porque tem um ponto aqui, Jocão. Deixa eu te provocar, irmão. O cinturão não é só o cinturão. O cinturão é o market share do pay-per-view, irmão. Fala muito. Imagina você, guerreiro, lutando, passando por tudo que está passando. De repente, tu fala, cara, um pedacinho desse pay-per-view está a um passo de ser meu. E aí tem um outro camarada seu... Sim. Que também quer. Cara, é muito sinistro. É. Eu estou falando o seguinte. Eu entendo você, mas eu não julgo quem passa por cima disso. Mas eu acho que para você vender pay-per-view, necessariamente você não precisa ser o campeão. Para você ganhar a fatia do pay-per-view, você não tem que ter o cinturão? Não, o McGregor não é campeão. Tudo bem que ele foi, mas ele ganha a fatia do pay-per-view. Entendi. O outro que não é campeão. John Jones vai lutar peso pesado, ele foi campeão. Claro, ele vai ter fatia do pay-per-view. Contrato diferenciado. Claro, claro. Se você tem barganha com o UFC de fazer com que as pessoas paguem o pay-per-view porque quer ver você lutar, você não precisa ser o campeão. Entendi. É, tem gente que faz fight money a vida toda. O Dias lá, os irmãos Dias, não estão nem aí para o cinturão. Está lutando porque quer fazer dinheiro. Você acha que ele não tem fatia do pay-per-view? Sim. O Nate Dias nunca foi campeão. Nunca foi campeão. Entendeu? Não vejo ele lutando com o Krohn. Sim, verdade. Não vejo ele lutando. Verdade. Não vejo o Nate, tanto o Nate como o Nick Dias lutando com o Krohn. Eu não vejo o Krohn lutando com o Melendez. Verdade. Tem razão. Você entendeu? Isso é uma da mesma equipe. Põe dizer que um dia os dois vai e todo mundo chega ali. Eu não vejo esses caras lutando. É a minha forma de pensar, cara. Entendi. Eu penso como esses caras. Eu penso igual o Khabib. Entendeu? Eu penso igual o Nate Dias, como ele pensa com um parceiro dele de treino. Entendeu? Só que o que acontece é que a America Top Team, a Sanford, a Extreme Culture... Percebem todo mundo. São muito grandes, entendeu, cara? É. Entendeu? Estava vendo uma entrevista uma vez do... Você estava falando do Bronx, né? Do Diego Lima. Sim. Falando que eles não aceitam pessoas que vão lá fazer camp. Tem que se dar equipe. O Dedé falou isso aqui. O Dedé está com essa filosofia também. Agora. Eu acho do caralho mesmo. Ele falou, Alexandre, tem os russos aí. Eles vão treinar jiu-jitsu, vão treinar boxe, vão treinar o que quiser. Inclusive, esse russo que foi lá até conhecido meu. Falou MMA, o cara não. Conhecido lá na Tailândia. Tu conheceu ele lá? Conhecido lá na Tailândia. Ele me pediu, me implorou, fala lá com o Dedé aí, o caramba. Cara, não posso fazer nada, velho. Entendeu? Não, porque ele falou, porra, bicho, a troca não é... A troca não é... Não é justa. Não é justa. Não é justa. E outra, eu vou te dizer outra coisa, como é que os russos são sinistros, né? Espiona. Muito. Eles mandam uma galera para a Sanford. Antigamente era a Black Zille. Uma galera para a America Top Team. Sério? Seríssimo. Uns ou outros vieram aqui na época. Nova União. Nova União. Espalhado. No verão, eles vão tudo e treinam tudo junto. Você está zoando. Seríssimo. Seríssimo. Todo verão, eles voltam para a Rússia. E você pode ver, esse russo que estava lá, está treinando junto com esse. Esse russo que está lá no treinador do Frank Edgars, esqueci o nome dele agora, Mark, Mark, pode ser Mark Harris, é Mark alguma coisa. Treina lá com o Cachorrão. Tem uns dois, três russos lá. Tem um de quatro e cinco que é bom pra caramba, nunca perdeu. É um... Tem um nome longo. Bom, cara. Finalizou aquele cara na chave de peça. Sei qual é. É o... Zabib. Zabib, Magomed, Charipov. É esse aí. Porra, bizarro. Entendeu? Ele é amigaço do... Do Khabib, é amigo do... Qual o outro russo que tem outro lugar? Por exemplo, do Makachev. Sim. Entendeu? O Khabib, Makachev treina na AK. Esse já treina em Nova York, o Frank Edgars. Entendeu? Tem uns que treinam na América Top Team. Não adianta, cara. Eles não voltaram, velho. Ah, você acha que não, bro? Não. Não. Os caras se encontram junto pra treinar, cara. Entendi. E eles chamam de... Brother, brother, brother. Brother, brother. Entendeu? Quando eu chamo... Entendeu? Eles têm um... Quando se encontram no evento, você vê, cara. Tem uma irmandade ali. É que nem eu encontrar um irmão meu, Aron, Paulão. Sim. É, pode encontrar no evento. Tá treinando em outro lugar, então, uma coisa a gente se contratar. Porra, então... Entendeu? Você falando disso tudo aí, dessa sua filosofia, que eu respeito, admiro. Você tava na equipe quando o Vitor anunciou que ia lutar contra o Anderson, ou você não tava mais aqui? Tava nos Estados Unidos. Lembro, ficou mal. Porque deve ter ficado... Deve ter sido bizarro na época. O Vitor sempre teve esse entendimento de foda-se, né? Sim, sim, sempre. Lutar com qualquer um, entendeu? Mas ficou uma coisa chata. O Anderson ficou super magoado. Sim. Ficou de verdade. A galera acha que era cena pra luta, mas não é. Ficou mesmo. Claro, pois. Treinavam junto, cara. Treinavam segredos junto, né, cara? Feeling. Black house na época, né? Pô. Frequentar minha casa, tua casa, almoçar, família e família. Que isso, cara? É bizarro, né? Entendeu? Você viu, o Anderson tem essa cabeça também. Sim, vários tem. Brasileiro tem essa cabeça de maneira geral. Entendeu? O americano, um pouco menos. Hoje em dia, menos, né, cara? Hoje em dia, tá mais a oportunidade ali, o cinturão. Isso. Entendeu? Não viria o Paulão lutando com o Murilo na época, o cinturão do Pride. Duvido. Não vejo isso. Duvido. Tinha até uma hierarquia, né? No caso, a gente respeitaria o Murilo por ele estar na frente, né? Entendi. O cara Paulão teria sido, nos médiuns, um cara fora de série, se tivesse continuado. O Paulão foi um dos caras mais sinistros que eu atendei, cara. É mesmo? Bizarro da galera ali, dos contemporâneos. Vitor, Paulão, Arona. Vou botar, vou botar, assim, caras fora de sério. Tá? Assim, meus top 5. Tá. Da época que a gente treinava. Não vou botar em número, número 1, número 2, número 2. Vou jogar os 5, sem rank. Paulão. Alan Góes. Murilo Bustamante. Ricardo Arona. Deixa eu pensar outra aqui, assim, que era fora de sério. Minotauro. Bizarro, Minotauro. Todos esses aí, pedreira mesmo. O Alan Góes era à disposição, né, bicho? Alan Góes, cara. Pô, no treino, pô. Sinistro. Entendeu? Alan Góes era, meu irmão. Pedreira. Muito sinistro. Muito sinistro. De repente não rendeu muito. Não, que isso? Eu lembro da luta do Alan Góes com o Dan Henderson, meu irmão. Olha essa luta com o Dan Henderson. Olha a luta dele com o Sakuraba. Como ele não rende muito. Lutou com o Sakuraba, exatamente. Eu digo nos finais. Assim, da carreira dele. Entendi. Entendeu? Pela... Não vou dizer que não rendeu muito. Claro que rendeu. Pô, botou o nome dele. Foi pioneiro. Sim. Mas, de repente, ele era o cara pra ser o cara. Sim, entendi. Pra ser o campeão da categoria. Pelo que ele era no treino. Monstro. Pô, ele fez lutaças memoráveis. Pô, mas o índice que ele tinha no treino, fala sério. No Muay Thai, cara. Aí, quando eu comecei, ele começou a me levar... Eu comecei na Boxe Thai a primeira vez com o Alan, pô. Entendi. Eu vendo ele fazendo sparring com os caras de Muay Thai. Meu Deus. Trocava mesmo? Tinha um lá, cara. Eu esqueci o nome dele, cara. Da Boxe Thai. Cara, o Alan Góes comeu esse cara na porrada. Muay Thai. Comeu o bicho na porrada. É mesmo? Ó, o bicho ficou dentro dele. Esqueci o nome dele, cara. No Odestinozinho, em Paraidinha. Esqueci o nome dele, cara. O bicho fica dentro dele, dentro dele. Acabou. Falei, caralho. Foi duro com o cara, bicho. Falei, cara. Cheguei aqui, esse cara me comia na porrada. Agora tá aí na forra. Meu irmão, agora eu tô aí nas forras. Entendeu? Agora eu tô com uma técnica, tô melhorando. Ele treinava com o Alanzinho. Ele tinha muita... Não sei se tu lembra do Alanzinho. O Alan, ele teve um... Teve um AVC. Era um dos moleques mais técnicos do Luiz Alves na época. É mesmo? É. Não lembro o nome dele. O sobrenome. Alanzinho. Era o Gazer, o Alanzinho, o Valverde. E era fácil encontrar no mesmo treino o Alan Góes, Paulão, Arona, Minotauro. No chão, geral. No mesmo dia, era fácil de encontrar. Cara, eu vi o Alan treinando. Pô, cinco com o Minotauro, cinco com o Murilo, cinco com o Arona, cinco com o Paulão, cinco com o Zé Marga. Que exército, né, mano? Nossa, e eu, caralho, via o índice que o Alan tinha na época. Bizarro. Entendeu? Pô, aí o Arona. Era treino de porra. Sabe? Era memorável. Era memorável. Sentava ali, tu ficava vendo o treino e ficava assim. Caramba. Entendeu? Aí o treino de Western também. Com o Dério puxando. Entendeu? O Vitor Shaolin ia lá treinar com a gente. Nessa época eu treinava na Nova União. O Vitor Shaolin e o... Qual o nome daquele moleque da ilha, cara? Da Grace, que tá lá nos Emirados agora. O pai do... Daniel Moraes. Daniel Moraes. Daniel Moraes. Ia lá na Brasileira Top Team, porque quando a Brasileira Top Team contratou o Dério, ele não podia dar aula em lugar nenhum mais. Ficou exclusivo. Ah, ficou exclusivo. Entendeu? Entendi. Mas aí ele falou, tudo bem, eu vou com a exceção do Daniel e do Shaolin poder vir treinar aqui comigo. Ah, entendi. Entendeu? Aí eles iam lá na Brasileira Top Team treinar. O Dério gostava muito deles. Legal. Entendeu? Tanto é o Shaolin... O Shaolin era muito atleta, né, meu irmão? Nossa. O extra do Shaolin é fora da curva. Bizarro. Muito. Muito bizarro. Timing. Timing. Entendeu? Velocidade. Ele pegava as técnicas do Dério ali na época. Tanto ele como o Daniel Moraes também. Pô, viveu a época de ouro, hein, Jucão? Pô. Treinou com os melhores, né, irmão? Sou privilegiado, né? Sou privilegiado, cara. Sou privilegiado. Graças a Deus, Alexandre. Pô, eu tive assim, cara. Minha carreira, sou bem relacionado. Você tá falando que eu tô viajando aqui, bicho. Falei, pô, o cara viu os melhores treinando entre os melhores. Sou muito confortável com a minha carreira. Legal, cara. Eu não fui campeão, mas, pô, cheguei lá, fiz barulho. Mas tu é campeão hoje, irmão. Tu tem uma academia lá em Atlanta bombando. Tô lá com a academia, graças a Deus. Vem visitar o Brasil aqui. Entendeu? Agora, se Deus quiser, meu projeto agora é mudar a minha, a minha, a minha, a levada da minha academia. Você quer mudar pra jiu-jitsu, né? Eu quero ir pro lado do jiu-jitsu mesmo. Tanto competitivo como o lado self-defense. Treinar profissional de MMA cansa, né? Cara, é, não, não, pô, cara. Não que eu não vou deixar de treinar. Sim, sim. Mas eu vou tirar um pouco o pé do acelerador. Entendi. Entendeu? Porque é muito árduo. O Douglas... Não, esses aí, a gente vai até o final. A gente vai até o final. Aí a gente vai até o final. Aí não tem jeito. Ali, Diego e Douglas, a gente vai até o final. Fechado. E o Norman, Norman Carlton também, que tá lá com a gente. Esses aí, a gente vai até o final. Lógico que uns ou outros, a gente vai se adaptando. Entendeu? Eu tenho que ter um porquê de treinar uma pessoa. Eu concordo. Você entendeu? Eu não vou treinar uma pessoa pra treinar mais. É igual o Dedé. Entendeu? Porque ele parar de treinar profissional de MMA, ele vai continuar com o Aldo até o Aldo parar. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Eu sigo muito o Dedé como exemplo. Sim, o cara é. Dedé, Murilo. Sim. Entendeu? Eu sigo muito esses caras como exemplo. Pra mim, um dos maiores treinadores do todo o tempo é o Dedé, pô. Sem dúvida, cara. Entendeu? Pô, ele botar dois campeões do UFC ali, numa academia daquele espaço físico. Pô, botar o Tales pra lutar pelo cinturão. Sim, sim. O Tales, na época, não tinha muito treino. Sim, verdade. Até pro tamanho dele, né? Pô, o Cigano fez um treino lá, fez um lutaço, fez o camp dele lá, fez um lutaço com o Miltiti na época. Ganhou. Ganhou, verdade. Entendeu? Verdade. E fora os outros, né? Johnny Eduardo que veio, o Paul Marlon no Bellator, Dudu Dantas, campeão do Bellator. Novo União é um exército, meu irmão. Olha o tamanho, cara. O espaço físico o cara tem. Sim. O cara tinha. Entendeu? Uma coisa, pô, tu fazer campeão, tu tendo uma estrutura imensa. Fazer uma estrutura como essa. Exatamente. É difícil mesmo. O cara não tem, como você falou, os recursos que o americano tem ali na mão, a hora que quer. E não tem fidelidade, cara. Hoje em dia, esse lance que a gente tava falando do atleta chegar, fazer uma luta e se achar o cara, não dá mais, não tem mais fidelidade. Não que você deva dever fidelidade pro cara pro resto da vida, mas tá uma coisa muito prostituída hoje em dia, cara. O americano é frio, profissional e... Entendeu? Então você, pô, eu tô valorizando o meu tempo. Entendi. Uma coisa que eu aprendi na América. Tempo realmente é dinheiro. De fato. Você ganha por hora. Sim. Teu salário é baseado em hora, né? Sim. E calculado anualmente. É você ver tudo que você ganhou anualmente e você declara imposto daquilo que você ganhou anualmente. Certo. Então, a hora que eu tô ali, pô, desperdiçando com aquele cara ali, não vai voltar atrás. Fato. É uma hora que eu tô desperdiçando na criação e desenvolvimento do meu filho, pô. Perfeito. Uma hora que eu poderia estar com a minha esposa, uma hora que eu poderia estar com a minha filha, uma hora que eu poderia estar com o meu amigo, uma hora que eu poderia estar aqui no podcast cantando a minha vida, tô trocando esse papo maneiro com você. Pode ser. Eu tô trocando meu horário com aquele cara que, meu irmão, vai ser infiel comigo daqui a dois anos, três anos. Dois anos é muito, né? Como já aconteceu. Dois anos é muito, exatamente. Entendeu? Então, pra quê? É. Entendeu? Isso, isso me, cara, me levou até uma depressão, mano. Sério, cara? Me levou até uma depressão. Depressão, literalmente? Um pouco. Uma depressão ao ponto de eu chegar na academia e ficar em pânico quando eu queria dar aula. Caralho, mano. Paralisou. Paralisou. Que dor inteira. Às vezes eu ligar pro aluno meu, olha só, cara, não vou poder dar aula não, mano. De me sentir mal de entrar na minha própria academia. Que doidura. Porque, o que que acontece? Por mais que é uma coisa comercial, eu aprendi a dar aula da forma espiritual, velho. Eu vou dar o mesmo, realmente eu quero ensinar o cara. Eu boto que o cara vai me pagar por fora. E ali você se dedica de corpo e alma, literalmente. Entendeu, cara? O cara tá fazendo errado é uma coisa que eu não fico inconformado. Eu sou detalhista. Não, tá errado, cara. Bota essa mão aqui, bota essa mão ali, velho. Olha o quadril e tal. Eu não sou aquele cara que mostra a posição. Finge aqui, finge ali. Entendeu? Como, de repente, eu teria que ser pro lado comercial e cagar em andar. Porque esse cara vai entrar ou sair da minha academia. Fato. Entendeu? Então, isso me teve um conflito comigo. Entendeu? Eu falei, caralho, eu não consigo mentir, cara. Como é que eu vou dar aula fingindo que o cara tá fazendo uma coisa certa só porque o cara tá me pagando, sabendo que, de repente, ele vai sair de mim? Então, eu tinha um medo de, de repente, mostrar ali pro cara, me dar pro cara. E o cara desapareceu. Como aconteceu. Várias, 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 várias vezes. Isso foi me criando um conflito interno. Entendi. Entendeu? Então, de repente, eu, principalmente a MMA. Entendeu? Sim. Que tem aquela adrenalina, que tem aquela tensão nos treinos. Tu sofre junto com o cara, né? Você entendeu? Pai, porra, corte de peso, instalar. Porra, entendeu? Viajar duas horas pra sala Caroline com o cara, cortar o peso do cara, ficar na sauna. Sábado e domingo, cara. Entendeu? E lá tem evento todo final de semana. Seja qual for o evento, tem evento em algum lugar. Pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, grande, pequeno, pequeno, pequeno. É amador ali, é amador. Praticamente todo final de semana. Se você quiser minimizar, eu tenho dois por mês. Entendi. Vou botar assim, vou botar uma média. Entendi. Pô, então são dois finais de semana que você vai ter que ficar com o cara, você não vai ter que ficar com a tua família, cara. Entendi. Aí você não tem um sabadão com a tua família, aí você já vai chegar domingo, quer ir na igreja, você já tá cansado do sábado anterior. E dependendo do tempo, tu vai viajar com o cara e vai ficar um mês, dois meses fora. E é sangue espirrando, é adrenalina acalmando o cara, o cara todo de sangue. Às vezes o cara dali tem que ir pro hospital, eu não gosto de deixar o cara na mão, vou. Saio de lá de madrugada, às vezes é uma cidade de duas horas, eu tenho que dirigir pra voltar pra casa. Eu já chego domingo, pô, meu filho cheio de energia, pulando na cama. E aí? Aí eu comecei a botar isso na balança, falei, cara, não, peraí, cara. Então, eu boto o seguinte, pro cara ter minha hora, pro cara ter o meu momento ali, eu tenho que ter uma troca. A gente tem que ter uma... E você não tá falando da troca de grana. Não, cara. É isso. Não, a gente tem que ter um feeling, cara. Entendeu? Pô, graças a Deus, hoje em dia, o Douglas tá fazendo, pô, fez bastante dinheiro, conseguiu a independência dele financeira. Mas quando a gente começou lá atrás, nada disso tinha. E eu fui bem claro pra ele, falei, cara, tu só vai me pagar quando você realmente estiver fazendo grana. Pô, os eventos pequenos dele não me dava nada, velho. Legal. Mil dólares, entendeu? Porra, cinco mil dólares. Porra, tinha que a gente acreditava. Eu e ele, ele comprou a ideia. Falou, não, comprei, cara. Tô contigo, vambora. Então, vamos. Entendeu? O irmão dele veio junto. Então, é uma coisa bonita. Tudo que a gente passou e o que ele tá hoje em dia, tá montando a academia. Porra, foi campeão do Bela Torra, perdeu, voltou, perdeu, agora de novo. Vamos tentar correr atrás. De pegar esse cinturão de novo. Entendeu? O Diego já fez duas casas de Ultimate Fight. Perdeu, saiu, perdeu, saiu. O Diego já voltou pra UFC três vezes. Foi a terceira vez agora que ele voltou. É. A terceira. A terceira. Não sei se foi a terceira ou a segunda, cara. Agora... É, eu não lembro. Enfim, mas tá lá fazendo a corrida dele. Entendeu? Então, começou lá do zero. É uma coisa que... Sabe? Sim. Então, se não valer a pena, cara, não tô mais... É, eu entendo. Não tô mais abraçando, cara. Tô tirando meu... Entendeu? Pra mim, tá valendo mais a pena eu pegar um cara que... Pô, é uma criança, um adolescente que tá sofrendo bullying na escola. Treinar ele pra caramba e dar uma autoconfiança pra ele. E esse bullying, de repente, entrar no caminho dele, ele dá uma lição no bullying. E o pai dele vir me dar o parabéns. E ele mesmo vir falar que... Você mudou a vida dele. Que mudou a vida dele de uma forma... Como acontece diariamente. Então, isso pra mim... Pô, esse cara, eu vou dar meu tempo todo pra ele. Legal. Entendeu? Sim. Os meus alunos, na época da pandemia, que ficaram junto comigo até o final, tá no meu livro de ouro. Legal. Entendeu? Foi a época que, porra, tudo... O que passa pra tua cabeça, cara? Agora ninguém quer ficar mais perto de ninguém. Esquece a arte marcial. Acabou, já era. Você entendeu? Então, e esses caras... Não, tamo junto aí, coach. Pô, tá difícil, mas tamo junto, tamo junto. Então, esse cara, eu vou dar meu tempo pra ele. Sem dúvida. Entendeu? Aí, de repente, tem um cara ali que tem uma habilidade legalzinha. Ele veio do Wesley. Ele, porra, né? Tem um skill ali que ele pode ser desenvolvido pra, de repente, ser um campeão. Mas, porra, e o feeling? Ao invés de ele treinando lá, treinando lá, treinando lá, treinando lá, treinando lá, treinando lá, treinando lá. E tem um lado da moeda que tu não tocou aí, cara, que os caras, os medalhões devem passar. Por exemplo, Anderson Silva vai treinar com o cara. Tu imagina, dependendo de quem estiver treinando o cara, se o Anderson estiver num dia cansado e quiser editar o ritmo do treino, o Anderson vai editar. Se for um jucão, vai falar, não, Anderson, tá errado, vamos fazer isso aqui. Sim, claro. E deve ter muita gente, tô supondo, mas deve ter muita gente que vai, faz a... Porra. O cara vira fã, acaba caindo como treinador. Sem dúvida. E, porra, atrapalha o treino do cara em vez de... Total, total. Total. Que ele fica sendo o baba-ovo do cara. Exato. Deve ter uma porrada que você fala. Tudo que o cara faz, ele quer agradar o cara e não vai retirar. Aí você fala, cara, esse treinador aí com esse cara, treinador é bom, mano. Não consigo, vou ver uma coisa errada, porque vai agradar o meu atleta, vou fazer tudo pra agradar ele, pra ficar legal. Mas não tem isso? Tem, claro. Tem, deve ter, meu irmão. É onde eu tiro o meu chapéu pros treinadores que eu acho que são de verdade, que chega ali e não tá incorreto e fala. É isso aí. Até o Cubis. É um cara que chega, meu irmão, ó, brother, ó, bicho, não concorda com isso aí, não. Entendeu? Jucão, caralho, treina nas sete, velho. Porra, vocês já são sete e dez, irmão. Já são sete e cinco. Chegou na hora, tá atrasado, né? Entendeu? Sim. Você tá entendendo a mentalidade da situação? Então, esses caras que, entendeu? Poupar roupinha numa luta que eu fiz com um macaco. De rodipatino? É. Eu ganhei o primeiro round, só que eu estalei meu joelho. Rompi meu ligamento na hora, sentei. Quando acabou a luta, acabou o round, eu levantei, meu joelho balançou. Eu sentei, olhei pra roupinha, ele sentou sentindo na minha frente e falou assim... Eu falei, parrupa, meu joelho já era, brother. Ele olhou pra mim e falou assim, e aí, brother, tu vai pedir pra parar? Olha lá pra ele lá. Ele tá cansado, olha lá a cara dele lá. Aí eu olhei pra roupinha dentro de mim. Filha da puta, não é tu, não é teu joelho, porra. Sabe? Mas me deu uma raiva, falei, pô, vambora, vambora. Eu fui e ganhei. Entendeu? Mas se tem um coach ali, um treinador que chega pra mim, pô, tá ruim teu joelho, cara? Vamos parar. Deixa eu ver aqui, tá saindo. Ah, não, não. Chega, chega, chega. Eu já vou lá parar. Entendi. Ia perder uma luta. Então a gente precisa de uns caras assim de verdade. Eu não tô dizendo nem na hora da luta. Entendeu? Eu tô falando do funk vira treinador. Isso deve ser o mais. Deve ter um monte de... Sim, 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 sim. Entendeu? Pô, não. Na América hoje em dia, cara... Exato, cara. Cara, na América hoje em dia, esse é outro fato, bem a gente tocar nesse assunto. Esse é outro fato que tá me desmotivando. Entendeu? Cheio de falcatrua, cara. Cheio de falcatrua nas artes marciais. No jiu-jitsu, no MMA. Popularizou muito rápido lá. Muito. Pô, coach do UFC que o cara nunca lutou nada. O cara não tem background nenhum. O cara é treinador de boxe, cara. É. Tem um cara lá na Tanda que tá fazendo isso lá, pô. Treinador de dois caras. Um cara que tá no UFC lá. O moleque, pô, fez a carreirinha dele lá, amadora lá. Entrou pro UFC, aí ele dá o maior... Rende maior homenagem pra esse cara. E aí o cara acaba... O profile dele no Instagram é UFC, Bellator. Não, tá escrito. Treinador UFC não diz assim exatamente, matar o nome. PFL. Não dá pra você entender se o cara é... Já lutou? Quem ele treinou de lá? Não dá, né, mesmo? Aí tem os highlights dele lá, falando mal, corrigindo um soco aqui, um soco lá. Carreira de boxe é dele. De repente fez uma luta amadora, ninguém sabe. Mas já é treinador. Bizarro, né? Entendeu? E tá lá. Entendeu? Porra. Entendeu? O cara de... Aí você vê que é mentira, né? Ele tem mais novo do que eu, de repente na minha idade, ele disse que treinou com Mohamed Ali. É! Irmão, eu juro pela finalidade. Ele não falou isso. Porra, eu e o artilheiro, a gente morre de rir lá, cara. Tá zoando. Tô te falando, cara. Tô te falando. O Rodoveira conhece ele também, essa figura. Tô te falando, tô te falando, cara. Tô te falando. Aí essas coisas de motiva, cara. Entendi. Entendeu? Aí, por outro lado, você já vê uns treinadores assim que, porra, são excelência no assunto. Te dou um exemplo de um treinador muito bom, que eu tive a experiência de trabalhar com ele agora, com o Rodolfo. Já tinha ouvido falar dos irmãos Pitbull. O Mano Santana. Ah, do Karatê. Pô, o cara tem uma aliagem do Karatê e foi... Trabalhou com a seleção, entendeu, cara? Sim. Esporte olímpico. Sim. A forma que ele quebra o treino, a parte científica. Sim. Do cardiovascular. É. Entendeu? Entendi. Entendeu? Da parte de... Sabe como funciona a mecânica do corpo do cara? Não é só falar lá e faz, né? Que isso. A tenacidade do Karatê, a repetição dos movimentos. Sim. Entendeu? Eu levo isso para o Jiu-Jitsu, entendeu, cara? Legal. Aí já entra a linha genética do Japão, que a gente herdou. Entendi. A repetição. Um, dois, três. O mesmo movimento. Sim. A disciplina ali, né? É, pô, o americano vai lá, ele treina tudo, ela vão ter, cara. Treinamento, às vezes, ela vão ter, cara. Entendi. Vai lá, ele é gostoso de uma posição, ele vem no YouTube, ele começa a treinar aquela posição. Não que tenha uns caras que vão ficar bons fazendo aquilo ali. Sim. Vão ficar sinistros fazendo aquilo ali. Sim. Entendeu? Sim, mas a maioria é interação do YouTube. Um cara que eu não... Depois que eu tive o prazer de conhecer e ver mais, acompanhar mais o trabalho e vi que ele é um treinador fora da curva ao extremo. Quem é? Dan Henner. Não conheço. Treinador do Gordon Hayer. Ah. O careca, que foi faixa preta do Rickson. Entendi. Formado na Harvey, lá, não sei se ele era filósofo, alguma coisa. Ele, quando faz os posts, ele escreve muito, entendeu? Entendi. E eu vi uns vídeos de demonstração de posição dele. O cara tem uma teoria toda por trás de cada coisa. O cara tem didática, cara. Sim. O cara tem sistema. Perfeito. Entendeu? Entendi. Ele, por exemplo, a chave de pé, ele não fala Hirohook. Ele fala em japonês. Ashi. 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 Acho que é Ashi Garami. Entendi. Ele chama a chave de pé. Não, aqui a gente tem o Ashi. Entendeu? Tem várias nomenclaturas em japonês das posições que ele faz. Entendi. Entendeu? As posições básicas dele, eu vi detalhe. Ele era um do Hickson? Do Renzo? Do Renzo. Do Renzo. Era um cara que estava em depressão, já tentou se matar e tudo. Caramba. E, de repente, não teve uma carreira muito boa como competidor, mas é um treinador. O George St. Pierre só vai lá e treina com ele. É mesmo? É, cara. É um cara que, vou te falar, Dan Haner. Não é um cara comercial, né, irmão? É um cara... De hipótese alguma, de verdade. É isso. E você vê que todos os discípulos dele têm um respeito absurdo por ele como mestre. Entendi. Entendeu? Você vê que o cara, para entrar ali na caixa dele... E é um cara que veste a camisa. Ele, meu irmão, só anda de hash guard, meu irmão. As competição lá, porra, um dia antes ele está de hash guard. E rola junto, tudo. Está ali, mostra, entendeu? É um cara minucioso. É um cara que eu teria um grande prazer de um dia treinar e aprender. Porra, legal. Entendeu? É difícil você encontrar um cara desse. Sim, sim. Você vê que não é focatrua. É porque esse cara deve estudar muito a arte marcial. Muito, muito. Primeiro, pelo lado acadêmico dele. Se eu não me engano, ele foi formado na Harvey. Eu não sei em quê. Entendi. Entendeu? Segundo, é faixa preta do Renzo. Sim. O Renzo não é um cara que vai dar faixa preta pra qualquer um. Exatamente. Entendeu? E aí, mas eu ficava meio assim, né, caralho? Os caras só chave de pé, só chave de pé. Nada, velho. Entendeu? O cara tem, o cara conhece o jiu-jitsu como ninguém. Porra. Entendeu? Entendi. Já é uma diferença do que a gente tá falando. Do que a gente tava falando. Entendeu? Porra. Pô, ele largou, ele saiu, ele se mudou, acho que pro Texas, eu acho, com a academia lá em Nova Iorque, bombando. Por que que ele largou? Não sei te dizer o porquê, mas é uma coisa que ele... Eu acredito que seja política. Entendi. Que os Estados Unidos tá vivendo, que o mundo tá vivendo. O mundo tá vivendo. Polarização. Entendeu? E principalmente lá em Nova Iorque, tem a galera que tem um lado político, de repente tem um lado político que ele curte. Sim. Ele se mudou pro Texas. Ah, entendi. Entendeu? De repente pode ter sido isso. A grande maioria... Nova Iorque e Texas realmente são polos diferentes. Eu acredito que tenha sido isso. De repente ele tava infeliz com o momento de Nova Iorque. Sim, entendi. Entendeu? Eu acho. Pode ser. Deve ser um cara todo disciplinado. Muito, muito. Não conheço pessoalmente, não conheço a fundo, mas o que eu ouço falar, e vendo os vídeos dele, a forma que ele fala de cada posição, é um cara que eu falei, esse cara, vou começar a olhar esse cara, que esse cara não tá mentindo, não. Não é qualquer um, né? Parece um cara da velha guarda. Legal. Explicando uma simples saída de montada, uma reposição de guarda com os detalhes finos. Ah, o Gordon é um aluno dele e você vê o resultado do cara, não soube isso, não é assustador. Ele não tem só aquela chave de pé como as pessoas pensam. É. Entendeu? Não, claro que não. Porque a modernidade agora da galera é treinar chave de pé, calcanhar, chave de pé, calcanhar. Aí você pega um cara que defende bem, aí o cara passa, monta, entendeu? É o lado da arte marcial que eu tô te falando que tá esquecida. Entendi. Entendeu? Que aí é a regra de ir até pegar. Sim. Então o cara dá o tiro pra pegar, não funciona, ele deixa o cara passar, montar, quedar. Entendeu? Aí daqui a pouco ele consegue repor, tenta ir lá no pé de novo, não consegue. Porra. Meu irmão, se na rua, na vida você deixar, você tá treinando uma arte marcial. Tá doido. A arte marcial, na minha concepção, é forma de defesa pessoal, cara. Antes de tudo. Antes de tudo. Fato. Entendeu? Você vai te ajudar na sua vida. Autoestima. Autoestima. Tudo. Entendeu? Então você começa a levar isso pra um lado esportivo. Legal, acho legal, mas você não pode perder a... A essência. A essência, cara. Concordo com você, Abra. Entendeu? Aí o jogo tá indo pra isso, cara. Você viu o jiu-jitsu hoje em dia? Não que eu não treine, cara. Não que eu olho, não que eu observe. Entendeu? Mas é uma coisa que eu treino, mas não me satisfaz. Sim. Você vê dois caras ficarem 10 minutos travados numa guarda 50-50, cara. Ali não devia nem existir, né? Entendeu? Aí pra piorar, o cara ainda mete uma gola, uma gola lapel dentro da 50-50. Aí fica que nem dois cachorros cruzando, um fica por cima, levantando. Entendeu? 10 minutos. Como é que você quer ver uma luta dinâmica indo pras Olimpíadas? Então, pronto. Você falou o que eu ia falar. Entendeu? Como é que você leva um amigo pra assistir pela primeira vez o campeonato de jiu-jitsu, o cara vê aquilo e... Entendeu? O cara vai ficar ali, os dois... Chato pra caramba. Entendeu? Não tem dinâmica, entendeu, cara? Legal, esportivamente e tal. Então, não sei se você viu um vídeo que ficou meme assim, os caras, um pegou na gola do outro, eles batiam com a buda no chão, levantavam. Sim, gangorra. Eu vi. Porra, velho. Não tem mais a hombridade do cara meter a mão no kimono. Vamos montar, meu irmão. Porra, tu quer puxar a guarda? Então, puxa aí logo aí, irmão. Ou então, porra, vamos sair na porrada em pé aqui, vamos ver quem vai botar o cara pra baixo. Aí a queda comendo solta, a porrada comendo solta. Sim. Entendeu? Pô, onde já se viu que um pouquinho antes dessa era agora, não sei se foi pesado ou mais que pesado, o Rodolfo e o Buchecha, não sei se foi absoluto, os caras fizeram a melhor luta da história, cara. Antigamente era o contrário, eram os leves que faziam as melhores lutas. Sim, mas essa galera aí... Entendeu? Buchecha, Rodolfo, Roger, Jacaré. O Jacaré. Esquece, irmão. Pô, é porrada, velho, é jiu-jitsu mesmo, que você vê o jiu-jitsu esportivo funcionando e o jiu-jitsu até tá porrada. Um jiu-jitsu até porrada, pô. Sou fã disso, cara. É. Não que eu sou saudosista, acompanho a modernidade. Não, mas eu entendi. Eu entendi. Pô, tem algumas pessoas que deu até uma fórmula, assim, dão vários... Fala em vários vídeos falando dessa comparação, né? Da termologia que o Carson tinha de creonte, que creonte não existe mais, que tudo. Que ele tá dando mais valor ao cara que paga ali a academia dele, que valoriza o trabalho dele. Mas era outra época. Até hoje em dia, né? Que ele tem o direito, de repente, de achar um serviço ali melhor. Cara, é entendível entre aspas, cara. Você acha? Eu acho, cara. Hoje em dia? Hoje em dia. Entre aspas. O que eu posso chegar pra você é, porra, eu sou o professor ali, né? Sendo hipócrita. E fazer você acreditar que eu tô dando uma aula pra você em uma hora, meu irmão, alucinante. Eu tô sendo hipócrita com você. Entendi. Entendeu? E tem outro cara ali que eu vou dar uma aula, de repente, porra, sinistra, que eu vou dar minha alma pra ele, que com certeza ele vai aprender muito mais. Sim. Entendeu? Mas eu deixo de dar essa aula com medo de um cara um dia, entendeu? Procurar outro. Aí eu vou ficar sendo hipócrita, dando uma aula comercial? Não, eu entendi. Você entendeu? Sua academia vai ter a sua essência e seu público vai aparecer, meu irmão. Ah, não, mas aí você não pode pensar dessa maneira, você pode pensar... Aí você tem que pensar pra proporcionar o melhor pra esse teu cliente não sair da tua academia. Mais ou menos. Cara, eu penso diferente. Eu também. Não tô dizendo que o cara, porra, não tem que sair de uma academia. Hoje em dia eu tenho uma consciência muito de boa quando o cara treina comigo. Você não tá reclamando do cara procurar o que é melhor. Você tá reclamando de você ter que fazer o que ele acha melhor. Exatamente. Pra manter ele na academia. Exatamente. Concordo com você. Exatamente. E você nunca vai agradar ninguém. Perfeito. Entendeu? É porque quando você falou, parecia que você não concorda com o fato do cliente procurar o melhor pra ele. Não, claro. É como o cara entrar nesse podcast e falar, pô, eu quero ver ele falar de política. Falar, meu amigo, o que eu gosto de conversar é sobre arte marcial, é sobre, de repente, um psicólogo que vai vir aqui. Pô, você travar o cara de falar de uma coisa que ele gosta, entendeu? É, meu irmão, o que é isso? Claro, com certeza. Não tá bacana, procura outro canal. Com certeza. Mas eu penso que ali é um ambiente familiar, um ambiente que você vai passar mais tempo às vezes com os teus alunos e com a tua família. Concordo com você. Entendeu? Então, eu tenho um pouco desse old school de levar essa amizade. Você tá certo. Entendeu? E hoje em dia eu tô me calçando mais, sendo muito mais profissional do que ter aquele lado amigo, aquele lado de amizade. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque aí eu falo, pô, meu irmão, me dei pra esse cara aí, do nada o cara vai e vai treinar, ele quiser dar escova ali da esquina. Às vezes o cara tem um problema de se mudar, horário, trabalho. Entendeu? Ou de repente aconteceu uma coisa chata na academia, que é difícil. Sim. Que de repente frustrou ele, ele procurou uma outra coisa melhor. Sim. Até entendo. Sim. Entendeu? Mas uma coisa é você, pô, dar o teu máximo, o cara criar uma identidade da academia. Sim. E do nada ele resolver sair, cara. Entendi. Entendeu? E a maioria das vezes, vou te dar um exemplo, tá? Essa profissionalização do jiu-jitsu que tá acontecendo hoje em dia. As equipes grandes, elas têm vários olheiros nesses campeonatos. De várzea, né? Às vezes o cara vai, uma equipe pequena, de Minas Gerais, no interior do Rio. O moleque é uma fera. Vai lutar, ganha, campeão brasileiro. Aí já vem alguém de uma equipe grande, como a Aliança, como a Grace Barra, como a Atos. O moleque é lá pra fora. Já, meu irmão, manda uma proposta pra um moleque. Quem quer se mudar pra cá, brother? Pô, a gente tem casa aí, a gente vai pagar teu visto, entendeu? E tal, e tal, e tal, perere. Moleque, pô, claro. Entendeu? Aí eu te falo assim, não, é o lado profissional, o lado profissional. Cara. Mas estão erradas, Jucão? Cara, eu acho que tem que ter uma medida, porque esse cara que chegou até onde ele chegou, ele teve um professor que foi lá buscar ele na casa dele, que pagou o almoço dele, que não deixou, que abdicou sabendo que ele não tinha dinheiro pra pagar a academia, mas estava ali, meu irmão, seis anos da vida dele, diariamente, passando o Natal junto com o cara. E aí, como é que fica esse professor, cara? Entendi, mas isso é inevitável. Pô, mas entendeu, cara? Entendi. Aí como é que a gente faz pra moldar isso? Eu acho injusto, cara. É inevitável, irmão. Eu acho injusto. Eu entendo, mas vamos pensar assim, imagina que hoje ainda tá longe, mas a arte marcial, de repente, o jiu-jitsu em si, tá trilhando um caminho lá nos Estados Unidos, parecido com o que hoje é o futebol aqui. Sem dúvida. Acabou. Isso é inevitável. Sem dúvida. Eu entendo o seu sentimento. Sem dúvida. Entendo o respeito. Sim. Mas você vai ter que se preparar pra não ficar deprimido. Com isso, irmão. Porque isso você não vai mudar. É o conflito que eu tô te falando. Exato. Isso você não vai mudar. Não que é uma coisa assim que eu não entenda. Não que eu seja, pô, eu consigo enxergar. Mas o coração dói. Eu entendi. Entendeu? Perfeitamente. Pô, por trás daquele campeão ali tem um cara que dedicou a vida dele, cara. Eu diria que tu é um cara que ainda é romântico quanto a arte marcial. Muito, muito. Muito romântico. Muito, 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 muito. Mas tem que lidar com o sentimento, irmão. É difícil. É difícil, entendeu? Eu imagino a respeito. Sem botar bem isso na balança. Esquece. Você não vai ficar com a raiva do cara, não. E o que acontece? Eu tenho certeza que não. A pior hipocrisia dessa situação toda é quando você, de repente... Aí tem esse lado do professor que gastou o tempo dele, pegou uma equipe grande e investiu no cara. Aí o cara tá ali, equipe grande, investindo, investindo. Aí esse cara também decide sair dessa equipe grande. Aí ele é creonte. Entendeu? Entendi. Aí ele é creonte. Ó, creonte, porra. Vem pagando passagem pra ele, pô, visto pra ele, o cara... Mas peraí, brother. Entendi. Você tá entendendo? Perfeitamente. Essa que é a hipocrisia. Perfeitamente. Essa que é a hipocrisia, cara. Essa que é a hipocrisia. O cara é creonte. Sim, sim. Você entendeu? Então o cara não é... Pô, creonte não. Creonte foi quando ele saiu do professor dele lá. É. Quando ele foi pra você. É. Entendeu? Isso acontece direto, cara. Imagino. Tá acontecendo. E vai ser cada vez mais. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas tu é o cara romântico. Eu sou, cara. Eu sou. Pensei lado eu sou. Mas eu entendo, cara. Você veio de uma época onde... Porque é o tempo, cara. Não é só isso. A gente tem que ter... Cara, o capitalismo é muito selvagem, cara. É, irmão. A gente vive na América. Eu vivo na América, cara. Muito agressivo. Nego, engole os valores e vê quanto custa. Tem que ter um pouco de valores, né, cara. Concordo. Concordo. Entendeu? Tem que ter um discernimento, cara. Entendeu? Lá é selvagem, né? Porra, tem que ter um discernimento. Acho que não tem nada de errado o cara querer botar a academia dele pra brilhar. Mas as grandes equipes de jiu-jitsu hoje em dia tem atletas que estão brilhando que não começou com eles, pô. Sim. Porra, lógico. Entendeu? Sim. Porra. É o que eu tô te falando, vai virar futebol. Te dou nomes aí. Porra, Tererê, por exemplo. Tererê. Lucas Lepre, André Galvão. Quem mais passou pela mão dele? Porra. É. Entendeu? Sim. Porra, e... Aí, hoje em dia, tudo bem. Os caras estão nas outras equipes e tal, fazendo o dele normal. Entendeu? Mas, porra... Dá um valor. Tem que dar um valor, cara. Sim. Tem que dar um valor, pô. Sim. Entendeu? Porque todos esses aí, o Tererê abraçou, cara. Sem dúvida. Entendeu? Pô, eu tenho uma equipe grande. Eu, eu. Pô, vou tirar aquele cara daquela equipe lá, mas vou tentar, de alguma forma, ajudar o professor dele. Entendi. Eu não vou cagar e andar... Ah, foda-se quem é o professor dele. Eu quero o aluno dele aqui. Foda-se. Voltar pela minha equipe. Entendi. É business, eu tô pagando o visto dele. Eu vou pagar a estadia dele. Ele vai usar o nome da minha academia, com o meu logo. E foda-se. Eu já penso diferente. Entendi. Por mais que eu vou fazer esse trabalho, eu vou tentar, de certa forma, conversar com o professor, de repente, até me ajudar, em alguma forma. Entendi. Entendeu? Eu não vou trazer só eu. Eu. Eu entendi. Eu. Eu entendi. Entendeu? Porque isso acontece no MMA também. Você vê um cara de equipe pequena, tá lá, pô, eu quero ficar aqui. Meu irmão, treina onde, mano? Não, treina lá, já peria lá, o coach não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Falei, irmão, pô, pra tu vir pra cá, tem que ir, tu tem que se... Meu irmão, manda esse cara me ligar aí, pra gente. Eu sou assim, cara. Entendi. Não interessa que o cara vai ser uma estrela. Você respeita o... Muito, cara. Muito, muito. Porque dói, cara. Aí é o lado humano, entendeu, cara? Sim, perfeitamente. Porque você pensa nesse lado capitalista, de repente você vai criar uma frustração naquele professor ali, o cara pode até se matar, cara. É, entendi. Ele vai criar uma depressão. O cara considera que o maluco é filho e tal. Que isso. Meu irmão, você sabe o que é você ficar, meu irmão, pegar um cara. Filho bonito, todo mundo quer. Filho feio, ninguém quer. Sim, sim. Entendeu? Pô, essas equipes, eu acho que tem que fazer um polo. Sim. Entendeu? Pô, esse cara já revelou uns três, quatro, velho. Vamos investir nele também. Sim, se unir. Como o Dedé se uniu às outras academias, fez uma reunião. Claro, claro. Como o Dedé fez. Sim. Com o pessoal que vinha do Nordeste, na época, se uniu. Não só o Nordeste Campos. Não só o Nordeste Campos. Exatamente. Fez um... O pessoal não lutava o André Pederneiras. Ele fez uma união. Sim, sim. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Entendo. Entendeu? Porque o capitalismo, às vezes, passa por isso tudo, cara. Entendi. Entendeu? Não que eu não goste de dinheiro. Pô, não que eu não goste de ser bem-sucedido. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter um discernimento, cara. Entendi. Entendeu? E esse capitalismo que as pessoas têm, rola uma hipocrisia. Porque quando você pega um aluno do cara... Peguei de você, não é creonte. Peguei de você, não é creonte. Sai de mim, é creonte. Entendi. Entendeu? Porra. Aí rola uma hipocrisia séria, né, cara? É. Entendeu? Entendi. Porra, mas legal, cara. Você ainda traz consigo muito do... Com certeza. Do que te levou até onde te levou hoje. Com certeza. E, meu irmão, eu busquei o melhor para mim. Pô, tive que sair do Carson. Sim. Entendeu? Vi. Teve... Pô, saí da Brasilia no top 10. Não vou falar para você que foi fácil, não. Entendeu? Me magoou muito. Fiquei muito, muito triste. Mas era a minha vida. Eu entendo completamente. Mas, graças a Deus, antes do Carson morrer, eu tive o entendimento dele e conversei pessoalmente com ele. Nunca vou esquecer disso. O que você está falando não é nem o aluno procurar o melhor para ele. Alguém vir no seu aquário e pescar. É. Sem pagar pelo peixe. Ninguém... Eu quis buscar. Ninguém foi me... Isso. E todos os lugares que eu fui, eu andei com as minhas próprias pernas. Não tive a ajuda de ninguém, velho. Isso eu posso bater no peito. A América Top Team me deu estrutura. Mas não me deu nada. Não pagou meu visto. Não pagou a minha estadia lá. Não me deu minha academia. Eu uso o nome da América Top Team, que me ajuda muito. Sim. Em relação a... Não ao que eu quero ter agora, a partir de hoje. Porque o lado da América Top tinha o lado MMA. Entendeu? Profissional. Profissional. MMA. Todo mundo quer ser... Na América, todo mundo assiste o UFC. Aí, de segunda-feira, já tem cinco malucos lá se matripulando, perguntando quanto tempo leva para ser lutador do UFC. É mesmo, João? É, cara. Aí, outro ponto que você tem que ser comercial. Você vai falar para todo mundo o que dá para ele chegar. No início, cara. O cara chegava e falava. Meu irmão está maluco? Meu sócio falou. Meu irmão está maluco. Não pode fazer isso. Ele não pode falar o quê, rapaz? Porra, bicho. O cara nunca nem treinou, rapaz. Está entrando aqui no judício. O cara pergunta quanto tempo leva para ele ser faixa preta e quanto tempo leva para ele ser campeão do UFC, cara. Você tem que vender um plano para o cara. Seu sócio é gringo? Gringo. Porra, ele deve ficar louco contigo. No início. Eu não entendia. Eu não entendia. Eu vim entender como funcionam as coisas, entendeu? E o americano é muito tenaz. Às vezes... América é marketing, né, irmão? Meu irmão, e tem cara que põe isso na cabeça e realmente vai ser lutador do UFC, cara. Entendi. Um em cem. Vários. Não. Muitos. É mesmo? É, cara. Esse Cody Durden que eu estou te falando é um exemplo. Chegou na academia e tudo. Zerado, nada. Outro que eu vou te dar um exemplo que não foi para a final do Tuf agora, ele teve um negócio no joelho. É o Trichão Gore. Não conheço. Treina lá com o Douglas e com o Diego. Bravo. Negão, brabo. Não tem a cabeça boa. Entendi. Valoridade de 1,5. Bravo esse moleque. Não tem a cabeça boa em quê? Psicológico. Mas se frustra, que você diz? Não, para entrar. Mas quando ele está lá dentro, solta um... Vestiário é o terror. Nossa. Esquece. Sabe quem falou aqui isso? Entendeu? Na frente da câmera? Pedro Rios. Falou, eu até voltaria a lutar. Só não queria voltar a viver o terror do vestiário. Eu também. Sério? É. Ele falou, meu irmão, do vestiário até a porta da Jawa é horrível. 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 É assustador. Muita coisa. Sério? Muita coisa. Mas no momento que eu estou lá, eu sempre tem um negócio assim. Eu piso, achava meu nome e tal, começa a luta. Assim, se eu toquei no cara de alguma forma, a adrenalina... Eu controlo. Mas até eu chegar... A adrenalina nem antes. É durante a semana do evento e no vestiário. No vestiário eu acho. Entendeu? É o lance que eu te falei lá no começo da entrevista, a gente falando da aposta lá no Meca. Entendeu? Porque ela me deixou na adrenalina um milhão. E ao mesmo tempo uma mistura de sentimento, de raiva, de provar que ele está errado. E ao mesmo tempo na adrenalina. Pô, o cara está pensando que eu vou perder, velho. O cara já é mestre, caramba. Será que eu vou perder mesmo? Caraca. Você entendeu? Esse combo. E por dentro do vestiário, dentro do UFC. Entendeu? Entendi. Você está lá. Você com os seus alunos aí, com o Diego Lima, com o Douglas Lima. Nesse momento, então, você deve fechar os caras ali. Ninguém entra, ninguém sai. Muito. Eu sou muito tranquilo e que aprendi, graças a Deus, essa vivência... Pô, vou te dar um exemplo sinistro que eu passei com o Douglas. Primeira luta, a luta que ele fez com o Paul dele na Inglaterra. Sim. Aí eu fiquei corner do... Umas três, quatro lutas antes do Ciborgue. Que teve aquela ajoelhada... Que afundou. Que afundou. Que desarrote. Meu irmão, eu vi aquela cena. O que eu olhei pra mim foi... Porra, e ele, meu irmão, louco, que não queria ir pro hospital. Com a testa amassada. Os caras, ele andando pra um lado e pro outro, os caras do evento querendo segurar ele. Não, bora, tem que ir pro hospital. Ele não querendo ir, não, não vou, de carro, não vou, não vou. Falei, evangelista, tu tem que ir, brother. Peraí, brother. Eu tiro uma foto, olha só como é que tá, irmão. Que bizarro. Deixa os caras checar, ele viu. Falei, caralho. Ok, mas... Pô, não vou de maca, não, bicho. Não vou de maca, não. O cara foi andando? Levou pra ambulância e foi andando. Caralho. Foi andando, foi andando. Tava a adrenalina andando pra lá, pra cá. Puto que tinha perdido, cara. Traumatismo, aquilo, cara. Ele não tava nem aí pra aquela parada. Ele tava puto que ele perdeu pro MVP daquela maneira que o bicho é fanfarrão. Sim. Entendeu? O sentimento dele... Essa síntese que é maneira, entendeu? Mas a adrenalina, aquele afundamento, aquela coisa bizarra. Os caras do Bellator desesperados. Aí, porra, beleza. Conseguimos botar. Aí ele foi lá pra ambulância, aí eu voltei pro vestiário. Tinha o televisor. Mostrou, mas não mostrou muito. Aí, pô, ele perdeu, né, cara? Mas ele tá machucado. Aí eu... Não, é, perdeu, cara. Tipo assim... Porra, era a luta do Douglas, você não queria. Eu tive que abaixar a minha adrenalina ali. Porra, perfeito, cara. Entendeu? Segurar e virar a cabeça. Entendeu? Opa, vamos ser frio aqui. Senão você vendia um grilo pro cara e matava ele. Imagina, cara. Sim. Entendeu? Imagina. Aí tive que... Foi uma experiência sinistra que eu passei a ser como treinador. Porra, imagina. Entendeu? Você no pânico de ver a cabeça do cara afundada. E acredito que esses anos todos como lutador, isso me ajudou muito pra ter essa experiência. Não tenho dúvida. Vou te falar outra experiência maneira que eu passei como treinador. Pesão, depois que ele saiu do UFC pra lutar na Rússia. Ele lutou com o Ivan... Esqueci o nome dele. Um bombadão, um cara muito grande. Não sei. Ele chegou a assinar com o UFC, mas não conseguiu nem lutar, porque o exame de droga dele, de DOP, foi absurdo. Muita coisa que ele tomava. Ele tem que usar por causa do problema dele? Não, não foi o Pesão, não. O Russo. Ah, tá bom. Ele assinou com o UFC. O Pesão, no caso, deveria. Sim. Mas esse Russo tomava de sem vergonha esse mesmo. O cara é imenso. Ganhou do Maldonado depois, ganhou do Thiago Silva, um cara que nem o que eu tava fazendo. Ivan, esqueci o sobrenome dele. Aí, hoje em dia, é aquele RCC. O Pesão lutou a primeira edição do RCC. O RCC é um evento de boxe. O Pesão lutou a primeira versão de MMA, que era até no ringue. Outra luta também, que se tu vê, tu vai parar a luta. O Pesão ganhou aquela luta. Pararam a luta. O Pesão nocauteou o cara, o protetor do cara saiu. Bem parecido, muito parecido. Mas, enfim, aí tinha um cara que tava tomando conta da gente. O cara chegou, aí levou a gente pra um bar, pra jantar, né? E no bar tinha um happy hour. Pessoal chegando meio que pra dançar. O timbal tava também. Aí ele começou a beber. Aí querendo oferecer a bebida do bebê. Não, não, não quero não, vou ficar aqui bebendo. Aí lembro se eu bebi um vinho, mas não bebei. Fiquei ali e tal. O timbal, porra, né? Aquele jeito extrovertido dele. O timbal é uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito engraçada, né? E ele, o cara, e o cara, trazendo o cara pra gente, conversando, conversando. E o cara ficou, pô, tu falou, olha, pô, querendo te falar uma coisa, né? Olha só, é... Os caras vão fazer de tudo pro Pesão perder, cara. Entendeu? Ele falou? É, e... Olha, não beba água do vestiário. Entendeu? Eu não gosto do Ivan porque ele, pô, ele pegou a minha namorada, meio que o cara bombadão. E o russo envenena a água mesmo? Eu não sei, mas o cara me falou isso. Pra mim não beber a água. Sim. Entendeu? Pra mim não beber a água. Aí nisso, pô, beleza. Aí a pessoa fala uma opção de coisa pra me ficar de olho. Sim. Ver a mão do cara, quando o cara faz essa mão pra ir lá dar uma olhada. Você pode entrar e ver, né? Claro. Você tem que ficar vendo. Eu já pedi logo. Se eu não falasse, não ia ter nada. Eu falei, não, eu quero ver o cara fazendo a mão aí. Entendeu? Aí aconteceu uma cena muito engraçada. A gente indo pro vestiário, pra luta. Aí paramos, aí antes de entrar no vestiário, aí eu falei, caralho, não comprei água, bicho. Puta que pariu. Eu falei, pô, o Pesão não tem que ir ali, o Pesão na adrenalina pra chegar na luta. Aí começou a me dar esporra, mas gritando. Pô, tá comprando água, agora tem água. Falei, brother, eu quero comprar minha água, irmão. Você não podia falar pra ele. É alto pH, irmão. A água que tem aqui não é pH alto. Deixa eu comprar minha água. Metei um Laí Ribeiro. Meu irmão, deixa eu comprar minha água. Metei um Laí Ribeiro. Inclusive, eu tava vendo muito vídeo na época do Laí Ribeiro. Meu irmão, água de pH alto, vai comprar essa água aí, tu não vai te hidratar em nada, rapaz. Meu irmão, relaxa. Pô, de coa é foda, de coa é foda. Aí fui lá, comprei. Meu irmão, não deu outra. Cheguei lá, cheio de água no vestiário. Ele mesmo meteu a mão na caixa. Não beba essa água, não, bicho, já falei. Entendeu? Se tinha ou se não tinha, eu comprei a pilha do cara, irmão. Entendeu? Aí é um lance que eu tô te falando que quando você tem um treinador que tem uma cancha, tem um entendimento, entendeu, cara? Poupa o cara de tudo isso. Você tá entendendo? Aí se eu for no lado profissional mesmo, o cara me falou isso. Ah, tô ganhando, o cara tá me pagando. Foda-se. Você aqui, meu treinador, vou aquecer, vou treinar, vou dar uma instituição. Não vou me preocupar com extra. Isso não tá no script do treinador se preocupar. E quanto mais profissional, mais difícil de você manter o cara aqui. Porque aí tem o empresário, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Só aprendi com o Murilo também, né, cara? A forma que o Murilo tratava os atletas dele. Pré-luta. Pô, a cabeça do Murilo, pô, a pré-luta é um dos melhores. É mesmo? É. Fazia você se sentir o cara. Muito calmo. O Murilo é uma pessoa que me ajudou muito no vestiário. O Murilo era um cara que me ajudava. A calma que o Murilo te passava era impressionante. É mesmo? Muito. Entendeu? Agora, já treino na academia, Zé Mário. General. General estilo exército. Entendeu? Repetição e respeito, hierarquia, tempo. Entendeu? Era um regime militar mesmo. Entendeu? O que fez a gente chegar... Fez a diferença. Arona, todo mundo que fazia o treino dele. Pô, o próprio Palhares na época. Sim. Entendeu? Então, o Palhares, cara, aquele problema de chave de pé do cara. Você que conhece bem o cara de pé. O maluco segura de propósito mesmo? Eu acho que é a adrenalina. É mesmo? É. Porque o cara, nego, batia, gritava. Eu acho que é a adrenalina. Aí o maluco... Ele não tem um discernimento, né, cara? Entendi. Ele não tem um... Ele tá na... É um que no vestiário tem uma adrenalina muito forte. Toquinho? Muito forte. Entre o pânico. Muito forte. Ele fica muito adrenalina. Tenso, nervoso. Entendi. Mistura de sentimento. Entendeu? De você não gostar de conversar com as pessoas. Bota o capuz e fica andando pro lado e pro outro. Quem fez corna dele sabe o que eu tô falando. Que bizarro, hein, cara? Entendeu? Um monstro. Sim, eu achei que no peso médio ele ia varrer, cara. Um animal, um animal. Então é por isso que eu acho. Essa adrenalina deixa ele ao ponto de... Passar o fio. Porque ali, né, cara? Você sobe ali... Sua vida, de uma forma ou de outra, tá na linha. O cara quer te amassar, o cara quer quebrar tua cara e você é dele. Cara, a galera fala assim... Porra, tinha que liberar doping pra todo mundo. Eu falo, cara... O cara não tá batendo com um taco de beijo na bola, não, irmão. É uma canela na cabeça. Por mais que todo mundo esteja usando, se acontece a infelicidade de um cara morrer lutando, a primeira coisa que a media vai falar é atleta dopado... Um que eu tiro o chapéu e eu tenho certeza que foi campeão sem tomar nada foi o Murilo. Murilo? Falamos disso aqui na entrevista. Ele eu convivi, vi. Pouco tomava vitamina. Sim, sim, sim. Na época, o Whey Protein. Aí uma coisa tinha aquele Endurox, que a galera viajava e fazia o pós-treino ali. Metrex. Metrex. Entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que é um cara que foi limpo toda a carreira dele. E hoje é difícil de você saber se o cara tá limpo ou não? Difícil. No UFC, sim, porque a usada é muito sinistra. Mas ainda assim, tu não acha que tem gente que tá usando algo que a usada ainda não detecta? Tem, mas eu acho que já é o cara de altíssimo rendimento. Sim, altíssimo. Que tem um dinheiro muito forte pra contratar uns cientistas pra fazer ele tomar aquilo. E aquilo não... Porque, na verdade, o que acontece? Tem o lado negro da usada. Qual o lado negro da usada? É a galera que não trabalha pra usada que burla a usada. São a galera que se formou junto. Entendi. Entendeu? A galera que se formou junto. Pô, conversando uma vez com o cara com o Cassino, um fã, cara. O cara me seguindo. O cara, depois da luta do Diego, o Diego perdeu a final. Inclusive, o cara tava bombado. E aí o puta, ele passou assim e ficou... Pô, posso parar contigo aí, cara? E tal. Pô, achando, não sei se o cara tava... O que ele queria. Aí começamos a conversar. O cara dizendo que ele era farmacêutico, cientista e o caralho e tal. Aí ele começou a falar de... Meu irmão, eu viajei no assunto do cara. Esteroide. Esteroide. Aí ele falou, pô, tu acha que tem como burlar a usada? Aí ele começou, pô, cara, tá de sacanagem. Claro, pô. Ele falando? Claro, é, ele falando. Claro que tem. Que dá pra burlar o saco. Claro. E você acredita que dá pra burlar? Com certeza. A explicação que ele tava me dando... Porque os exames, cara, não é que vai dizer ali que você tomou... A forma meio que grosseira falando. Você tomou uma bomba e você fez o exame ali, não é que o exame vai dizer assim... Ah, ele tomou isso. Entendeu? É a forma que eles pegam o exame e é meio que uma geometria. Entendeu? A linha de sangue tá ali, aí se o círculo encaixar ali, né? Eu não lembro se não encaixar ou se encaixar, e o cara tomou ou não tomou. Eu entendi. Passaporte biológico, mais ou menos isso. Meio que o passaporte biológico, entendeu? E ele me falando que tem coisas que você pode mascarar o exame quando você faz o exame naquele momento. Entendeu? É uma substância que ele bota no chiclete. Aí o cara dá o chiclete pro cara, o cara vai te fazer o exame, tu mastica o chiclete ali. Só enrola o cara, dá uns 30 minutos. Entendi. Pra entrar no teu sistema e quando você for lá mijar ou for coletar o sangue... Não vai ter nada. Não vai ter nada. Mas isso... E eu já vi dizer também que são pessoas assim de altíssimo sigilo pra você contratar eles. Entendi. Entendeu? E é uma grana violentíssima. Imagina o Brasil. É de 5 a 10 mil dólares por semana. É mesmo? É. É um lado negro que tem e que a galera faz. Porque tem uma galera aí que roda e aí vai ver... Não, era traço no suplemento. Tem. Acontece. 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 Mas tem muito também que joga na conta do traço do suplemento. Não tem, Jucão? Sim. Porra. Sim. O cara que é atleta... Sim. Mas acontece. Acontece. Sim, eu acredito. Eu acredito que na... Ó, de repente no estado... Porque a maioria é manipulado, né, cara? Entendeu? E tá aí, outra vivência. Eu conheço pessoas que trabalham em laboratório de manipulação. É um centrífugo ali que faz a porra toda. Tu acha que o cara é puto, doido, pra ir embora, ele vai limpar? Tá doido, não? Por exemplo, a substância, ele pega a substância, as cápsulas ficam embaixo, ele passa uma régua, o pozinho entra nas cápsulazinhas, vamos dizer, de uma substância proibida. Pode ter traço. Entendeu? Aí acabou. Aí ele faz lá, 500 comprimidos daquela substância. Aí depois ele vai fazer uma substância que não seria que um atleta de repente vai tomar. Fica uma pequena substância. Geralmente, quando o cara cai no exame, é um traço muito pequeno, que não é nem considerado, que não vai nem ajudar ele no doping. Mas não é a picograma do John Jones. É, aí vem essa picograma aí, né? Entendeu? Isso aconteceu com o Pezão, o Marco Rogério Pezão, o Cigano. Sim, sim. Entendeu? O Cigano foi diurético, pô. É, diurético. A quantidade que caiu no exame do Cigano não era nem considerável diurético, mas estava no traço. Pra mim, a pior parada foi a do Liotto. Ele falou que estava tomando, a parada dele não melhora em nada a performance, DHEA. DHEA, pô. Você vende, compra na farmácia, na CVS, qualquer lugar. E o cara tomou-lhe um gancho de dois anos, eu falei, porra. E o Crocopio também, ele assumiu que tomou um negócio, né? Aí foi punido, aí ele fez o exame, o exame deu negativo. É mesmo, cara? É, uma época que o UFC suspendeu ele, pô. Que doideira, viu? Ele falou que tomou, mas meio que, não, tomei aí, não sei o que, não sei o que. Aí os caras fizeram o exame lá, o exame dele deu limpo, mas ele pegou o gancho porque ele tinha falado. De La Show rodou. De La Show, o De La Show estava tomando, estava tomando, é. Era, é pior? IPO. É. Eu acredito que ele também... Não é a primeira vez, só rodou agora. Não, claro que não, claro que não, pô. Mas acredito também que ele tem um trabalho ali por trás, uma pessoa que tem dinheiro que mandou ele tomar na hora certa. Sim. O IPO, o GH, são substâncias que são muito difíceis de você pegar. Difíceis. Entendeu? O meio que você tem que pegar na hora que o cara tomou. Por isso que a ousada faz esse exame de... Surpresa. É, de surpresa. Chega às sete horas da manhã, outra coisa também que... Nossa senhora. E tu tem que ficar avisando onde tá, né, bicho? Tu tem que dizer... É. Durante... De semestre. Todo semestre, você tem que dizer o teu horário do dia inteiro. Igreja, aula, treino. Se fizer uma viagem, tem que notificar. Tem que avisar. Eu tô indo pra Austrália, vou ficar tal, 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 vou ficar num hotel, tal. E lá eu vou treinar na academia, tal. Entendeu? Porque se você falhar ali, se os caras for lá e você não tá nesse horário, aí eles vão tentar entrar em contato com você. Se você encontrar eles, beleza. Mas se você não tiver, é como se fosse... Você tem uma advertência. Eu acho que três advertências, você é suspenso. Que bizarro. Ou duas, não lembra. Como se você tomasse doping. Caraca, bicho. Entendeu? O cara vai lá na tua casa, naquele horário que você disse que ia estar lá e você não tá lá. É como, tecnicamente, pode acontecer. Usado aí do governo? Não. Não, não. Particular. Particular. Tá aí esse fã que eu te falei que é cientista, que tem a brecha pra... Entendi. Entendeu? Entendi. Difícil, né? Você, de repente, é... Uma coisa assim, corrupção, de repente. Sim. Entendeu? Apesar desse cara falar que é um dos órgãos mais corruptos que tem. É mesmo? É. O cara, assim, dá pra ver que o cara, pô... Farmacêutico, entendeu? Ele trabalhava numa companhia grande de farmácia. Entendia tudo de... De bomba, de exame. Sim. Entendeu? De pós-ciclo, depois do ciclo. O que que funciona, o que que não funciona. Isso vai existir, cara. Pro resto da humanidade. Pro resto da vida, né? Tu viu, assistiu o Ícaros, os russos fazendo. Porra, meu irmão. A Rússia é... Pagando até hoje, eles não podem entrar como russos, ainda tem que ser... A delegação toda foi barrada. Todos os esportes. E vai, continua. Aí você vai falar que o americano é bonzinho. Claro que não. 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 Tem vários cientistas que, pô, trabalham no lado negro. Dizem, pô... Mas a galera que toma vai estar sempre à frente da galera que testa, né? Com certeza. Mas aí a ousada está sempre sabendo, né? Tanto é que eles fazem aquele... Põe o olheiro, né? O cara que rodou e não tem que ficar. E se você rodou, você reduz apenas se você caguetar. Sim. Se você caguetar, né? Aí negozou o John Jones lá. O John Jones. Logo depois ele rodou o maluco. E foi reduzido. Caguetou quem? Entendeu? Não estou falando, entendeu? Mas tem atletas que têm uma condição financeira porque... Claro. Claro. Entendeu? Claro. Sem dúvida deve acontecer. Entendeu? E tem os caras, como você falou, o Murilo, o próprio Michael Bisping. É o cara que o físico dele nunca mudou, meu irmão. Aposentado ou em ativa. Sim. Victor Belfort. Cara, esse foi a mudança mais sinistra que eu já vi em toda a minha vida, brother. Desde que rodou e... Mas não crucifico ele, não. Não, meu irmão. De hipótese alguma. Até porque quando o cara começou, valia. Entendeu? É. Né? Quando ele começou, não tinha essa. A galera... O FC12, se eu não me engano, né? Não. Pô, a galera jogava dentro. 100 quilos. O Colman. Como é que tu ia lutar com o Colman? O Marquê. Exatamente. Entendeu? Sim. Abriu o livro ali, mostrou e falou, né, cara? Escreveu o livro e falou o que ele tomava, o que ele não tomava. Sim, o Marquê, meu irmão. Porra, acabou, cara. Aí você falou do Victor. O cara, desde os 17, 18 anos da estreia lá, começa a tomar. Eu até entendo que esse cara, depois, quando chegou agora, 2013, que foi o ápice dele, ele devia ter dificuldade para produzir, o próprio corpo produzia testosterona e aí fazia uso do TRT. Porque quando valia, meu amigo, tu usava, tu usou muito tempo. Cara, olha só, isso tá uma febre lá agora nos Estados Unidos, a reposição testosterona. Isso pra todo mundo, pessoa comum. Pessoa comum, normal. Aqui também? Já tem já, né? Porra. Só que a diferença lá é que você não precisa ter um médico para abrir essas clínicas. Caralho. Você tem um cara de business bom, que entende do assunto, que vai saber como capitalizar os clientes, atrair os clientes pra você, ele abre a clínica, ele só precisa de uma assinatura do médico. Sério? Sério isso. Não precisa ter um médico ali? Não, ele precisa ter enfermeiras. Que doideira, brother. É praticionaire, que vai aplicar o soro, que vai aplicar a injeção. É, tem uma chance que a galera entra lá, senta, mete aqui e fica lá. Entendeu? Aí ele, e não só isso, cara, aí você chega lá, ele colher, ele, você assina os termos todos, aí manda você ir pra um laboratório. Aí no laboratório você vai lá, faz o exame de sangue, aí saiu o teu exame de sangue, né, essa enfermeira vai ver o teu nível de testosterona e dali ela vai manipular uma testosterona pra você, vai manipular uma vitamina B12, um aminoácido. Entendi. E não só isso, às vezes, cara, eles dão a seringa pra você aplicar em casa. Caramba. Entendeu? América zoada em algumas coisas. E eu tenho um aluno que ele tem uma clínica, ele conversa comigo e fala, ele tem a testosterona vindo, não sei de onde. Ele deve estar vendendo igual um louco. Pô, tá batendo cabeça. Só que o cara passa de 40 anos, é normal a testosterona dele descer. Sim, sim. Entendeu? Sim. Se o cara passou a vida inteira dele tomando testosterona, se ele parar de tomar a testosterona dele, ele vai descer radicalmente. Radicalmente. Então isso aí quer dizer que o cara, porque o cara tá com a testosterona baixa, ele tem que tomar a testosterona? Não necessariamente. Entendeu? Sim. Na vida do cara, o cara vai... Lógico. O ciclo normal é esse. Ele tá velho, qual a tensão de uma pessoa de idade, quando a idade vai chegando? Mais cansaço. Sim. Difícil. É recuperação lenta. Vai vir um endócrino aqui falar um podcast todo só sobre isso. Pô, legal. Vou assistir muito. Vou assistir. Vai falar só sobre isso. Então eu acho normal, né? O cara chegando à idade, ele vai fazer um exame de sangue pra ver os níveis dele ali de testosterona, de quer que seja, lá vai tá baixo. Sim. Aí entra esses laboratórios fazendo mágica. É então, mas eu sou leigo, não posso falar, não tenho propriedade pra falar sobre isso, mas os médicos sérios que eu perguntei falaram assim, cara, o número do exame só não é suficiente pra você recomendar a ninguém a reposição. Sim, acredito. Tem que ter sintoma. Acredito. Porque o número pode variar até de acordo com o sono que você teve na noite anterior, Acredito. Exatamente. Nível de treino. De treino. De comida. Exatamente. De desgaste. E aí quando a galera olha o exame e fala, toma, é meio... Com certeza. É meio perigoso, né? Por exemplo, pô, legal você falar sobre isso. Tô marcado pra fazer um exame de sangue. Aí eu vou pra academia, treino pra caralho. Vai aparecer baixo. Aí nem me hidratei muito. Eu acredito que você... Acredito eu quando você vai fazer ali o teu... Vai tá alterado. Depois de algumas horas, teu testosterona deve dar uma caída. Sim. Eu acho que de repente não vai dar se eu acabar de acordar de manhã cedo, do que parece que quando a testosterona tá mais alta, né? Os sintomas também de... Isso eu vendo podcast de doutores falando. Sim. Que os sintomas que a tua testosterona tá baixa é quando você não acorda com a ereção. Sim, sim. Falta de ereção. Falta de ereção. Parece que é o pico da testosterona de manhã. Sim. Quando você acorda, você acorda com a ereção, né? Aí você acha que você tem vontade de não banho e mijar, mas não é. A tua testosterona tá alta ali. Isso é um dos sintomas. Sim. Eu acredito que você vai ali fazer um exame de sangue. A enfermeira não pergunta. Você acordou de pau duro? Entendeu? Ela vai olhar o exame e vai te recomendar, irmão. Taca ali a testosterona pra dentro, cara. Taca a testosterona pra dentro. Tá absurdo isso lá, cara. É, meu irmão. E não te manipula. Dá pra você manipular em casa. Que doideira, meu irmão. Pode ficar no braço e tal. Onde você achar melhor aí. Tá, galera, porra. Aí você, meu irmão, tá ali, cansado. Velho, dá. Toma a testosterona, dá aquela energia. Fica. Tô em 20 anos de novo. Você vai ficar refém daquilo ali, cara. Fato. Entendeu? Porra, Jucão. Resenha. Porra, legal. Top, irmão. Ficaria aqui mais três horas conversando com você. Obrigado, obrigado. Seu moleque já tá rolando pelo chão ali, ó, brother. Vem aqui que ele queria aparecer. Chega aí, meu irmão. Vem rápido, cara. Futuro lutador de wrestling universitário lá dos Estados Unidos. É, aí. Dá um alô aí pra galera. Fala aí. Ah, eu tenho três câmeras aí te olhando. Escolhe uma. Fala aqui no microfone. Oi. Você sabe falar português? Sim. O que você sabe falar português? Tudo. Tudo o quê? Qual o melhor passeio que você fez agora, que você veio aqui no Rio de Janeiro? Jesus. Jesus Cristo? Foi legal? Muito. Mas o melhor vai estar por vir ainda. A gente vai pra praia agora, pra Rua do Cabo. Ih, cara. Vai pra Raial? Já conhece? Vai mergulhar? Fui lá pra Tailândia com o papai, treinando uma Itai lá. Fui na Tailândia também. Fui lá, foi por quê? Foi, foi. Pô, maneiro. Irado. Em dois anos eu fui quase oito vezes. Pipi naquela ilha lá. Fala sério. Animal. Fala sério. É, fui também... Chegou a treinar lá, não? Não. Não? Não. Foi só pra... Fui lá, meu irmão, com a minha esposa. Ela tava grávida de quatro meses. Mais perto que eu cheguei, fui no estádio ver uma luta. Porra, meu irmão. Você tem que ir pra ver. Não. Bangkok. Pô, legal. Espetacular. Atmosfera completamente diferente. Musiquinha, tambor. Tem um cara que eu... Tem um cara que... Cara, eu queria que você fizesse um podcast com esse cara. Quem é? Recomenda aí. É o Léo Elias. Fechado. Léo Elias. Vou te passar um contato. Quando ele estiver aqui no Brasil, ele mora lá na Tailândia mais de 12 anos, 10 anos. Perfeito, cara. Cara, é uma pessoa assim que o público brasileiro, lógico que os Muay Thai raiz conhece. Sim. Entendeu? Mas muita gente do público brasileiro não conhece. Pô, cara. O cara tem uma história de vida. Passa o WhatsApp desse cara que eu já vou fazer contato agora. Por favor, brother. Tá bom. Minha mãe é um cara que tem muita coisa pra contar. Sim. Entendeu? É um cara que... Porra, muita vivência. A minha conexão com a dele bateu. Maneiro. É um treinador do caramba. Fala talandês fluente. É mesmo? É. Mora lá há quanto tempo? Ah, tá mais de 10 anos já, cara. Por isso. Fui também naquele... 10, 12 anos. Santuário dos Elefantes lá. Como é que... Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. Cidadezinha. Conhece tudo. Fala. Entendeu? É... Pô, e treina os brasileiros pra ser campeão, cara. Dos... Lá. Lá. Pra ganhar dos talandeses. Ele tem campeão no... Cara, tem atleta dele que é... Não sei se chegou a ser campeão do Lupini, mas ganhou várias lutas, vários ranqueados. Exato. Campeão talandês, que é um cinturão mais difícil. O Emerson Falcão esteve aqui. Falou, cara, lutar o Muay Thai na Tailândia contra os talandeses é bizarro. O Emerson treinou com ele lá há um tempo. Foi? É. A galera que tá lá, todo mundo vai lá beijar a mão do Leon lá, que conhece. Maneiro. E é um cara super, super gente boa. E tem uma galera brasileira lá treinando que não quer, nem pensa, almeja ser campeão de UFC, nem nada não. Os caras querem ser campeão tailandês de cinturão da Tailândia. É mesmo, cara? É. É uma história bacana, bonita de você ver os brasileiros lá treinando. E ele treina vários. Ele treina tailandês, tailandês assim, pô, larga os filhos pra treinar com ele, entendeu? Ele é considerado os melhores treinadores estrangeiros que moram na Tailândia. E lá é o futebol da galera lá, né? Porra. Porra, lá tinha um bar, brother. Tinha um bar, é isso. A gente foi em Pipi, lá tinha um bar com ringue. Eu lembro desse bar. E a galera sobe e sai na porrada. Sai na porrada e ganhou um chopp lá. Do nada. Do é maluco. Americano, holandês. Sobe. Eu lembro. Esse bar ficava na esquininha lá da... Que doideira, brother. Não, é cultura, né? Eu ria pra caralho. E eles vão entrar com o MMA lá agora, né? É mesmo? É. O ano é perto, né, cara? De Singapura. É, mas o regional mesmo da Tailândia mesmo. Os caras que organizam o evento de Muay Thai vão começar a organizar o evento de MMA. Legal. Da Tailândia mesmo. Legal. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Claro, vai ser bom demais, cara. Porra, meu irmão. Obrigado pela resenha, meu irmão. Porra, eu que digo, cara. Eu que digo, a próxima, pô, com certeza eu gostaria de voltar aí. Pô, cara, vai ser um prazer, irmão. Pô, esse podcast, cara. Pô, Alexandre, né? Valeu, cara. Não é porque eu tô aqui, não, cara. Lá na América, quando eu tô lá, é minha Coca-Cola. Porra, obrigado, cara. É sentar e lá assistir do podcast. Obrigado, meu irmão. Entendeu? As pessoas que você convida aqui. Pô, só cara que tem a ver, assim, com a minha lineagem, entendeu, cara? Sim, sim. Pô, cara, é injusto. Me divirto. A parada começou no Rio. Como que não vai ter um podcast no Rio pra falar com você, galera? Forte, forte. Bom, a gente tem que, pô... Tem que valorizar, meu irmão. Com certeza, com certeza. E gostaria de ver outras figuras aqui também pra gente pôr. Cara, me passa o contato. Com certeza. A gente troca a ideia. Pô, Aldo, né? O Aldo. O que tá faltando pro Aldo vir aí? Só ele querer, meu irmão. José Aldo. Gostaria aí, Aldo, pô. Vem contar um pouco aí da tua história, pô. Tu já fez o filme, mas, pô, é, né? Cara, ouvir da própria voz do cara não tem nada igual, meu irmão. Claro, claro. Fazer acontecer. Isso é bacana. O Dedé veio. Daqui a pouco ele vem também. O Dedé veio, claro, assistia do Dedé, assistia do Carlão, Murilo, assisti todas, cara, praticamente. Obrigado, irmão. Um abraço, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Boa. Boa. Boa.